A número regimental declara aberta a primeira reunião especial da Comissão de Cultura da Quarta Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do artigo 132, parágrafo 1º do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. A presente reunião destina-se a discutir o projeto de lei número 2976, barra 2021, do governador do Estado, que altera a lei número 22.944, de 15 de 1 de 2018, que institui o sistema estadual de cultura, o sistema de financiamento à cultura e a política estadual de cultura viva, e dá outras providências com a finalidade de subsidiar sua tramitação. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Neste debate, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Sob a presidência do deputado Bosco, presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e autor do requerimento que deu origem a este debate, convidamos a participar da mesa de abertura os seguintes convidados. Estão presentes os deputados professor Wendel e Mauro Tramonte. Presente também Cláudio Bianchini, diretor de comunicação e sustentabilidade da CEMIG. Registramos também as presenças de Leônidas Oliveira, secretário da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Seculti. Oscar Lopes da Silva, vice-presidente de Administração e Planejamento, Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Estão também presentes na mesa de abertura os expositores e debatedores. Janaína Amaral Pereira da Silva, superintendente de Fomento Cultural, Economia Criativa e Gastronomia da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Seculti. Sérgio de Paula e Silva Júnior, secretário municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de São José da Lapa e presidente da Rede Estadual de Gestores de Cultura e Turismo. José de Oliveira Júnior, diretor da Diretoria de Economia Criativa, secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Também presente, Ariane Ribeiro, vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural, CUNSEG. Xisto Simã, artista, produtor, ativista cultural e coordenador do Circo Volante. Nesse momento, recebiremos o vídeo do Hino Nacional, apresentado pelo violeiro Chico Lobo e o tenor Tata Simpa. Nesse momento, recebiremos o vídeo do Hino Nacional, apresentado pelo Violeiro Chico Lobo e Turismo, ouvindo o Ibiranga às rochas plásticas de um povo heróico, bravo, retumbante e o sol da liberdade em raios fúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, sou intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Espera, és forte, impave no colosso E o teu futuro espelha esta grandeza Terra adorada, entre outras mil És tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe gentil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil, ó pátria amada Deitado eternamente em berço esplêndido Ao sul do mar e à luz do céu profundo Furas, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus sonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se erres da justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada, entre outras mil És tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Com a palavra, o deputado Bosco Presidente da Comissão de Cultura Da Assembleia Legislativa de Minas Gerais E autor do requerimento que deu origem a este debate público Que a partir deste momento Conduzirá os trabalhos Bom dia A todos e a todas Eu quero Inicialmente Fazer aqui um agradecimento Muito especial Primeiro a Deus Por estar nos permitindo Iniciarmos aqui mais um debate público Em prol da cultura de Minas Gerais Agradecer também Os deputados que compõem conosco esta Comissão de Cultura Deputado Vice-presidente desta comissão Professor Wendel Também Saudar e agradecer a participação remota do deputado Mauro Tramonte Saudar aqui e agradecer A presença Do Xisto Siman Artista, produtor, ativista cultural e coordenador Do Circo Volante Saudar e agradecer Também a presença muito especial Que muito nos honra Neste debate público Do nosso secretário de Estado de Cultura E Turismo Leônidas Oliveira Também saudar e agradecer A presença do José Oliveira Júnior Diretor Da Diretoria de Economia Criativa Da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo De Minas Gerais Saudar aqui e agradecer A presença Aqui entre nós Aqui do Diretor de Comunicação da CEMIG Cláudio Bianchini Que também nos brinda aqui com a sua presença Saudar e agradecer O Sérgio Paula Silva Júnior Secretário Municipal de Cultura e Turismo Esporte e Lazer De São José da Lapa E presidente da Rede Estadual De gestores de Cultura e Turismo Agradecer também a presença Da Janaina Amaral Pereira da Silva Videoconferencista Agradecer também a presença Da Ariane Ribeiro Vice-presidente do Conselho Estadual De Política Cultural E também A presença do nosso subsecretário Da Subsecretaria de Cultura Da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo Igor E agradeço também a presença Do vice-presidente de Administração e Planejamento Do Conselho Regional De Contabilidade de Minas Gerais Oscar Lopes da Silva A todos os presentes, convidados O nosso muito obrigado É com muita Alegria e satisfação Que estou Tendo essa grande oportunidade De participar Deste debate Com importantes representantes Da nossa cultura de Minas Gerais Novos caminhos Para a descentralização Das políticas culturais Em Minas Gerais Onde vamos discutir O projeto 1976 Barra 2021 Que altera a lei 22.944 De 15 de janeiro de 2018 A lei que institui O sistema estadual de cultura O sistema de financiamento A cultura E a política estadual De cultura viva E da outras providências Tenho a honra De presidir a comissão De cultura Da Assembleia de Minas Gerais Há sete anos Sempre em parceria Com os deputados Que compõem Esta comissão Os diferentes segmentos Culturais De Minas Gerais Com o Conselho Estadual De Política Cultural E com os diversos órgãos E entidades Responsáveis Pela política cultural Do nosso Estado Nessa trajetória Criamos Excelentes parcerias Com destaque Para que viabilizou A aprovação Do Plano Estadual De Cultura Transformando-o Na Lei 22.627 De 31 de setembro de 2017 E a Lei Atual 22.944 De 2018 E a Elaboração Da Minuta Do Plano Estadual Do Livro Leitura Literatura E Bibliotecas De Minas Gerais Realizamos Encontros Visitas técnicas Debates públicos Audiências Fóruns técnicos E diversas iniciativas Para discutir E aprimorar A política pública De cultura Sempre abertos E comprometidos Com a transparência Das informações E com o necessário diálogo Para superar Os desafios Que muitas vezes Se impõem Durante a jornada A pandemia Do Covid-19 Que ainda Nos afeta Mas Que abateu Sobremaneira A pujança De nossa Atividade cultural Que é fundada No encontro E nas trocas Exigiu Da nossa presidência E desta comissão Da comissão De cultura Uma série De ações Propositivas Lutamos Junto Pelo Descontinamento Dos recursos Do fundo estadual De cultura No comitê Extraordinário Covid-19 De Minas Gerais O projeto De nossa autoria Que deu origem A lei 23.651 De 4 de 6 de 2020 Incluiu Ações Emergenciais De fomento As cadeias Produtivas Da cultura Mediante A antecipação De recursos A flexibilização De prazos E a adoção De procedimentos Simplificados E por vias Remotas Para a seleção A avaliação E a prestação De contas De projetos Apoiados Pelo FEC Pelo Fundo Estadual De Cultura E também Pela lei De incentivo De fomento A cultura Para beneficiar Agentes E grupos Culturais De Minas Gerais Acompanhamos E apoiamos O debate Da lei Aldir Blanc No Estado Agindo decisivamente Para convencer Prefeitos Vereadores E a Se enganjarem No processo De sua execução E com o apoio Da presidência Da Assembleia Do nosso Presidente Agostinho Patrus Convocamos Órgãos De controle Para acompanhar E apoiar Essa execução Destacamos Aqui Nessa discussão Sobre a lei Aldir Blanc Uma participação Fundamental Do nosso Secretário De Cultura E Turismo Secretário Leônides de Oliveira Também Desde o início Da pandemia Buscamos alternativas Para flexibilizar E ampliar A capacidade Do Fundo Estadual De Cultura E da lei De incentivo E fomento A cultura Para que Atendessem As demandas Das áreas E segmentos Da cultura Durante O pós Durante E após O pós Pandemia Para isso Apresentamos Outra proposição Projeto De lei 2014 Barra 2020 Naquela ocasião Tivemos A intenção De ampliar O único Mecanismo Que poderia Ser alterado Por meio De lei De iniciativa Parlamentar A lei De incentivo E fomento A cultura Nessa ocasião Destaco Que havia Ainda Uma Indefinição Do novo Secretário De Cultura E Turismo Em Minas Gerais No caso No caso Do FEC Por se Tratar Do fundo Público Na sua Alteração Depende Lei De iniciativa Do governador Pois Portanto Fomos Positivamente Surpreendidos Com o compromisso Assumido Pelo Novo E atual Secretário De Cultura E Turismo Leônidas Oliveira De Debater Uma alteração Mais completa Na vigente Lei 22.944 E 2018 Cumprindo O dispositivo Da própria Lei Que determina A sua Reavaliação Ao fim Do segundo Ano De vigência Em 4 de 8 De 2021 Chegou Finalmente Para apreciação Do parlamento Mineiro O projeto De lei 2.976 Barra 2021 Do governador Que altera A lei 22.944 De 15 De 1 De 2018 Que institui O sistema De cultura O sistema De financiamento Da cultura E a política Estadual De cultura Viva E da outras Providências O projeto Foi distribuído Para a comissão De constituição E justiça De cultura E de fiscalização Financeira E orçamentária Assim que a comissão De constituição E justiça Concluir A sua análise A proposição Virá para receber Parecer Na comissão De cultura Momento Em que iremos Debatê-la Com a sociedade Os segmentos Culturais Interessados Como sempre Fizemos Na apreciação De proposições Relativas A política Cultural Do nosso Estado De Minas Gerais Hoje Ressaltar Ressaltar A nossa Antecipação Deste debate Pois O projeto Ainda está Sobre a apreciação Da comissão De constituição E justiça E justiça Mas tendo em vista A necessidade Da apreciação O mais rápido Possível E aprovação Deste projeto Para que realmente O governo Do estado Através da Secretaria de Cultura E turismo E turismo Possa colocar Em prática Este projeto De centralização A Cultura Nós estamos Antecipando Este nosso Debate público Para que os Nossos promotores Para que os Nossos artistas Para que todos Os segmentos Da cultura De Minas Gerais Da mais diferentes Regiões Do estado Possam Dar a sua Contribuição Através Desse debate Público De hoje Para que nós Já tenhamos Nesta comissão Essas propostas Já lapidadas Para inserirmos Neste projeto Assim que este projeto Chegar Na comissão De cultura E já estamos Fazendo todo o empenho Junto a Comissão De constituição E justiça Para Que ele possa Ser apreciado O mais breve possível E encaminhado A esta comissão Já fizemos Contato com o presidente Deputado Sávio Sousa Cruz E também com o relator Deste projeto Na comissão De constituição E justiça Glaicon Franco Para que realmente Este projeto Possa ser apreciado O mais rápido possível Então estamos No aguardo Desse projeto Mas enfim Hoje já teremos Caro professor Wendel Caro Mauro Tramonte Secretários Convidados Já teremos Essa grande oportunidade De avançarmos Para quando este projeto Chegar aqui Nesta comissão De mérito Nós já tenhamos Nessas propostas Para o aprimoramento Deste importante projeto Então fica aqui Pois Os meus cumprimentos O nosso reconhecimento Do trabalho Já iniciado Dentro dessa Proposição Do Decentra Minas Decentra Cultura Pelo nosso secretário Leônio de Julio Vieira Toda a sua equipe O CONSEC Enfim Todos aqueles Que participaram De uma forma direta Indireta Na elaboração Dessa proposição Para que nós Possamos fazer Com que essa lei Possa de fato Ser uma lei Que venha Fortalecer Ainda mais Todos os segmentos Da nossa cultura De Minas Gerais Passamos a palavra Então ao Wendel Mesquita Professor Wendel Mesquita Vice-presidente Da Comissão de Cultura Para as suas saudações Muito bem Quero aqui Desejar um bom dia A todos Que estão Nos acompanhando Aqui pela Pela internet Por essa transmissão Tanto no portal Da Assembleia Quanto aqui também Na rede interna Os participantes Quero agradecer Aqui também O nosso presidente Deputado Bosco Pela iniciativa De trazer em discussão Esse importante projeto Que é o 2976 Barra 2021 Que traz exatamente Essa construção De descentralizar Continuar a descentralizar A cultura em Minas Gerais Quero aqui Cumprimentar Nosso secretário De Estado De Cultura e Turismo Leônidas Oliveira E inúmeras vezes Deputado Bosco Leônidas Vem nos trazendo Esse pedido De urgência Na tramitação Do projeto 2976 Nessa casa E aqui Como deputado Bosco Presidente dessa comissão Já disse Nós vivemos Um momento difícil No Brasil Em Minas Não foi diferente E aqui na Assembleia Nós tivemos Também um prejuízo No andar Dos trabalhos Aqui das comissões E todos sabem Também Tem um projeto Aqui na casa Trancando a pauta Já há algum tempo Que é O RRF E esse projeto Também Em caráter de urgência Estava travando a pauta Trazendo Aí um grande prejuízo Na tramitação De outros projetos Uma vez que Precisava ser apreciado Para que pudesse aí Destrancar a pauta No intuito De apreciar Outros projetos Mas Não foi uma Nem duas Foram diversas vezes Que nós tivemos Lá na CCJ Até com o nosso Pró-presidente Agostinho Que a gente Agradece Todo o esforço De colocar em votação Nessa casa Projetos importantes Então várias vezes Estivemos lá E a gente acredita Que nesse ano De 2022 Agora Com a retirada Da urgência Do RRF E chegando a casa O projeto De recomposição Salarial Cláudio A gente Vai ter um avanço Na tramitação Do projeto De lei 2.976 E aqui eu quero Parabenizar Toda a secretaria De cultura Nosso subsecretário Igor Mais uma vez Nosso secretário Leondas A Janaína Que está agora Na superintendência Também Da secretaria E dizer que Por parte Da secretaria De cultura E turismo De Minas Gerais Houve um esforço Hercúleo Um esforço Muito grande Para esse projeto Vir aqui para casa E eu sei Que há aí Um grande apoio Dos movimentos Do Conselho Estadual De Cultura E tantos outros Movimentos Para que esse projeto De lei Seja aprovado E sancionado Pelo nosso governador Zema Mas toda a espera Que a gente Está vivenciando Vai valer a pena Porque esse projeto Ele traz Na sua essência Toda uma construção Da história cultural De Minas Gerais Que precisa Cada vez mais Chegar nos rincões De Minas Precisa chegar No Vale do Jequitinhonha No norte de Minas No Vale do Mucuri E esse projeto Traz com maestria Essa descentralização Que vai fortalecer A cultura No interior de Minas Então parabéns Secretário Leondas Pela sua conduta Parabéns Por ter enviado A casa Esse projeto Grandioso E que vai modificar O sistema cultural No nosso estado De Minas Gerais Quero cumprimentar Aqui também O amigo Cláudio Bianchini Diretor de comunicação Da Semig Deputado Bosco Estávamos conversando Com ele agora há pouco Daqui a pouquinho Ele vai também Trazer novidades Que foram implementadas Na Semig Nessa democratização Do incentivo cultural Da Semig Para diversos grupos Em Minas Gerais Então a gente fica feliz Conhecendo sua história Viu Cláudio Toda a sua maestria Da iniciativa privada Onde você passou Você deixou um legado De bem De transformação Positiva Sempre com entusiasmo Com garra Com galhardia E não é diferente Esses meses Que você já está Aí à frente Da diretoria A gente vem Acompanhando O seu trabalho E estamos muito felizes Por tudo que você está construindo E temos certeza Que você na diretoria De comunicação Da Semig Que envolve também A parte de incentivo cultural Nós teremos um crescimento E os grupos culturais Terão também Um fortalecimento Desse trabalho Que você está desenvolvendo E que vai ser cada vez Maior e mais forte Quero cumprimentar aqui Os presentes também Meu amigo Sérgio Secretário de Cultura De São José da Lapa Que é um grande entusiasta Da cultura mineira Um grande protagonista Dos secretários De Minas Gerais E está sempre construindo Foram várias vezes Bosco Que o Sérgio Ligou para mim Ligou para você Pedindo essa força Pedindo esse nosso empenho Aqui na votação Do projeto Na tramitação Do projeto Aqui nessa casa O 2.976 Então parabéns Sérgio Por todo o seu trabalho Cumprimentar também O Zé Júnior de Oliveira Que passou pela prefeitura Deixou uma marca muito positiva E hoje no estado Na diretoria de economia criativa Também vem fazendo com maestria Um trabalho diferenciado Cumprimentar Ariane Vice-presidente do CONSEC A qual eu cumprimento Todos os membros Xisto também Artista, produtor E na pessoa dele Cumprimento todos os artistas Aqui presentes Cumprimento também O Teco Nosso prefeito De Itapcirica Que preside A Associação das Cidades Históricas De Minas Gerais Esse grandioso prefeito Que vem fazendo Um trabalho diferenciado Nessa associação Prefeito que está deixando Uma marca indelével Prefeito que merece Todo o nosso aplauso Cumprimento também A Madalena Que sempre acompanhou Os trabalhos dessa comissão Nossa presidente Do SATED E o Oscar Também vice-presidente De Administração E Planejamento Do Conselho de Contabilidade Minas Gerais Para terminar Quero dizer Deputado Bosco Que essa comissão Nunca se furtou De debater Aqui nessa casa Todos os projetos Importantes Para Minas Gerais Cláudio Secretário de Cultura Leondas Sempre teve uma O quanto o secretário De Cultura De Cultura Em algum município Investiu Investiu Os municípios E Aldeblanc Que nessa casa Foram dois dias Foram dois dias De debate Que após aquele momento Aqui Nesse mesmo auditório Nós tivemos um avanço Considerável Na evolução Onde os recursos Foram destinados Onde nós destravamos As partes burocráticas Do Estado Dos municípios E hoje andando Por esse Estado Bosco Eu sei que você anda demais Não só no Triângulo Mas por esse Estado Afora E você tem compartilhado Comigo O tanto que você está Vendo A coisa acontecendo Que foi através Da Lei Aldir Blanc Quantas lives Quantas intervenções Culturais aconteceram Quantos incentivos Aconteceram Está aqui o Sérgio Que não me deixa mentir Nosso secretário São José da Lapa Estive lá recentemente E visualizei O quanto o Sérgio Construiu E ajudou Os grupos culturais Da cidade Com a Lei Aldir Blanc Que não foi diferente Nos outros municípios Com os outros secretários De cultura Então agora é avançar Vamos para frente Se Deus quiser Nesse ano de 2022 Aprovar esse projeto Para construir A descentralização E continuar apoiando Tudo que for positivo Para a cultura Do nosso Estado E agora passamos A palavra Ao deputado Mauro Tramonte Membro da Comissão De Cultura Para suas saudações Muito bem Bom dia a todos Senhoras e senhores Excelentíssimos Deputados Bosco Wendel Eternos combatentes A cultura Do nosso Estado Estimado secretário Leônidas Também O incansável Guerreiro O Igor Subsecretário Também Estamos aí sempre Em sintonia Para trocar Algumas ideias E eventos Aqui instando também Meus cumprimentos Aos demais Participantes Desse evento Bem Olha com grande Alegria Que nós participamos Então nesse momento Debate Reflexão Pelos novos Caminhos Das políticas Culturais Em Minas Gerais E o nosso Decentra Cultura Bom eu digo isso Porque desde a primeira Vez em que O excelentíssimo Secretário Leônidas Aí Nos trouxe Esse tema Imediatamente Nos aproximando E recebemos também De braços abertos Diante aí Da A valorização Da cultura Mineira Em todo o território E todos os povos Que a revelam Não só Uma parte Não é mesmo Leônidas Abraçamos ainda Por saber Que a cultura Do nosso Interior Receberá O necessário Estímulo Para manter Nossas tradições Suas tradições Ainda crescer Desenvolver E atrair Financiamentos Aí para toda A sua cadeia Produtiva Não só Belo Horizonte Região metropolitana Mas também O interior Que necessita E necessita Demais Muito Da nossa atenção E isso porque Recentemente Nós aprovamos Com a participação Dessa comissão De cultura O projeto de lei Número 1247-2019 Que é da nossa autoria Transformando Em lei Número 23556-2020 Que reconhece Como relevante Interesse cultural Do nosso estado A folia de reis De um congato Portanto Culturas Que na maioria Das vezes Estão no nosso Aí interior E precisam De estímulos Para manter Suas tradições Ademais Como presidente Da comissão De turismo E gastronomia E também Comemoro Esta proposta Ao saber Que o seu texto Contempla aí A cultura alimentar E a gastronomia Do nosso estado Eles estarão aí No rol Das políticas públicas Que serão apoiadas Pelo sistema De financiamento A cultura Isso é muito Interessante E muito importante Isso é algo Extraordinário E com certeza Fará diferença Na vida Aí de muitas Pessoas Especialmente Interior Pois aí Nós sabemos Que vivem Na manutenção Da nossa cultura Alimentar E geram muitos Empregos de renda Atraindo muitos Admiradores Para todo o nosso estado Em busca das maravilhas Da nossa cozinha mineira E da nossa cultura Ontem eu estive No sul de Minas Eu passei Em vários locais Aí Passei também Ali na Na região De Campos Gerais Passei na região De Alfenas Eu vi ali O pessoal Voltando A As festividades Voltando A frequentar Que como o professor Wendel Mesquita disse A região Do De Furlas Eu fiquei muito satisfeito Em ver Que o pessoal Ali Está correndo O pessoal Já está ali Se divertindo A água Já subiu E eu vejo isso Com muitos bons olhos Porque Na realidade A gente A gente está atraindo Mais turistas A gente está atraindo Mais Para a nossa cultura Para o nosso turismo A diversificação Da nossa cultura Isso traz dinheiro Isso traz aí Dividendos Traz muitas coisas boas Para o nosso estado Quero parabenizar aqui O nosso querido Presidente Bosco Pela iniciativa Nesse debate Desejando aí Um proveitoso debate A todos os participantes Agradeço Estarei aqui As ordens Um abraço Abraço ao Ender Um abraço ao professor Bosco E vamos que vamos aí Eu estou de bom aí E que todos tenhamos aí Uma ótima participação Nesse grande debate Que é de sumo Suma importante Interesse muito grande Para o nosso estado Porque a nossa comissão De cultura O Bosco O Ender E os demais participantes Sabe Como o trabalho é feito Como nós levamos Com grande seriedade Tudo isso Em todas as nossas reuniões E principalmente Fora delas também Porque a gente está sempre aí Fazendo com que Novas ideias surjam E estamos captando Novas ideias também Para levar para a nossa Comissão de Turismo Um abraço a todos Muito obrigado Sr. Presidente Passamos agora a palavra A Leone das Oliveiras Secretário da Secretaria De Estado de Cultura E Turismo Para as suas considerações Agradecemos e registramos Também a presença Do deputado Dalmo Ribeiro O microfone Do secretário Está fechado O secretário Por gentileza Liberar o microfone Do secretário Leone das Ok Muito obrigado Deputado Bosco Um bom dia Presidente E muito Muito obrigado Pelo esforço Sabemos Das questões Todas Que O último ano Teve De trancamento Da pauta Mas sempre A comissão De cultura Atenta E buscando Modos De Viabilizarmos Esse debate Consequentemente A aprovação Ou não Desse PL Logo que agora Foi possível Prova disso É que nós estamos aqui Pedir desculpas Porque não estamos aí Porque a nós Foi dito que Só poderíamos participar De forma online Eu agora Pedi ao Igor Que vá para aí Também Com José Júnior Mas Estamos todos aqui E gostaríamos De estar aí Parece que houve Uma questão Que Um dia de desentendimento Enfim Mas eu mesmo Acabei Eu recebi um e-mail Semana passada Que não seria possível A presença Bom Deputado Bosco Deputado Endel Deputado Tramonte Que sorte Minas tem De ter Homens De ter Homens públicos Pessoas humanas Da qualidade De vocês Eu acredito Que O Estado Que tem Todo esse apoio Da casa Legislativa Que é fundamental Fundante Para todos os processos De estruturação Das políticas públicas No Estado De Minas Gerais É um Estado Que tem sorte O comprometimento Eu digo Dos três Bosco Endel E Tramonte De forma Muito especial Vocês três Tem sido Fundamental Para o crescimento De centralização Da cultura No Estado De Minas Gerais Queria dizer Da importância Dessa transversalidade Que foi criada Com a Comissão De Turismo E Gastronomia Visto que 71% Do nosso turismo É um turismo Cultural Daí a importância De estarmos Trabalhando juntos Prova disso São Os momentos Como esse De hoje Com as duas Comissões Juntas Unidas em prol Em prol Do desenvolvimento Da cultura O turismo Eu costumo dizer Eu falo isso Após muita análise Muitas Muitas andanças Em Minas Gerais Ele poderia ser Igual A economia Da cultura A economia Criativa Se nós Temos A punjança Da cultura Mineira Que é fundante Inclusive Da brasilidade Esse ano Que comemoramos Os 100 anos Da semana De arte Moderna E comemoramos O bicentenário Da independência No caminho Da estrada Real Onde se funda A cultura Brasileira Nesse barroco Primeira cidade Declarada Patrimônio Do mundo É com O modernismo Que se volta Para o Brasil Para o original Para a originalidade E um estado Cultural Onde tem Os seus produtos Que eu costumo Chamar de mineridades Aí eu digo Que é o queijo O doce Que é O congado Que é a festa Junina Que são as Festas Folclóricas Mais diversas Que nós temos No território Tudo isso Torna-se então A partir desse Fenômeno cultural Objeto de atração De turistas Quero saudar De forma Muito especial Ao meu colega Bianchini De fato Ele fez Uma transformação Tem feito Uma transformação Na CEMIG Surpreendente Parceiro De todas as horas Mas eu quero Chamar atenção Para uma coisa Que Bianchini Vem fazendo Magistralmente Que é fazer Com que a CEMIG Essa imensa Apoiadora Apoiadora Da cultura Mineira Que Que abrindo Ele vai falar Sobre isso Agora Abrindo Oportunidades Mais equilibradas Para a participação Para a participação Plena A maior patrocinadora Não A descentralização Ela é fundamental E quanto mais E eu acredito Que os senhores Deputados Concordam Comigo Porque andam Por Minas Gerais De uma forma Também Muito presente Aos municípios Que cheguem Os recursos Da cultura Ao interior Que Belo Horizonte Possa Com a sua Grandeza cultural Com seus vários grupos Com a sua excelência Possa Caminhar Pelo interior De Minas Gerais Possa Mostrar O que tem Para aqueles Que não tem 90% Da população Mineira Nunca foi Ao teatro O teatro Por exemplo Está muito restrito Ainda Nas grandes cidades E em Belo Horizonte É preciso formar Grupos Do teatro Pelo interior É preciso formar Grupos De dança Pelo interior Grupos novos De circo O Xisto Está aí Com um circo Belíssimo Em Mariana Entre Mariana E Ouro Preto Levar os recursos Para o interior E essa lei Vai propiciar isto Significa Por exemplo Fazer com que Os 80 milhões Que sobrou Este ano E os mais De 80 milhões Este ano Que passou E 2020 Possam ser Distribuídos Pelo território E também Pela capital Belo Horizonte Os recursos Os recursos Quando eles Sobram E nós temos Este ano 120 milhões E até agora Nem 18 milhões Foram captados Ou seja Este ano Ainda vai ser Mais caótico Ainda E no momento Onde nós temos Problemas De toda a ordem E sobretudo Agora Que é preciso Retomar Com grande força A cultura No estado Fazer com que Esses recursos Cheguem É importantíssimo O José Júnior E o subsecretário Igor Eles vão mostrar Os números Para vocês Vão mostrar Os 95% Que ficam Ainda centralizados Em Belo Horizonte E sobretudo Na regional Centro-Sul Eles vão mostrar Para vocês O que a lei Aldeblanc Trouxe E nós fizemos Uma análise Muito interessante Sobre a lei Porque foram 300 milhões Distribuídos E ela Fez Com que Não só No estado De Minas Gerais Mas no Brasil 75% Dos municípios Do país Recebessem Pela primeira vez Na história Recursos Para a cultura Então Fazer com que Os recursos Cheguem Que as gerais E não somente As minas Eu tenho usado Esse conceito Para falar Da mineridade Como um todo O Jequitinhonha O norte Onde os recursos Não chegam De forma Quase Nenhuma É fundamental É questão De justiça Social É questão De propiciar O direito Da cultura De fazer A descentralização Que é Meta Principal Do plano Estadual De cultura Quando Quando o CONSEC E eu agradeço Ao conselho Estadual De cultura E aos seus membros Propôs Esse projeto Vamos lembrar Que é uma proposição Do conselho Claro Que nós Tivemos Acompanhado Todo o tempo Mas essa revisão Também cabe Ao conselho Nós Fomos atrás Para ajudar Instrumentalizar Com o meio De De uma conjuntura Política Dentro do governo Para que se viabilizasse Por exemplo Um grande avanço Que eu gostaria De destacar Aqui no Decentro e cultura Por que Que os recursos Nas cidades Do Jequitinhonha Ou no Triângulo Mineiro Onde 1.6% Dos recursos Chegam Historicamente Desses 150 milhões E do fundo Também O fundo Também Não descentraliza A localização Do fundo Ainda é Somente Na capital Quase Somente Porque Em cidades Médias Pequenas Há comércio Então nós Buscamos o exemplo Igor O secretário Igor Vai falar isso Com muita clareza O exemplo Da Unimed Que tenha cooperados Os seus médicos E faz um trabalho Belíssimo Em Belo Horizonte Porque nós Não podemos Ter E a lei Traz isso Que uma junção De empresas Como padarias Supermercados Pequenos Possam se unir Nas associações Comerciais Elevar o patamar Do ICMS E patrocinar Os seus projetos Isso vai fazer Com que Cidades E mais cidades Possam Entrar Nesse processo Ao trazer A lei de incentivo Podendo A contrapartida Podendo zerar A contrapartida Sobre tudo No momento De retomada É fundamental Fazer com que Os Podendo zerar De acordo Com o atendimento Daqueles que mais precisam Podendo Zerar Quando os projetos São por exemplo De interesse Da cultura popular Que por exemplo O congado Nem 1% Desse recurso Pega E nós temos Mais de 2 milhões De congadeiros No estado De Minas Gerais Eu acredito Que quando isso Tudo se resolver Os recursos Serão poucos E nós teremos Um outro momento Que é Fazer com que Esses recursos Aumentem Quero saudar Ao Teco A Ariane Ao Sérgio Da Rede Estadual Ariane Nossa vice-conselheira Agradecer Imensamente Pela parceria E dizer Para vocês Que o Decentra Cultura Ele tem Um outro Fator Muito importante Sobretudo Nesse ano Onde Já convido Vocês A uma reflexão Sobre isso Nós lançaremos O ano Da mineridade A mineridade Ela é Também Igual A cultura Ou seja Aquela forma De nos Posicionarmos No território Que um texto Do Guimarães Rosa De 1957 A Estaminas A mineridade Traz de uma forma Magistral Ao voltar O olhar Para a mineridade A secretaria E esse PL Quer Com que Haja Uma cultura De paz Uma união Entre os seus Territórios Para que as Desigualdades De acesso De direito A cultura Possam ser Diminuídas Acreditamos Realmente Que só Com Os municípios Mais distantes Junto com a Capital E todos De forma Mais igualitária Acessando Os recursos A mineridade A cultura Do estado De Minas Gerais Vai poder Crescer De uma forma Melhor Quando eu Chego Quando eu chego Nas cidades Pequenas E 90% Delas Nunca chegaram Recursos Da nossa Lei de Incentivo Realmente Me corta O coração Eu fico Isso foi Agonia Desse tempo E olha Que nós Andamos Mais de 10 mil Quilômetros Mês No ano Passado Mais premente Fica a necessidade De um olhar Apurado Finalizando Um olhar Apurado Sobretudo Para os Povos Tradicionais Quando eu falo Dos povos Tradicionais Eu estou Dizendo 2 milhões De cogadeiros Que não Acessam Os recursos E com Essa lei Poderão Acessar De forma Direta Sem necessidade De projeto Poderão Prestar conta Apenas Com o vídeo Que a Constituição Já se garante Porque eles São O projeto Não há como O congado Fazer projeto Uma vez que ele é O projeto E aí nós Podemos Falar do folclore Das manifestações Que nós temos Como a caretagem Que eu gosto De trazer Exemplo Em Paracatu Mas que ela se repete No norte No noroeste De Minas Gerais Inclusive No sul De Minas Cada um Com sua Expressão E seculares E que também Não acessam Recursos Fazer com que Isso aconteça E também Que o fundo Possa Receber Doações Para abrir Editais E doações De empresas Privadas Ou públicas É fundamental Eu tenho Comigo Há dois anos Eu posso dizer Isso aqui Porque já Me autorizaram A Natura Quer doar Dois milhões Para o fundo Estadual de cultura Semig Há dois anos Dois milhões E meio Mas é impossível Doar E desgravar O imposto De renda Para o fundo Para que a gente Possa abrir Os editais E distribuir Os recursos Porque essa A lei Ainda não permite Então a lei Ela é muito Importante Eu tenho Muita esperança Agora De que Ela vai Andar Porque a situação Como o deputado Bosco Nosso presidente Bem disse Ela é Agora É o momento E eu já agradeço A vocês Imensamente Dizer que a Secretaria De Estado De Cultura E Turismo Todos os nossos Funcionários Sistema Estadual De Cultura Nós estamos À disposição Nós estamos Trabalhando Com vocês Para O Direito A Cultura Fundamental Constitucional Possa ser De todas as mineiras E dos mineiros Possa ser De todo o território De Minas Gerais E que unidos Repito Com a capital Que tem muito A ensinar Para o interior E tem a aprender Também Como eu tenho Aprendido Possamos juntos Hermanados Criar um Estado Cultural Onde o turismo Ganha A mineridade Ganha Porque as pessoas Vêm a Minas Pelas nossas Belezas Pelas cachoeiras Pelas cidades Do barroco Colonial Sim Mas elas Vêm a Minas Por uma coisa Que só Minas Tem A mineridade Esse entendimento De nação Estado Que bate no coração De cada um De nós Um profito Debate Estarei o dia inteiro Por conta Qualquer coisa É só chamar Passamos agora A palavra A Oscar Lopes Da Silva Vice-presidente De administração E planejamento Conselho Regional De contabilidade De Minas Gerais Para suas saudações Bom dia Deputado Bosco Em seu nome Eu cumprimento Todas as pessoas Que estão participando Desse evento Não estou acostumado A falar dessa maneira Sem politicamente falando Mas quero dizer Que o Conselho Regional De Contabilidade De Minas Gerais Se coloca à disposição Desse grande projeto A palavra contabilidade Geralmente É misturada Com o conceito De burocracia Mas a contabilidade Traz a vocês A segurança E a transparência De dados trabalhados Observei no projeto Anterior Na lei anterior Antes desse projeto Que a prestação De contas É clara E é transparente E o Conselho De contabilidade Dentro de uma autarquia Que é Pode promover A classe contábil A extensão E a necessidade A grande necessidade De Minas Desse projeto Trazendo a eles Capécia Com contabilistas Onde nós possamos Trabalhar Essa questão Da assessoria De prestação De contas Talvez De um planejamento Para essas instituições Que não estão acostumados A ter essa ordem Essa organização E nós então Podemos oferecer Isso aos mineiros E nós somos Mais ou menos 58 contadores Em Minas Gerais Tenho certeza Que todos Vão abraçar a causa Como nós abraçamos A causa Do FIA E somos o estado Que mais Conseguimos recursos Para a criança E o adolescente E o idoso No projeto Imposto de renda Com a resta federal Do Brasil Então o Conselho Regional de Contabilidade De Minas Gerais Se coloca à disposição De vocês Nós temos Vários eventos Várias comissões Do Conselho E podemos também Criar Um vínculo Muito forte Com essa questão Não só pela importância Que tem esse projeto Para Minas Gerais Como um todo Mas para as instituições Que muitas vezes Como o próprio Senhor Leônidas Acabou de falar Para a gente Na sua história Já são o próprio Projeto Igual com o Congado Mas que não tem Não tem às vezes Uma estrutura Não tem uma formação Que possa Prestar essas contas E nós Da classe contábil Podemos assessorar Sim A esses dois milhões De pessoas Que estão nessa questão Da cultura No Minas Gerais Então agradeço A participação E a oportunidade De estar falando Em nome do Conselho Regional De Contabilidade Desejo Que vocês Tenham sucesso Nessa empreitada De trazer A Minas Com maior facilidade Essa questão cultural Essa divulgação cultural Contem com o Conselho Regional De Contabilidade Minas Gerais Estamos à disposição De vocês Muito obrigado E passamos agora A palavra Cláudio Bianchini Diretor de Comunicação E Sustentabilidade Da CEMIG Para suas saudações Bom dia a todos Vamos lá Deputado Bosco Presidente da Comissão De Cultura Dessa Casa Deputado Professor Wendel Colega A quem agradeço É o convite Para estar aqui presente Saúdo também Os que participam Remotamente No Leônidas Oliveira Cumprimento a todos Que também participam Dessa sessão Eu agradeço O convite aqui Para a CEMIG Participar Dessa discussão De uma lei Tão importante Para o setor cultural De Minas Gerais Para que ela possa Ser debatida E aprimorada E fique de fato A altura da riqueza Cultural desse estado Como bem disse Nosso secretário É fundamental Que não só Os produtores culturais Os agentes culturais Que já tem Mais acesso Naturalmente A seus recursos Incentivados E mesmo Outras fontes De recursos Mas também Todas as demais As demais Representações culturais Desse estado Que elas possam Ser atendidas Pela lei E a CEMIG Tem consciência Da importância dela Nesse cenário cultural Como a maior incentivadora Da cultura De Minas Gerais Em alinhamento Com a secretaria De estado De cultura E turismo Do governo De Minas Até em busca De maior Transparência E sobretudo Maior acesso Aos recursos Incentivados E aos patrocínios Que a CEMIG Pode proporcionar Nós vamos publicar Um chamamento Agora em alguns dias Um edital De chamamento público No valor De 10 milhões De reais Para todas as áreas Do setor cultural De Minas Para todos Os setores E regiões Do estado De Minas Gerais Para que eles possam De fato Ter acesso Da melhor forma Possível Da forma mais Transparente possível Da forma democrática A esses recursos Vindos Das possibilidades De incentivo Que a CEMIG Proporciona Então Gostaria mais uma vez Só de registrar Esse chamamento público Em alinhamento Com a secretaria De estado De cultura E turismo Acho que é muito importante Para o setor cultural Nessa retomada Da possibilidade De eventos Nessa retomada Da vida cultural Do estado Que a gente possa Estar levando Esse incentivo E essa Sobretudo Dessa política Cultural Da CEMIG Da secretaria Do governo Do estado Para todas As regiões Do estado De Minas Gerais Como disse O secretário Mais de 90% Dos municípios Mineiros Sequer tiveram Acesso Aos recursos Vindo de leis Incentivadas E aí eu desejo Boa sorte Que essa casa E que essa comissão Consiga traduzir Da melhor forma Possível Essa possibilidade De acesso A todas As regiões A todas As áreas Da cultura Mineira Para que A gente Consiga desenvolver E dar uma resposta A sociedade Da nossa legislação A altura Da riqueza cultural Do estado De Minas Gerais Obrigado Bom dia Agradecemos Cláudio Bianchini Diretor de comunicação Da CEMIG Pela contribuição E participação E já Pelo anúncio Também Com relação Os novos investimentos De apoio À cultura E também Já acompanhando A proposta Do nosso secretário Leone De forma Decentralizada Isso é muito importante Que a CEMIG Como uma das maiores Apoiadoras Da cultura Em Minas Gerais Possa também Na secretário Decentralizar Também Esses investimentos Fazer com que Esses investimentos Possam chegar Lá na ponta Lá nos municipais Distantes também Porque A gente sabe Que A CEMIG Tem contribuído Tem participado Mas muitas vezes Os grupos As propostas Que chegam Até a CEMIG Às vezes Muitas das vezes São de grupos Mais Bem organizados Com maior estrutura E aí acaba Que A nossa cultura Viva Esses segmentos Que hoje Não tem uma Personalidade jurídica Acaba tendo Dificuldade De acessar Esses apoiamentos A cultura Então Agradeço Mais uma vez Pois não Se me permite Presidente Até uma boa Oportunidade De pedir E incentivar Que todos Esses agentes Culturais Por mais distante Que estejam Pela facilidade De resposta Ao edital Que ele é só Uma inscrição online Não precisa De nada Além disso Possam escrever Seus projetos Possam representar Suas regiões Não só Para a gente Conseguir levar Não só A cultura Valorizando Os aspectos As festas Os eventos As características Do Estado mineiro Mas também Como disse o secretário Leônidas Levar manifestações Culturais Até essas regiões Às vezes estão Carentes De teatros De artes plásticas De todas as manifestações Culturais em Minas Muito bom Mais uma vez Muito obrigado Ao Cláudio Bianchini E já vai a resposta Aqui Porque nós já estamos Tendo aí Várias participações De diversos Representantes da cultura Diversos municípios E já tivemos A participação Do Júnior Do Teatro de Unaí Município de Unaí Até solicitando O apoio Da CEMIG No incentivo Aos projetos Lá de Unaí Já que Existe uma hidrelétrica Lá em Unaí Então o Júnior Já está aí A resposta Do Cláudio Bianchini E queremos desde já Antes de fazer Aqui a A composição Da nossa Primeira mesa De debate E agradecer Já a participação Do Antônio Lá de Muriaé Da Sandra De Ouro Preto Marcelo Rocha De Governador Valadares A Bete São Gonçalo Sapucaí A Júnior De Conceição Do Mato Dentro Do Chibiu Lá de Ouro Preto E do Júnior De Unaí Que já estão Contribuindo Com sugestões Com indagações Isso é muito bom E este é o intuito Desse nosso debate público É que realmente Os segmentos culturais As pessoas que Fazem a cultura De Minas Gerais Possam contribuir Sobre a maneira Do enriquecimento Dessa proposta Do nosso Decentra Cultura Decentra Minas Gerais Bom Vamos A presidência Agradece A presença De todos os convidados Da mesa de abertura Que nesse momento Se desfaz Para darmos continuidade Aos nossos trabalhos E convido Os ilustres integrantes A tomarem assentos Nos lugares Reservados Pelo cerimonial Dando sequência Aos nossos trabalhos Passamos então A composição Da primeira mesa De trabalho Que tem como tema Articulação Institucional Participação social E sistemas Municipais De cultura Reestruturação Normativa Do CONSEC Transferência De recursos Aos municípios Para a insonalização E indução De políticas Culturais Locais E viabilização De instâncias Colegiadas Representativas A presidência Passa a convidar Os participantes Da mesa Convidando os seguintes Convidando os seguintes membros Como expositores Teremos aqui a presença Temos aqui a presença Do subsecretário de cultura Da secretaria de estado De cultura E turismo Senhor Igor Arsir Gomes Por gentileza Igor Queira Tomar assento Conosco Aqui na mesa Desde já Agradecemos Pela Pela presença Também Queremos já Já está conosco De forma online A Ariane Ariane Ribeiro Vice-presidente Do Conselho Estadual De Política Cultural Do CONSEC Ariane Muito obrigado Por ter aceitado Nosso convite E poder estar participando Conosco Desta primeira mesa De debate Temos aqui Também Os nossos convidados Como debatedores E já Destacamos aqui A presença Também De forma virtual Do nosso Secretário Municipal De cultura E turismo Esporte e lazer De São José da Lapa E presidente Da rede estadual De gestores De cultura E turismo Sérgio De Paulo Silva Júnior Muito obrigado Mais uma vez Sérgio Pela sua participação E também Temos a honrosa Participação Do Xisto Ximã Artista Produtor Ativista Cultural E coordenador Do Circo Valente Muito obrigado Xisto Por estar conosco Aqui Participando Desta primeira mesa Você também Sempre presente Sempre participando Efetivamente Conosco Aqui através Da nossa Comissão de Cultura Dando contribuições Importantes Muito obrigado Pela participação Queremos registrar E agradecer A presença Do nosso Diretor Da diretoria De economia criativa Secretaria de Estado Cultura e Turismo De Minas Gerais Que presente Conosco José de Oliveira Júnior Muito obrigado Júnior Pela presença Você também Nos brindará Com a participação Direta e efetiva Na segunda mesa Muito obrigado Pela presença E muito obrigado Pela contribuição Que você tem Nos dado Ao longo De todo esse trabalho Não só Com relação Agora O Decentra Cultura Mas Em todos os projetos Culturais Muito obrigado Seja sempre bem-vindo Agradecemos mais uma vez A presença Do Claudio Bianchini Diretor Da comunicação Da CEMIG E que tem Outros compromissos Muito obrigado Eu quero Ainda não sei Se encontra Conosco O José Oscar Bom O José Oscar O Cadê aqui O Oscar Cadê o Oscar Eu quero Agradecer imensamente Também A presença Do Oscar Lopes Da Silva Vice-presidente Da administração E planejamento De conselho De contabilidade Em Minas Gerais Oscar Muito obrigado De coração E pela sua presença O segmento O qual o senhor Representa É extremamente Importante Nesse projeto Do Decentra Minas Porque a gente Que é lá do interior Eu que sou lá Da cidade de Araxá Conterrando O nosso governador Zema E que represento E tem a honra De representar Inúmeros municípios De Minas Gerais Aqui na Assembleia A gente percebe Através do empresariado Uma insegurança Muito grande Uma insegurança Jurídica Contábil De poder participar Da lei de incentivo E a gente sabe Que o contador Ele tem um papel Preponderante Para levar Essa segurança Essa tranquilidade Aos nossos Empresários Que seja ele Pequeno Médio Grande Empresário O conselho De contabilidade Tem um papel Importantíssimo Então por isso Fizemos questão De convidá-lo Para poder participar Conosco Para que o senhor Seja realmente Também Um membro efetivo Nessa missão De poder Fazer com que Esses incentivos A cultura Possam acontecer E principalmente Dentro desse novo modelo Da descentralização Onde nós vamos ter condições Através dessa brilhante Ideia do nosso secretário Leônidas Que é de fazer Essa ação conjunta De pequenas empresas Através Do conselho De contabilidade Através Das associações Comerciais Da própria Federa Minas Que esses Pequenos empresários Que às vezes Acham que O recolhimento É pequeno De CMS Para o estado Então Não tem como Contribuir Mas tem sim Porque cada um Contribuindo um pouquinho No final Nós vamos ter uma Grande contribuição Para a cultura Então eu não poderia Deixar de destacar A presença Do senhor Oscar Lopes E fazer esse chamamento Para que o conselho De contabilidade De Minas Gerais Possam estar conosco Nessa grande missão Muito obrigado Oscar Bom Dando continuidade Aos trabalhos Daremos início A participação Das mesas temáticas E quero informar aqui Que os interessados Em participar do debate Deverão se inscrever Junto aos assessores Da Assembleia de Minas Gerais Podendo formular Perguntas Por escrito Aos ilustres Convidados Indicando o expositor Que deverá respondê-la Ao final de cada mesa Então portanto Os internautas As pessoas que estão Nos acompanhando Através das redes sociais Desde já O nosso muito obrigado Sejam todos bem-vindos E já está aberto A participação Dos senhores E das senhoras Podendo aí Então encaminhar Suas perguntas Ou indagações Aos nossos expositores Através também Da nossa assessoria Aos quais eu agradeço muito A nossa assessoria Sempre presente E sempre atento Também A essas questões E que estão nos dando Esse suporte Para a realização Deste debate público Esta presidência Concede a palavra Ao senhor Igor Assi Gomes Subsecretário Da Secretaria De Estado De Cultura e Turismo Para também Dentro de um De um prazo De 15 minutos Para a sua apresentação E caro Igor Também Dispensamos aí As formalidades E fica à vontade Muito obrigado Mais uma vez Pela presença Muito obrigado Muito obrigado Primeiro bom dia A todos os Espectadores Que estão nos assistindo Também cumprimento aqui Está baixo Está baixo Ok Agora sim Cumprimento aqui A minha mesa O deputado Professor Wendel O deputado Busco O Mauro Tramonte Que nos acompanhou Inicialmente Via videoconferência E também O nosso secretário Leondas Secretário de Cultura e Turismo No Estado de Minas Gerais Antes de mais nada Eu gostaria de endossar Algumas palavras Que foram ditas Pelo secretário A respeito Da importância Da aprovação Desse PL Desse projeto de lei O Decentra Cultura Minas Que vai democratizar Ainda mais O recurso Da nossa lei de incentivo Do nosso sistema Estadual de Cultura Inicialmente Vou falar sobre os resultados Da formação Dessa cultura Dito inclusive Pelo professor Wendel No início do discurso dele Que no ano de 2021 Nós fizemos Uma força tarefa Para formar Cada vez mais Agentes culturais Inclusive O nosso primeiro edital Foi o Desperta Que é o de formação Porque antes dessas pessoas Terem acesso A esses recursos Elas precisam saber Utilizarem esses recursos E mais pessoas Têm que ter acesso A esse recurso E o Desperta Ele foi feito para isso Onde que ele vai ser Executado agora No segundo semestre De 2022 Colocando aí Mais de 125 Formadores De projetos culturais Em todo o estado De Minas Gerais É importantíssimo Para que Quando o projeto De lei Decentra Venha a ser aprovado A gente consiga Atender mais pessoas Pessoas novas Novos proponentes culturais Novas manifestações Artísticas Claro, fique à vontade Novas manifestações Artísticas E novas áreas De atuação Aí eu vou dar Um exemplo também Do meu amigo Xisto Que nos acompanha online O circo Cada vez mais Pungente A gente precisa Dar uma olhada Para ele Precisamos Precisamos atender O circo E sobretudo Com os números Que nós vimos Dos resultados Da Leodir Blanc Mas não só o circo Todas as outras Manifestações artísticas Que nos acompanham Também representadas Pelo CONSEC É onde que eu deixo aqui Meu abraço Para a Ariane A vice-presidente Do conselho Que também nos assiste Agradecer também Agradecer também ao Bianchini Que esteve presente Agora na parte da manhã Antes O edital Mineiridade Que ele falou É um edital Importantíssimo Que vai ser publicado Nos próximos dias No ano da Mineiridade Como foi bem dito Também pelo secretário Onde que vamos fazer Um chamamento público Em comum acordo Com a CEMIG Onde que serão disponibilizados 10 milhões de reais Para todas as manifestações Artísticas Com projetos aprovados No nosso mecanismo Da lei de Estado A cultura Para que vocês não sejam Para que os proponentes Não sejam Prejudicados Ou lesados Para que somente Quem tinha aprovado projetos Foi feito um acordo Incrível com a CEMIG Onde que nós vamos Aprovar projetos Até junho Então o recurso Ele será disponibilizado E segmentado Então a cada mês Novos projetos Serão aprovados Hoje nós temos Uma média diária De aprovação De 30 dias No máximo 35 dias Ou seja Com esse prazo Qualquer proponente Cultural Consegue aprovar Um projeto E ser agraciado No edital Mineridade da CEMIG Dito pelo Bianchini Um pouco antes A importância Do nosso Decentro Cultura Aí eu vou focar Agora um pouco No fundo Estadual de Cultura É que nós teremos Ainda mais recursos Pelo fundo Ao contrário Do que parece Porque serão Mais empresas Patrocinando Projetos Pela lei Na capital O percentual Da contrapartida Ele será mantido Todos aqueles projetos Que forem executados Na capital De Belo Horizonte O percentual Da contrapartida Ele é mantido A única diferença É que Para aqueles projetos Que forem executados No interior Essa contrapartida Seja diminuída Chegando até 0% Isso é para democratizar Ainda mais recursos E fazer com que as empresas Potencializem Os seus recursos Cada vez mais No interior Diminuindo o percentual Dessa contrapartida Vamos fazer com que Mais empresas Patrocinem projetos A serem executados No interior E isso é de extrema importância Precisamos descentralizar O recurso Precisamos municipalizar O recurso E essa é a principal Ferramenta do Decentra Democratizar o recurso Fazer com que o dinheiro Chegue Aonde que não chegou ainda Triângulo Mineiro Norte de Minas Sul de Minas Gerais O Leste de Minas Gerais Todas essas regiões Ainda são muito pouco Contempladas pelo Funcionador de Cultura A gente tem acesso A esses números E a gente só consegue Perceber que A aprovação Dessas empresas No interior Com projetos A serem executados No interior Vai fazer com que A gente consiga Agraciar mais proponentes Cada vez mais Sobretudo aqueles proponentes Que ainda estão se formando Que ainda estão Tendo conhecimento Pela primeira vez Ao nosso mecanismo E junto com isso Nós teremos A espécie de associação Também colocada Na PL No PL Que é o que O secretário disse É um case Muito parecido Daqui do Instituto Unimed BH Onde que A captação De pessoas físicas Fez com que A maior campanha De patrocínio De pessoas físicas Ficasse em Belo Horizonte Ficasse na capital E o que nós fizemos É muito parecido Uma associação De padarias Uma associação De açougues Uma associação De instituições Que tem como imposto Não o imposto de renda Porque o imposto de renda É governo federal Mas sim o ICMS Que é o imposto do Estado Consiga patrocinar projetos E eventos Consiga patrocinar festividades Nos seus municípios Nos seus interiores É também uma novidade Do Decentre Que vai fazer com que Empresas que nunca patrocinaram Patrocinam pela primeira vez Um projeto de sua cidade Um projeto de lei Para fomentar a cultura Do nosso Estado de Minas Gerais Junto com isso Nós não podemos mais Trabalhar com projetos De festas populares Congados Folias de reis Que eles apresentam Uma prestação de contas Igual a uma exposição Igual a um festival De grande porte Eles não têm Para que fazer Essa prestação de contas Não existe a mínima Coerência nisso O Congado Como bem disse O secretário Leone Já é o próprio projeto A quadrilha Já é o próprio projeto As festas populares Como que um Congado Escreve um projeto De realização Isso não cabe O Congado Já é o próprio projeto E no projeto Decentra No PL Decentra A gente faz com que Eles cadastrem Que vai ser lançado agora Inclusive pelo IEFA Esse banco de cadastro Que os grupos de Congados Vão se manifestarem E com a utilização Do recurso O acesso a esse recurso Será muito diferente Do que o edital do fundo Por exemplo Do que o mecanismo Da lei de mercenato Por meio do ICMS Bom E por último Falando ainda Da importância A importância Do nosso projeto De lei Decentra Sobretudo A maior descentralização Dessas empresas Com a diminuição Da contrapartida direta A gente também Vão alterar Essa contrapartida direta Que hoje chega De 3 a 7% Também é dito isso No nosso projeto de lei Nós trabalhamos Com essa contrapartida social Pensamos na execução Desses projetos E a prestação de contas Que hoje tem um passivo Menor do que 2019 É cada ano Nós diminuímos ainda mais A prestação de contas Que é também O nosso trabalho Sobretudo com a execução Da lei Aldir Blanc Que foi em 2021 E aí eu abro um parênteses Para falar que a lei Aldir Blanc No estado de Minas Gerais Foi a mais bem executada Foi a mais executada De todo o território nacional Nós utilizamos A maior fatia do recurso Utilizamos 99,9% do recurso E esse 0,1% Será destinado ao fundo Como destina A própria legislação Da lei Aldir Blanc Ou seja A equipe da Secretaria De Cultura e Governo De Minas Gerais A qual eu parabenizo Está muito bem preparada Para receber inclusive A lei Paulo Gustavo agora Para também continuar Com êxito na sua execução Termino falando sobre O mecanismo da lei do estado Jogando em contrapartida direta Com o Fundo Estadual de Cultura Quanto mais empresas patrocinarem Sobretudo projetos A serem executados no interior O nosso recurso do fundo aumenta E nós ainda temos uma gordura Nós temos ainda uma gordura Para ser executada De dois, três anos Uma média de recurso Do Fundo Estadual de Cultura Ano passado nós executamos Acho que foi dito aqui Dez milhões de reais Eu vou até corrigir Foram dezesseis milhões de reais Colocados pelo Fundo Estadual de Cultura No ano passado E não dez milhões de reais E este ano Já foram colocados Sete milhões de reais Dois milhões Com o edital Exibe Minas Um edital do audiovisual E cinco milhões Do edital Cálias e Telhados Que faz parte Do restauro a Minas Dos danos E dos sinistros Causados pelas chuvas No estado de Minas Gerais Continuamos ainda Utilizando o recurso do fundo Isso é para mostrar Com que mesmo o projeto de lei Decentra aprovado Não tem impacto nenhum Na utilização do nosso Fundo Estadual de Cultura Pelo contrário Nós vamos aumentar ainda mais O recurso do fundo Com mais empresas Patrocinando projetos É isso Muito obrigado Agradecemos a participação Do nosso subsecretário De Cultura Igor Gomes Muito obrigado Mais uma vez Igor Pela sua participação Você aqui já Neste ato Representando aqui Também o nosso secretário Leônidas E que De uma forma Bastante Prática E sucinta Passou para nós Para todos aqueles Que nos assistem E que nos acompanham Nesse debate público Essas grandes mudanças A esse projeto Que o próprio nome Já define Decentra Então É dessa forma Que realmente Nós iremos Facilitar ainda mais A participação efetiva Desses grupos Que hoje estão Às margens Da captação de recursos E que precisam de recursos O Congado As quadrilhas Enfim As folias de reis Então são São segmentos Que tem uma participação Extremamente importante Na cultura de Minas Gerais E muitas das vezes Professor Andrew Fica com o pires na mão Tentando buscar apoio Recurso Até mesmo Para Paramentos Para Instrumentos E muitas das vezes Ficam frustrados Porque não conseguem Ter acesso a recursos Então agora Com o Decentra E com essas mudanças Com certeza Nesses grupos Esse segmento Terão Este apoio valioso E importante Neste momento Passa a palavra A senhora Ariane Ribeiro Vice-presidente Do Conselho Estadual De Política Cultural Do nosso CONSEC Representando aí Esse segmento Tão importante Que é o nosso conselho Ariane Muito obrigado E através de você Já abraçamos aqui Todos os membros Do CONSEC Que não tem medido esforços Para poder contribuir Com a nossa cultura De Minas Gerais E vocês Tiveram Uma participação Muito grande Na construção No primeiro momento Desta lei E agora Tendo uma participação Muito efetiva Na lapidação No aprimoramento Dessa lei A palavra é com você Obrigada Obrigada Em nome do CONSEC Eu cumprimento Todas e todas Da mesa E os ouvintes Saúde Deputado Bosco Essa parceria De sempre Em nome também De todos os deputados Presentes Saúde secretária De Cultura e Turismo Leônidas de Oliveira E todos os representantes Da Sepult Ao Xisto Sima Companheiro Conselheiro Sempre na luta Pela cultura O nosso colega Sérgio Faz um grande trabalho Na rede de gestores De cultura e turismo Cláudio Guine Diretor de comunicação Da Semig A todos e todas Presentes Nesse Nesse debate Público Tão importante Que chega Num momento Fundamental Para que possamos Avançar Diálogos Necessidades Dos trabalhadores Da cultura De Minas Gerais E vamos seguir Para que o Decentra Possa efetivamente Não somente Ser aprovado Mas implementado E executado É um momento Como eu disse De extrema importância Para Minas Gerais É um momento Em que a cultura Está aí Com gente E ativa Que a Leia de Blanco Nos trouxe Como dito Pelas falas Anteriores Nós estamos Num momento Em que Esse caminho Nós acreditamos Que nós estamos Apostando Que esse momento Ele vai além De uma reforma Administrativa Que tem que mudar Cada gestão Mas Para uma legislação Específica Da cultura Onde dentro Das possibilidades Nós podemos Pontuar Questões fundamentais Para que a legislação Nos atenda De fato E de maneira Ampla Como a participação Mesmo Da sociedade Civil Com abertura Para as contribuições Como já vem sendo feito Uma abertura Para a escuta E de um verdadeiro Diálogo Dos setores Culturais As instituições Representativas Eu consigo Ele tem feito Esse exercício Da escuta Cada vez Mais A gente percebe O quanto Nós temos que avançar Em nossas políticas Públicas E ampliar Nossos olhares O conselho Como você disse Ele participou Ativamente Da primeira etapa E agora Nós estamos Mais debruçados Ainda Sobre essas questões O conselho Criou um grupo De trabalho Que estudou A lei Muito a fundo E contribuiu A gente vai Inclusive Entregar um documento Final de contribuição Com todo Todo o diálogo Que nós tivemos Todo o estudo E toda a escuta Que nós abrimos Para a sociedade civil E que a gente acha Fundamental Sem esse diálogo Sem essa escuta A gente não consegue Avançar Da melhor maneira Essa revisão Da lei É uma grande oportunidade De trazer à tona Esses pontos Fundamentais Que hoje a lei Não nos permite Avançar E conseguir De fato O sistema estadual De cultura O sistema de financiamento Da cultura Promovam Essa descentralização Essa tão almejada Decentralização A regionalização A democratização Dos meios de acesso À cultura De Minas Que a todo momento É recorrente Nas falas Principalmente Da sociedade civil E assim Dessa maneira Existem pontos Pertinentes Nessa revisão Da proposta Que regulamenta As funcionalidades Do CONSEC Atualiza Os segmentos Ligados À cultura E principalmente Democratiza O acesso Aos povos E comunidades Tradicionais Que são carentes De assistência Por parte Da Secult Por parte Desses meios De processo Então A lei Ela vem Nesse sentido Também De conseguir Que os órgãos Executem Esses acessos E consigam Que a gente Amplie cada vez Mais isso Desafogar Avançar as atividades Da COPEFIC Que hoje É o nosso maior gargalo Então Esses pontos Eles são fundamentais Para que a gente Passe para o outro Neio de discussão E que a gente Consiga Avançar Eu tinha dito Sobre a lei Aldir Blanc Que ela fez Que ela fez Sentir Como 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 a gente Pode ter Acesso A esses Sistemas de financiamento Como uma execução E sobretudo Como uma prestação De contas Mais Simplificadas Ele Consegue Abrir espaço Para maior participação Nos mostrou Um caminho Muito potente Um caminho Onde A legislação Acionou o sistema Nacional de cultura Movimentando estados Municípios Que em sua maioria Não tinham ainda Esse conhecimento De como funcionava Como eram os sistemas Ativou Os conselhos Municipais de cultura Com uma participação Mais efetiva Criação de conselhos Criação de fóruns De cultura Então os debates Eles ficaram Ativos As escutas Principalmente Dos municípios Com seus Trabalhadores de cultura E sobretudo O levantamento Do número De quem são Como são Quem são Esses trabalhadores E fazedores de cultura Das nossas Minas Gerais Então Isso tudo Teve uma importância Muito grande Que fez Que as pessoas Fizessem Participar mais De uma representação Participar mais Mesmo Dessas construções Da sociedade civil Exemplo Consec Que teve aí Bateu recordes Nacionais De votação 18 mil votos Os conselheiros Tiveram Nessa 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 formação Agora Então assim A sociedade civil Elegeu seus representantes Representantes Dos diversos setores Da cultura E principalmente Das diversas regiões De Minas Gerais Então essa Decentralização Ela vem acontecendo Vem acontecendo Gradativamente Vem acontecendo Tanto com o apoio Da sociedade civil Como o apoio Também Da Da Secult Que tem Como lema Nas suas falas Essa descentralização Então Mais do que nunca Essa necessidade Da regulamentação Inclusive Que incorpore Tudo que Essa casa Legislativa Aprovou No plano estadual E Que temos que alertar Também Que a gente Saiba Diga De onde Vai vir o dinheiro Para a efetivação De tais Regulamentações Um exemplo Disso Vai ser As representações Generalizadas Do CONSEC Que são fundamentais Para essa democratização Que vão gerar custos E a gente já precisa saber De onde vai vir Então nós precisamos Desse compromisso Tanto da Segléia Como da Secult E por fim Reafirmar Que essas Alterações Sugeridas E enviadas No caso Do CONSEC Da sociedade civil Eles Visam Em consonância Com os fundamentos Objetivos Pretenidos Pela Secult Ampliar Ainda mais Nesses alcances Das políticas Públicas E fiz mais uma vez Essa questão Recorrente Da fala Da sociedade civil Que é a democratização Decentralização E valorização Dos trabalhadores E trabalhadores Da cultura Com atenção especial A cultura popular A cultura popular Tradicional Do Estado Então Eu queria dizer Que é um momento Importante Feliz Por a gente Do Decentre Muito obrigada E bom trabalho A todos E a todas Muito obrigado Ariane Ribeiro Nossa vice-presidente Do Conselho Estudal De Política Cultural Consegue Pela sua Contribuição Que continua Conosco Para Participar Desta Desta mesa Nesse segundo momento Agora Com os nossos Debatedores Iniciando A fase De debates Informo Que cada Debatedor Explorar Também De até 15 minutos Para sua Apresentação Dispensado Também A formalidade De saudações Pessoais Neste momento Então Passo a palavra Ao senhor Sérgio de Paula E Silva Júnior Secretário Municipal De Cultura Turismo Esporte Lazer De São José Da Lapa E presidente Da Rede Estadual De Gestores De Cultura E Turismo Isso aí Sérgio Muito obrigado Mais uma vez E a palavra é sua Obrigado deputado Busco Obrigado A todas as pessoas Que estão aqui Acompanhando a gente Nesse debate Público De muita importância A gente está fazendo Esse debate Sobre esse projeto Decentra Que é um projeto Que vem Para realmente Como o nome diz Decentralizar E trazer outros Aprimoramentos Ao nosso sistema Estadual De cultura Estadual de financiamento Da cultura E justamente Na Casa do Povo Mineiro Que é a Assembleia De Minas Gerais Então eu acho Que é um momento Muito importante Completando A fala De que todos Já colocaram aqui E colocaram muito bem Para os municípios Como representante De todos os 853 Municípios de Minas Gerais É muito caro Esse projeto Para a gente Como bem disse Nosso deputado Wendel Que é um grande amigo Um grande parceiro Na pessoa do qual Eu já deixo Meu agradecimento Meu deputado Todo o trabalho Que o senhor tem feito Pela cultura E o turismo No nosso estado A gente realmente Por várias e várias vezes Procurou os deputados O deputado Mauro Tramonte Também Presidente Não só Que faz parte Dessa comissão Mas também Presidente da comissão De turismo Meu deputado Muito obrigado Também por todo o apoio O senhor sempre também Abraçou muito Essa causa Para demonstrar Essa importância Porque nós falamos De um projeto Que realmente Ele vai possibilitar E incentivar Com que esse recurso Que é o recurso Do incentivo fiscal Da cultura Do estado Ele chega Aos municípios menores Eu estou Como presidente Da rede E falo sobre todos Estou aqui representando Todos os municípios 853 municípios Não só os pequenos Mas os grandes Mas eu sou De um município pequeno Eu sou nascido Em Belo Horizonte Mas estou em um município Pequeno Que é São Zadalapa É um município Da região metropolitana E eu entendo Como é A situação Dos mais de 700 municípios Pequenos Do nosso estado Municípios aí Que tem 20, 30, 15 mil Habitantes 50 mil habitantes E municípios Que realmente Não conhecem Não tem acesso A esse mecanismo De fomento Sempre quando a gente Conversa com o secretário Leônidas E aqui eu deixo O meu muito obrigado Ao secretário Por todo o apoio Aos municípios E também por esse diálogo E também ao Igor O Igor Zé Júnior O pessoal da secretaria Que são grandes amigos E que também tem esse debate A gente já faz debate Há muito tempo A gente mostra justamente isso É claro Como a Ariane bem colocou A lei Aldeblanc Trouxe para os municípios Essa possibilidade Criou-se essa luz O deputado Wendel Colocou muito bem Que nós fizemos um debate Parecido com o mês Na lei Aldeblanc Na semana que já tinha sido Deprimentada a lei E na semana do debate A gente conseguiu Fazer realmente Uma grande mobilização De levar a lei Aldeblanc Para os municípios Foi uma mobilização Que envolveu O conselho estadual De cultura Envolveu a assembleia Envolveu a secretaria Envolveu a rede Realmente todo mundo Arregaçou a manga E aí bem o Igor colocou Nós executamos aí 99,9% dos recursos Que é um grande mérito Para todos nós Mas os municípios Apesar de já conhecer agora Eles não têm esse acesso Porque realmente A gente sabe Que o recurso Está concentrado Em 10, 12, 13 municípios Do nosso estado Principalmente na capital Que é o município maior Porque o incentivo fiscal Ele tem uma viabilidade Para a empresa Para a incentivadora Que também é a questão Da renúncia fiscal Que o estado faz Mas também da publicidade Isso é claro É óbvio E a gente precisa Realmente dar essa viabilidade Para os municípios pequenos também Criar esse incentivo maior Para que esses projetos Também possam ser executados Captados Nos municípios menores Porque esse é o melhor meio De a gente fazer esse fomento Nas reuniões com secretários A gente sempre bate sobre isso Conversa A gente precisa mudar um pouco Essa lógica Antigamente a gente via muito Como a cultura e o turismo Não são setores Que a gente desenvolve Porque eles não têm Um retorno financeiro E há muito tempo A gente já sabe Que isso não é verdade O Xisto Grande amigo também Amigo Muito bom dia Viu Xisto Ele sabe muito bem disso E vem há muito tempo Nesse caminho A cultura e o turismo São importantes segmentos Da nossa economia Que vem do estado E eu falo sempre Quando eu encontro Com um deputado Quando eu encontro Com um prefeito Olha Invista na cultura E no turismo Porque lá dá resultado E é o contrário É isso mesmo Lá dá resultado Lá esses dois setores São setores que conseguem Realmente não só movimentar Uma parte de importância social Uma parte de importância coletiva Porque a nossa importância Ela é Da cultura e do turismo Ela é inquestionável Mas também Toda essa questão da economia E eu acho que isso também É um fato Que deve ser considerado Por todos que estamos aqui Debatendo E também Agora já mudando Passando para os outros aspectos Que vão ser alterados Com essa questão do Decentra Com o projeto de lei do Decentra E que também Para os municípios É muito caro A gente pode falar Com relação ao aumento Do número de conselheiros Do CONSEC Que isso é algo Muito importante CONSEC Para nós Como representantes Dos municípios É um exemplo Porque realmente consegue Representar A sociedade civil Do nosso estado A gente já sabe Essa luta do conselho Há muito tempo Trabalhando Lutando pela cultura Do nosso estado E eu acredito Com essa alteração Nessa formação Do CONSEC A gente vai ter Uma representatividade Ainda maior E outras melhorias Que estão sendo propostas Nós temos também Uma coisa que é Muito importante E como o Igor Bem colocou Com relação aos prazos Editais A formalização Dos editais Esse planejamento Dos editais Que é alteração Também O aumento No número De integrantes Da COPEFIT Que é uma coisa Muito cara Para os municípios Porque os municípios Precisam de editais E aí vem aqui Um apelo Como representante De todos os municípios Esse ano Foi fantástico O ano que se passou Esse período Que se passou Foi muito bom Nós tivemos Pela primeira vez Um edital Feito especificamente Dos municípios pequenos E aqui é Inclusive Um ponto Do nosso debate Que são sistemas Municipais de culturas E fica aqui O meu agradecimento Como representante Dos municípios Principalmente Dos municípios Pequenos Por ter essa possibilidade Que é o edital Número 7 Que veio Para somar E eu tenho certeza Que a execução dele Vai ser muito importante Para tudo que a gente Está discutindo aqui E para o futuro Do sistema municipal Municipal de cultura Dentro dos municípios E o futuro Do sistema Estadual de cultura Do nosso estado Para que a gente Possa realmente Ter esse funcionamento Criar essa ideia Que ela seja permanente E aí Essa alteração Da CUPFIC Vai acelerar Esse processo Como está sendo Muito bem feito Pelo Igor Desde quando ele assumiu Agora pela Jana E aqui A gente só tem Que agradecer E ter esse trabalho Em conjunto Que a gente possa Estar criando E por último Uma coisa que eu acho Que é muito Muito importante Também A gente falando Decentra Que o Igor Colocou também Muito bem É que na verdade A gente não vai tirar Esse recurso Do fundo estadual Mas pelo contrário Eu acredito Que com essas alterações E aqui eu quero ressaltar Uma que eu acho Que é primordial Que é essa possibilidade Dos pequenos empreendedores Todos nós aqui Sabemos dessa dificuldade Quem já mexer com a captação De recursos Na lei de incentivo A cultura De incentivo fiscal A cultura Sabe dessa dificuldade Da empresa Conseguir Fazer o financiamento A gente conseguir Capitar esse recurso E essa possibilidade De pequenos empreendedores Trabalharem em conjunto E aí Ressalto aqui Mais uma vez O deputado Bosco Essa importância Do conselho De administração Estar aqui presente Que pode ser Essa porta Para que a gente Tenha esse acesso Desse pequeno empreendedor Às vezes um supermercado Às vezes uma farmácia Uma rede que não é tão grande Que está ali presente No município Que conhece a realidade De eles poderem realmente Efetivamente Conseguirem contribuir E aí a gente vai conseguir Viabilizar mais projetos A gente pensa muito Sempre nos projetos Muito grandes Às vezes os municípios Os gestores Quando estão conversando Com a gente Os empreendedores culturais Vamos falar de 200, 300, mil reais Mas a gente tem Grandes projetos também Que são pequenos Por exemplo Nós já acompanhamos Lá no município Já executamos Com eficiência Um projeto Uma corporação musical Que foi de 30 mil reais 40 mil reais Que em relação À questão do uniforme Da banda Que são coisas Importantíssimas Para a nossa cultura Então assim A rede estadual Como representante De todos os gestores De cultura De turismo Do nosso estado Ela vê com Muita importância Esse projeto A gente vem trabalhando Desde o início dele Não só na formatação Na formulação Com essa participação Mas também Nessa aprovação Na assembleia E fica aqui O nosso pedido A cada um Dos deputados Para que possa Entender Essa importância Desse projeto Para a cultura Do nosso estado Eu ouso dizer aqui Que esse projeto Não é só importante Para a cultura Mas para o turismo Também Porque no nosso estado Porque no nosso estado Mais de 70% Do turismo Ele está vinculado A nossa cultura E a gente vai colher Esses frutos Dentro de 3, 4, 5 anos Com realmente A gente poder Ter essa alteração Essa mudança No mecanismo Na forma de financiamento Da cultura Do nosso estado E que vai conseguir Dar um alívio Não só para os gestores E aí eu falo Gestor de modo amplo Não só estadual Mas também o municipal Porque quando a gente consegue Ter esse fluxo de recursos A gente consegue Atender o setor A gente consegue Fazer as coisas acontecerem E a gente também Conseguir fomentar A cultura do nosso estado Então fica aqui O nosso apelo Em nome dos 853 municípios A gente sabe Dessa importância A gente sabe Desses trâmites Mas a gente Solicita Mais uma vez Para que a gente tenha Essa votação De forma rápida Célere E com essa participação De toda a sociedade civil Para que a gente possa Estar executando Esse projeto O mais breve possível Muito obrigado a todos Um ótimo dia Obrigado Sérgio Pela contribuição Pela participação Efetiva conosco Não só nesse debate hoje Mas sempre nos assuntos Inerentes A esta nossa comissão A cultura Sempre contribuindo Sobremaneira Cultura Turismo Enfim Muito obrigado E continue aí conosco E Neste momento Passo a palavra Ao nosso Artista Produtor Ativista Cultural E coordenador Do Circo Valente Que também Nos honra Com a sua presença Com a sua participação Xisto Muito obrigado Pela participação Por ter aceito O nosso convite E a palavra está com você Eu estou começando a minha fala Com um trecho Desse álbum Que iremos lançar Na semana que vem Uma parceria do Circo Volante O Museu da Música De Mariana Ele é fruto Da Lei Aldir Blanc E eu gostaria De começar A minha fala Áudio Xisto Só um instante Por favor Que não estamos ouvindo você Só um instante Acredito que seja aí Na sua conexão Por gentileza Pode ter se desconectado o fone Oi Vou trocar Celular Aí ok Xisto Agora Peraí 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 Pô Eu fiz uma performance Que vocês não viram Né Que pena Assistimos Te assistimos E ouvimos sim Viu Ah Viu Eu estava ligado No celular Já tenho um plano Um plano B Eu comecei Falando Cantando trecho É De um projeto nosso É o álbum O circo de cada um Que será lançado Na semana que vem Foi uma parceria nossa Com o Museu da Música De Mariana Esse Foi um dos Dezoito mil projetos Da Lei Aldir Blanc Aqui no estado É Aqui no estado De Minas Gerais E Eu vou começar Oi Oi Estou me ouvindo Direitinho Gente Sim Tudo ok Xisto Perfeitamente Eu vou começar Aqui falando um pouco Gente Lembrando lá O início Da Lei Aldir Blanc Para ressaltar Um pouco A importância Da participação Da sociedade civil Na construção Das políticas Quando Começou A pandemia O CONSEC Imediatamente Começou a se reunir Ainda mais Um grupo Grande do CONSEC Para a gente Tentar procurar Soluções Para os artistas Naquele momento O governador A gente tinha pensado Em propor Que o Fundo Estadual De Cultura Projetos Para que o Fundo Estadual de Cultura Pudesse salvaguardar Pelo menos Naquele momento Inicial A vida E a arte Né? Desses fazedores Daqui de Minas Gerais Houve naquele momento Um contingenciamento Desse Do Fundo E nós Trabalhamos Né? Efetivamente Para tentar Descontingenciar Aquele dinheiro E Fazer com que ele Fosse aplicado Para a categoria Naquele momento Reunimos Com o Bosco E a Comissão De Cultura Reunimos Com os Com o subsecretário Na época A gente O Marcelo Matti Já não estava Mais com a gente Mas O CONSEC Participou Desde o início Se preocupando Com a categoria Com Com toda a classe Artística Lá naquele momento Já imaginando O que iria vir Depois Quando apareceu A LAB O CONSEC Se debruçou E acompanhou Cada momento Da LAB Para que a gente Se municiasse Se organizasse Para quando O próximo Secretário De Cultura E turismo Entrasse Com a chegada Do Leônidas E a vinda Do José Júnior Quando eles chegaram Foi super importante Porque eles já Assimilaram Tudo que o CONSEC Já vinha discutindo E isso possibilitou Que a gente Tivesse uma grande Autonomia Dentro de todo O processo Da LAB Houve Paralelas Discussões Do CONSEC E do CONSEC Com os gestores De cultura Houve uma disputa Muito grande Nossa Da sociedade Civil Dos nossos pares Foram reuniões Intansáveis 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 E possibilitaram Que a gente Tivesse Que a gente Construísse Né Uma Leodir Blanc Oi Oi gente Oi Estamos te ouvindo Tá tudo perfeito Isso Tá E possibilitou Que a gente Tivesse Nessa Leodir Blanc Que Que foi um Grande sucesso Aqui no Brasil Né E foi destaque A gente conversa Com pessoas Do Brasil inteiro E eles Ressaltam A importância Né Que teve O CONSEC A participação Da sociedade Civil Na construção Da Leodir Blanc Aqui No estado De Minas Né Foram Aproximadamente 18 mil Projetos Contemplados E isso aí Você coloca Praticamente Assim Pensando por baixo Mais de 100 mil Pessoas Que foram beneficiadas Pela Que foram beneficiadas Por essa lei Uma coisa Eu tô falando Isso porque Gente Eu vou falar Agora Voltado Pra sociedade Civil Isso Que eu tô Falando É pra Ressaltar A importância Da articulação Da gente Da sociedade Civil De nós Gestores Da cultura Artistas A gente Que tá aqui Nesse lado De cá É muito importante A gente manter O diálogo Com os nossos pares Pra gente Perceber Quais são os pontos Quais são as reais Necessidades De cada um Né De cada E da nossa Classe Como um todo E a partir disso A gente se articular Pra poder chegar Aos nossos vereadores Chegar ao prefeito Aos prefeitos Das nossas cidades E também como forma Da gente É Chegar Com mais Propriedade Para discutir Com instâncias Esferas Que são além Do nosso município Né É super importante A gente estar Próximo Dos deputados Que estão Que são Da nossa região E quanto mais Organizados A gente tiver Mais aceitação É Das nossas ideias Das nossas proposições Essas pessoas Né Os Governantes Terão Vale lembrar Gente Que nós Segundo a Agência Brasil Né Os dados Tirados Do próprio link Em 2017 A gente é quase 4% Do PIB Né Nacional Então assim A gente precisa De mais investimentos Pra gente Que a gente Possa render Né Inclusive mais dividendos Contribuir Pra fortalecer Esse PIB Esse PIB Esse PIB Nacional Eu queria Ressaltar uma coisa Que é uma preocupação De toda A nossa De todos Os nossos pares Que é uma questão Do Fundo Estadual De Cultura Porque há tempos A gente O fundo Mineiro Ele é o nosso Fundo Estadual De Cultura Ele é alimentado Com a contrapartida Financeira Mas a gente Gostaria Muitíssimo Que nós Entrássemos No orçamento Do Estado Pra que a gente Tivesse um aporte Direto Também Do Estado Né Desse orçamento Pra que a gente Não defenda Não fique A mercer Somente Dessas contrapartidas Né Lembrando Que no parágrafo 6º Do artigo 216 Da nossa Constituição Ele possibilita Que os Estados Invistam Até 0,5 Da receita líquida Nesses fundos De cultura E é isso Que a gente Gostaria Já que estamos Aqui Na casa Do povo É uma das coisas Que a gente Gostaria Eu Junto Dos nossos Colegas A gente Gostaria De ressaltar Uma outra Coisa Que me pediram Muito Pra eu falar É E também É uma É uma Insegurança Pessoal De vários Dos nossos Colegas É que Há uma Insegurança Opa Oi Voltou Tudo ok Xisto Estamos te ouvindo Perfeitamente É que há uma Insegurança Por parte Da gente Da sociedade Civil Como será O resultado E aprovação Né Do Do Decentra Junto Ao Partido Novo Visto Que o Partido Novo Foi o Partido Que votou Contra Tanto A LARB No ano Passado Quanto Agora Contra Essas Leis No Agora Da Lei Paulo Gustavo E da Lei Odir Blanc Então Isso está Gerando Na gente Artista Uma certa Insegurança De como Ficará Essa A aprovação Do Governador Eu queria Deixar Isso Aqui Registrado Eu não vou Falar muito Porque eu acho Que a gente Tem que partir Para a parte De mais Das discussões Eu queria Agradecer Aos nossos Parceiros Da sociedade Civil Que debruçaram O Decentra Escutando Para os seus Pares E podendo Contribuir Melhor Nesse processo Eu queria Mandar um Alô Um grande Abraço Aos técnicos Produtores Que estão nos Assistindo Porque por mais Que eles Fiquem nos bastidores Eles são Fundamentais Para que a nossa Arte aconteça Com essa Qualidade E excelência Que a gente Planeja E a gente Pensa É isso Eu vou Falar mais Depois Obrigado Pela escuta Obrigado Pela oportunidade De estar aqui Jesus da palavra O Shiston Um sacista Produtor Ativista Cultural E coordenador Do circo Volante Muito obrigado Xisto Pela sua Participação Pela sua Contribuição Nós teremos A oportunidade Aqui De Passar Novamente A palavra Ao nosso Subsecretário Higo Daqui a pouco Onde ele Poderá Responder E ponderar Algumas Colocações Feitas Por você Antes De voltar A palavra Aqui Aos nossos Expositores Eu quero Aqui Registrar E agradecer A participação Aqui da Maria Do município De Paulo Cândido Que Comenta Esperamos Que a Você pode ter Muito obrigado Por isso que Que essas Ações E iniciativas Não se qualificam Como serviço Ou atividade Remunerados Atividades Remuneradas Mas sim Como processo Que expressam Atividade Das expressões Culturais Brasileiras Daru Muito obrigado Pela participação Fabiane Ribeiro De Pirapora Ela é bailarina Atriz Folclorista Membro efetiva Da comissão mineira De folclore Representando aqui O grupo Araçá Grupo de Lavadeiras E artistas Do velho Chico E também Os artistas Regionais Ela Manda aqui Uma mensagem Bom dia Gostaria que tivesse Um olhar Mais apurado Para a cultura Popular De forma geral E nós aqui Do norte De Minas Gerais Bom trabalho Muito obrigado Fabiane Pela sua Participação E registramos Também aqui A participação Da Júnia Bessa De Conceição Do Mato Dentro É atriz E gestora cultural Do Ponte Cultura Intinerante Caravana De artesania Trabalha Com Teatro Circo E redes Comunitárias De cultura Em Conceição Do Mato Dentro E em várias Regiões De Minas Gerais Comenta que é Importante Com Com Conservar Conversar Sobre a questão Dos recursos Fundamentais Para a lei Sair do papel É isso Que estamos fazendo Então Júnia E principalmente Com a sua participação Com a participação De todos De todas as regiões Para que nós possamos Aprimorar ainda mais Essa proposta Que com certeza Será aprovada Pela Assembleia E Fortalecerá E muito A nossa cultura Bom Neste momento Eu Passo a palavra Ao nosso Debatedor Igor Para que ele possa Fazer aqui As suas considerações Com relação Aos nossos Participantes Desta Primeira mesa Claro Primeiro Deputado Bosco E aos nossos Debatedores Eu gostaria De iniciar Falando Como é bom Inclusive A descentralização Iniciar Desde a Participação No online Vimos aqui Que nós temos Participações Do folclore Da nossa Balerina Folclore Que foi Inclusive Contemplado Na Leó de Riblan Que mostrou Para a gente Como é importante A gente olhar Também Para essa Manifestação Artística Que guarda Que guarda A nossa tradição Que mantém Viva a nossa tradição Essa chama Do folclore Então parabéns A balerina Que nos acompanha Não consegui Anotar o nome dela E ao nosso Participante Do Moçambique Mais uma Manifestação Afro Que a gente chama Muito da Afromineiridade E que no ano passado Fizemos pela primeira vez O evento Da Afromineiridade Onde nós reunimos Um grande teatro Palácio das Artes Várias manifestações Artísticas Afromineiras Sobretudo O Moçambique E dentro Dessa manifestação Só falando Inicialmente Nós já tínhamos Pensado em projetos Para esse segmento E aí a gente volta A falar Do projeto De lei Decentra Que contempla Esses congados As folias de reis Como os próprios projetos A partir de um cadastro Que eles irão fazer Para que eles tenham Acesso ao recurso E que eles Prestam conta De uma maneira Muito diferente Inclusive da lei De branco Que alguns acharam Mais fáceis Do que a lei Do estado Do que o Fundamental de cultura Mas é ainda mais fácil É um vídeo Vai prestar conta Uma fotografia Um conjunto de fotografias Daquela ação Daquela execução Ela já é a prestação De contas De um grupo De Moçambique De congado De folhas de reis Como eu já havia dito Queria parabenizar O Sérgio Da rede de municípios É um grande parceiro É uma pessoa Com que Ajuda muito A secretaria de cultura Do estado de Minas Gerais Com várias ideias Está sempre Contribuindo bastante Para que os municípios Cada vez mais Sejam agradeciados Com editais Do fundo Estadual de cultura Para os municípios Inclusive Para todos Não sei se é de conhecimento Nós fizemos Ano passado Pela primeira vez Pela primeira vez Por mais que a lei Já permitisse Há alguns anos Editais voltados Para os municípios E o Sérgio Ele colaborou bastante Na formação Na elaboração Desses editais Ano passado Foram dois editais O Requalifica Que era de manutenção De equipamentos culturais E o SMC Sistema Municipal de Cultura Que era a elaboração Do Sistema Municipal de Cultura Onde que nós conseguimos Contemplar Alguns municípios Para que eles criam Seus conselhos Para que eles elaborem Os seus fundos municipais De cultura Tão importante Mecanismo de fomento Também para os municípios Então E esse ano Tem já o Cálise e Telhados Que é como eu disse anteriormente Ao Xisto Grande amigo também Parceiro De muitos anos E também Te parabenizo Pelo projeto Circo Volante Xisto Que é Remanescente Que é resiliente Um projeto de circo Que acontece Na cidade de Mariana Onde que inclusive Já foi Alguns anos Assiduamente Nesse evento Belíssimo Sobre Duas informações Ao disco Que ele Iniciou O Xisto Como você Vários proponentes Culturais E também Estão lançando CDs E é tão bom Ver essa punjância De você Quando você fala Igor Essa música Está no meu disco Eu ouvi todas As suas músicas Você me mandou Algumas semanas Atrás E eu escutei Todas elas E é bom Saber que é um objeto Da lei Odir Blanc Que é um mecanismo De fomento Que nós estamos Conseguindo realizar E executar Aqui no estado De Minas Gerais Eu quero Divulgar cada vez Mais esses produtos Culturais Sobretudo lançados Aqui no estado Sobre as suas Duas ponderações Eu coloquei aqui Que é o recurso Direto pelo fundo Do governador Pelo que eu entendi Era um recurso Passado diretamente Pela uma fonte Pela uma rubrica Pela uma loa Direto do governo Inclusive sobre O novo Pensa sobre isso Para o nosso Fundo Estadual de Cultura Hoje a nossa legislação Ela não contempla Esse mecanismo Isso Inclusive Com esse direcionamento Teria que ser Do próprio do governo Inclusive E não da Secretaria De Cultura Nós não temos Um instrumento Hoje Que possibilita Esse repasse Direto Para o fundo Estadual de Cultura Nós conseguimos De repente Algumas brechas Para fazer essa execução Em outros mecanismos Mas para o fundo Estadual de Cultura Nós não temos Essa transversalidade E nem essa rubrica direta Para que seja repassado Um recurso Direto do governador E esse instrumento Infelizmente É inexistente A gente não consegue Seguir da maneira Com que Se encontra hoje E referente As empresas Do ICMS Eu tenho inclusive Uma novidade Que eu não falei Na minha primeira fala Nós vamos fazer Já estamos fazendo Uma conscientização Das empresas Que trabalham Com ICMS É muito importante Ser dito isso Porque Além de mudar A lei Além de dar Mais Abranger mais Além de possibilitar Com que mais proponentes Entram no nosso Mecanismo de lei A gente precisa Fazer o outro lado Que é conscientizar As empresas Que trabalham com ICMS Para que elas patrocinam Também mais projetos Do lei E isso está sendo feito Com cartilhas Com treinamentos Com tutoriais Com visitas Às empresas Inclusive com reunião Com reunião Com as 15 maiores empresas Que trabalham Com patrocínio do ICMS Elas também Têm que estar Alinhadas com o governo E elas estão Alinhadas com o governo Nós fizemos também Uma parceria E vamos executar Este ano Que além Das empresas E eu falo isso Com muita propriedade Porque eu sou filho De empresa privada Fiquei 12 anos Trabalhando Na iniciativa Da empresa privada Com esse Direcionamento De patrocínio cultural E depois Dessa conscientização Com as empresas Do ICMS Vamos fazer também Um trabalho Com os contadores Um trabalho De conscientização Com os contadores Então é fazer Com que todos eles Saibam Adquirem conhecimento De como trabalhar Com a renúncia fiscal Sobretudo do ICMS Para que tenhamos Mais patrocínios Aos projetos de lei Então esse direcionamento Já está sendo Executado Desde o ano passado Essas são as duas Informações Que foram solicitadas Ok Nós temos aqui Caro subsecretário E participante Desta mesa Algumas perguntas No nosso entendimento A nossa consultoria Que estão direcionada Ao Igor E eu farei aqui Em três sessões Porque são Perguntas Diferentes E aí Em seguida Eu passo a palavra Para que o senhor Possa Respondê-las Temos aqui Temos aqui A participação Do Júnior Do Teatro Do Teatro De Unaí No município De Unaí Que gostaria De saber Se há possibilidade De criar Um mecanismo De que A lei de incentivo Possa incentivar A participação De empresas Patrocinadoras Para cidades Do interior De Minas Aqui em Unaí A gente Consegue aprovar Mas não Consegue Captar Pois não há grandes Empresas Patrocinadoras Acho que até O subsecretário Já falou Sobre essa questão De espécie Do consórcio Das pequenas Empresas Para que essas Pequenas empresas Lá no interior Porque é muito comum O Igor O Júnior Essa A gente que é Do interior Então você tem Uma, duas Grandes empresas Que participam Mais efetivamente Com um Quantitativo maior E acaba Que você não Tem a participação Das pequenas Talvez por falta De conhecimento Da lei Ou até De insegurança Jurídica E contábil Então Acabou que O nosso Subsecretário Acabou de dizer Isso aqui Que irá Fazer Já está Fazendo esse trabalho De conscientização Das pequenas Empresas Também Participar Da lei De incentivo Através de Castilhas E até mesmo De reuniões Que estão acontecendo E com 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 Contabilistas Também Isso é muito importante Então eu acredito Que essa Já Com essa fala Do senhor Já está respondida Também tem uma participação Que é uma pergunta Do Júnior Os editais Para pessoa Física São prejudicados Em seus valores Com desconto De 27% Do imposto Em renda Alguma possibilidade De já colocar No edital O saldo Para descontar O imposto E o valor Liberado A ser Proposto Uma outra pergunta Essa da Cacilda Da divisão De cultura E turismo Do município De Guaranésia Gostaria de saber Se há possibilidade De criar um mecanismo Para que a lei De incentivo Que possa incentivar A participação De empresas Patrocinadoras Para as cidades Do interior De Minas Que eu acredito Que está dentro Dessa primeira do Júnior Mas, Igor Qual a palavra Para que você possa Responder aí Tanto o Júnior Tanto quanto a Cacilda Nesse primeiro momento Ok Primeiro iniciar Com a pergunta Da nossa participante A Cacilda Muito importante Pergunta, inclusive Nós não conseguimos Inserir dentro Do valor premiado O valor a ser descontado E eu vou Explicar o motivo Para cada Especialidade De edital Do Fundo Estadual de Cultura Seja ela Para pessoas físicas Seja ela Para municípios Seja ela Para ações especiais Que nós Tecnicamente Falamos OSCs Que são as organizações Da sociedade civil Muito conhecida Como instituições Sem fins lucrativos Também para o terceiro setor Por causa De um percentual Teto Para cada Especialidade Então Todos os anos Cacilda Nós temos um limite De editais Para fazermos Tanto para pessoas físicas Tanto para municípios E também para as OSCs Como o Alphicor Nos disse Todos os anos Se nós iniciarmos E o autor edital Fala isso Que é o valor bruto Porque toda premiação É do valor bruto A gente inicia com um teto De 65 mil reais Porque é o teto De acordo com as UFENGs Que são as unidades fiscais Do estado Se nós ultrapassarmos Essas UFENGs Inclusive tivemos problemas Com editais Da gestão anterior A respeito de edital De diversos segmentos Mas a gente ultrapassando Esses UFENGs Que a gente chama Tecnicamente A gente tem problema fiscal E não consegue fazer Inclusive o pagamento dele Então para que vocês tenham Inclusive o máximo De recurso Dentro do teto Percentual De pessoas físicas Que foi o exemplo Que a dona Cacilda Exemplificou A gente não consegue Inclusive premiar vocês Com valor maior Então é necessário Que esse valor bruto Seja o teto Dessas UFENGs Para que vocês tenham Acesso ao máximo De recursos E quanto desconto De 27,5% Já é a questão Fiscal da receita Que a gente não consegue Bular A gente não consegue Passar por cima Desse desconto Uma sugestão É que nos editais De pessoas jurídicas Sem fins lucrativos Você consiga entrar Por meio da sua MEI Por meio da sua Empresa de físico Uma OSC que seja Porque esse desconto Ele não terá Essa é uma sugestão Que eu dou Como técnico E referente A pergunta do Júnior Também Junto com a da Cacilda Que é o patrocínio Para municípios Eu vou voltar Numa fala Do secretário Também Da possibilidade Nesse projeto De lei De Decentra Que é Eu vou abrir Uma aspa Que é o patrocínio De uma empresa Privada Por meio do fundo Ou seja A empresa vai repassar Esse recurso Direto para o fundo E fazer um edital Direcionado E esse recurso Deslocado Para uma empresa Privada Que foi exemplificado Pelo Leondas Com a Natura E com a Semig Ela não precisará Encaixar diretamente Nesse teto percentual Então ao mesmo tempo Que ela pode fazer isso Para as pessoas físicas Ela pode fazer isso Para os municípios Então Resumindo Uma empresa privada Poderá sim Patrocinar um projeto Um edital de município Sendo ela daquele interesse Com o projeto De lei Decentra Passamos aqui A mais duas Outras perguntas Maria Do município De Paulo Cândido Onde faremos A inscrição Dos projetos Para o apoio Da Semig E também A pergunta Do Marcelo Aqui de Belo Horizonte Olá Bom dia Sou estudante Teatro em BH As questões Mais importantes Para mim São Com essa nova lei Minas Gerais Será capaz De realizar Grandes produções Como Como Dona Flor E seus dois maridos Aquários Poderá haver A descentralização De centros De cultura Tipo Um palácio Das artes Em mais cidades Essas duas perguntas Também direcionada Ao Igor Está bem Bom Primeiro Referente ao projeto Da Semig Que nós vamos lançar Nos próximos dias Que é o edital Mineiridade Em parceria com a Semig É um chamamento público Com o Bendício Bianchini E esse edital Mineiridade Como ele vai funcionar Serão 10 milhões De reais Destinados Para a cultura Do estado De Minas Gerais Não é Eu friso isso Muito Um edital Pelo fundo Estadual de Cultura Muito pelo contrário É um chamamento público Por projetos Aprovados Nosso mecanismo Da lei do estado A Semig Disponibilizará 10 milhões De reais E com os projetos Aprovados Na lei do estado Desde aqueles Com o projeto Aprovado Minimamente Com 250 mil reais Até o maior Que é 950 mil reais Serão aprovados No nosso mecanismo Após a aprovação Desse projeto No nosso mecanismo Você poderá entrar Com o número De protocolo E aí terá Uma ficha de cadastro Elaborada pela Semig Que você consiga Entrar com esse projeto Eu friso aqui Deputado Bosco E também Ao espectador Que perguntou Que nesse cadastro Quando você inseriu O protocolo Você não será prejudicado A partir do momento Que iniciar o chamamento Da mineridade O nosso objetivo É tão grande De ampliar cada vez mais A execução desse projeto Com que O recorte dos recursos Serão por meses Então a partir do momento De publicado O edital A pessoa pode entrar Com o projeto No mês de maio Por exemplo Ser aprovado em junho E ainda ser Agraciado Pelo edital mineridade Porque O aporte Desses 10 milhões Serão por recortes Serão em abril Serão em maio Serão em junho Serão em julho Serão divididos por meses Assim qualquer pessoa Consegue entrar Com um projeto De lei do estado E ser agraciado No edital mineridade Que é uma parceria Com a Semig Por último A plataforma Será toda pela Semig A Semig Que está custeando Esse edital Esse chamamento Então em breve Vocês terão mais informações De como acessar Esse mecanismo Nós faremos também Uma divulgação Tanto no âmbito Da Secretaria de Cultura E Turismo Também quanto na Semig Referente Quanto às grandes produções E aí eu preciso Inclusive entender Tecnicamente Quando a pessoa fala Como se for Ah, mas Dona Flor e seus dois maridos Existem diversas maneiras De executar Dona Flor e seus dois maridos Hoje o nosso teto De um projeto De lei do estado Ele é de 950 mil reais E cada proponente De uma manutenção Por uma OSC Sem fins lucrativos E cada proponente Consegue ter acesso A no máximo Dois projetos Na lei do estado E três com um remanescente Para ser executado Nós estamos mudando Isso também E mudando Essa quantidade Você consegue ter Com o número De projetos culturais Se você hoje pode ter No máximo Dois projetos culturais E o teto É 950 mil reais Você tem acesso Hoje a um pouco mais De 1 milhão E 800 mil reais Aumentando esse número De projetos culturais Por proponente Você vai poder ter acesso A provavelmente Aqui numa conta Por alto A três milhões De reais Se três milhões De reais For o suficiente Para você fazer Um evento De grande produção Dentro do seu âmbito Dentro do seu universo Eu diria que sim Mas é muito diferente Do que a lei Rouanet Por exemplo Que o teto É 10 milhões 12 milhões De reais Até pela renúncia fiscal Do ICMS Se destinarmos Todo o recurso Do ICMS Para um projeto De grande produção De 10 milhões De reais Por exemplo Uma outra pessoa Um outro Polo cultural Será prejudicado Pela diferença De renúncia Do ICMS E pelo imposto De renda Então serão Três projetos Podendo chegar A 2 milhões De reais 2 milhões E meio De reais Temos uma Última pergunta Aqui Essa aqui Do Michel De Ipatinga Bom dia O artigo 216 Da Constituição Federal Em seu parágrafo Sexto Faculta aos estados Vincular 0,5% De sua receita Tributária Líquida Para o fundo Estadual De fomento A cultura Para financiamento De programas E os projetos Culturais Desde 2003 Por que o estado De Minas Não faz uso Dessa prerrogativa Legal Fica Desde já A sugestão Para a publicidade Já neste PL Então Fica aí Igor Por gentileza Sim O proponente Está falando Da receita Tributária De 0,5% Na realização Do estado Ela 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 é Utilizada Indiretamente Ela não foi Utilizada Da sua maneira Integral Ainda Agora Falar com que A gente não Está utilizando O mecanismo Também é um desconhecimento Porque ela é Utilizada Indiretamente Em outros Mecanismos De fomento Quando a gente Nós temos Na Secretaria De Cultura Do estado Qual é o nome Da pergunta Da pessoa Michel 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 Ótima pergunta Inclusive Que os nossos Três mecanismos De cultura Hoje No estado Quais são A lei do estado Que é o Decentra Que nós estamos Tentando mudar Agora com o Projeto de lei O fundo Estadual de cultura Que vem junto Com o projeto De lei Também Decentra Nosso mecanismo Que é o sistema Estadual de cultura E as emendas parlamentares É o nosso terceiro Mecanismo de fomento Que não deixa de ser Também um grande braço Para performar A cultura Do nosso estado Dentro desse conceito A gente consegue Utilizar o 0,5% No âmbito De legislação indireta Só que a gente Não utiliza O 0,5% Pelo fundo Ele está previsto Na legislação tributária A gente não consegue Utilizá-los ainda Por um instrumento legal Que teria que ter Um decreto Emissão normativa Após aprovação Desses 0,5% É a única vinculação Permitida No fundo Estadual de cultura E por isso Que não é utilizado Muito bem Temos novas participações E comentários Temos aqui De Vespasiano O participante Ressalta A importância Do reconhecimento De mestres e mestras Pelo IEFA Afim de conseguirem A acessar as políticas Públicas de cultura De maneira simplificada Ressalta Que são necessários De ser homologados E da Júnior O subsecretário Se queiram Acrescentar E a tributária E a tributária De valorizar Então fica aí A atenção E a tributária E a tributária Do nosso fundo Nós temos que garantir Que ele cumprir De fato De fato De fato E as questões As questões levantadas Pela sociedade civil Foram muito pertinentes Eu acho que a gente tem Muitas questões ainda Para serem conversadas Mas esse foi o início Desse debate E gostaria de agradecer Imensamente a disposição Tanto da Secult Como da Assembleia E dizer que o Consec Está presente Está fazendo Nessa ponte Que nos cabe Da sociedade civil Com o poder público Estamos atentos E gostaria aqui De convidar Os conselhos Municipais Para Ficarem mais juntos E presentes Com o Conselho Estadual Nessa mobilização E no avanço Dessa Dessa aprovação Dessa PL Do Centro Agradecer a participação De todas E de todas E É isso deputado Muito obrigado Por todo o trabalho Desenvolvido Ariane E nós é que Agradecemos a você Ao Consec Pela participação E encontraremos Mais tarde Mesmo que de forma remota No final Deste fórum Para que O Consec Através de você Possa oficializar A entrega Das sugestões Das propostas A serem inseridas Dentro desse projeto Então mais uma vez Muito obrigado Em nome da Comissão de Cultura E da Assembleia de Minas Gerais Passa a palavra Para as considerações finais Ao Nosso Parceiro Amigo Xisto Oi Queria agradecer Imensamente Essa oportunidade De estar aqui Como sociedade civil Discutindo esse tema Tão importante E queria também Esqueci de agradecer Lá atrás Acho que a gente Tem que falar Que é importante Falar Que em dezembro A importância Que o funcionalismo Público O pessoal da Secult E das vinculadas Teve Para fazer com que a lei Fosse paga Aquele mês de dezembro De 2020 O pessoal trabalhando Na noite de Natal A gente via mensagem Lá no grupo 3, 4 horas da manhã Do dia 25 de dezembro Destacar a importância Também que eles tiveram Nesse trabalho Porreta Agradecer também Ao Leônidas Quando Estava para sair A Leô de Blanco Falei Leônidas Vamos conversar Com esse pessoal Do Partido Novo E ele foi E tentou Tentou Agradecer O Leônidas Que está Lutando com a gente E agradecer A todos os colegas Da sociedade civil Que estão nos acompanhando Pelo chat E que estão acompanhando Essa nossa luta E estão juntos Na verdade Porque o que a gente As nossas falas Elas reverberam As necessidades Dessa sociedade civil Com a qual a gente Mantém Esse diálogo Ininterrupto Então assim É super importante Essa participação Popular Nesses debates E a gente tem que ser forte Porque somos fortes Como artistas E a gente só consegue Colocar muitas Das nossas ideias Na prática Através De formulação Das leis E é isso que a gente Está fazendo aqui hoje Obrigado Pela contribuição Com você Sérgio Microfone Conseguir caminhar É o sentido Do nosso Do nosso A gente está aqui Debatendo Aprimorando Eu acho que é um passo Importante Fundamental Essencial Para que a gente possa Estar conseguindo E seguindo esse caminho Desenvolvimento Da cultura E do turismo Quando eu falei Da primeira vez Do nosso estado Então quero agradecer Estamos à disposição Como sempre Para contribuir Para participar Para auxiliar E também Para executar E deixar aqui O convite A todos Os gestores Aos deputados Aos membros Da sociedade civil Para que a gente possa Continuar esse debate Não só no projeto De centro Mas em tudo Que for relevante E importante Para a cultura E turismo Do nosso estado Que a gente possa Realmente reafirmar Isso A importância Desses dois setores Para o nosso estado Para a nossa sociedade E a gente conseguir Continuar Atendendo esse caminho De sucesso Muito obrigado Deputado Nós que agradecemos Sérgio Pela contribuição Pela colaboração Viu de sempre E continue conosco Também na parte da tarde Participando conosco Também Quero aproveitar A oportunidade Para registrar E agradecer A presença Da Janaína Amaral Pereira da Silva Que nos honra Aqui também Com a presença Ela que fará parte Da segunda mesa Na parte da tarde Muito obrigado Janaína Pela presença Bom Para finalizar Igor Como nós não estipulamos O tempo Para o direcionamento Das perguntas Das indagações Chegaram aqui Mais três participações E eu vou Passar aqui Já fazer a leitura Porque o Igor Com as considerações Finais Ele já pode até Fazer aqui As suas ponderações Nós temos aqui A participação Da Bete De São Gonçalo Do Sapucaí Que ressalta Que São Gonçalo É celeiro De Congados E Folias de Reis Em Minas Gerais É verdade Muito obrigado Bete Pela participação Nessa cultura popular Importantíssima Temos também Temos também A participação Do Anderson Queiroz De Simão Pereira Bom dia Existirá repasse Aos municípios Para execução De atividades De base Estou organizando Espaço Para Atender As comunidades Do município E a maior Dificuldade Da secretaria É viabilizar Recursos Para Instalação De atividades Nesses locais Nós temos aqui A participação Também Da NACP De Vespasiano Pede A retirada Da categoria Garimpeiros Da listagem Dos povos De comunidades Tradicionais Reconhecidas Em Minas Gerais Já que o termo Correto É Faiscadores E por último A pergunta Cris De Belo Horizonte Gostaria de Entender melhor A empresa privada Poder patrocinar Via fundo Estadual Municípios Como vai funcionar Isso não vai ter Um caráter De financiamento De prefeituras Como lobby Da empresa Além disso Tendo Esse olhar De financiamento Político Como empreendedores Não vão perder O espaço Por isso Essa é a colocação A pergunta da Cris E eu já passo A palavra Ao nosso Subsecretário Igor Gomes Para ele Responder Essa última Pergunta E também Já fazer As suas Considerações Finais Perfeito Obrigado Deputado Primeiro Agradecer E parabenizar A Beth De fato São Gonçalo É um Polo Muito grande Das nossas Festas Populares Inclusive Nós publicamos No ano passado Um edital Que se chamava Inclusive Festas Populares E nós tivemos Vários participantes Do município De São Gonçalo Inclusive A premiação O resultado Saiu no mês passado E o pagamento Acontecerá Ainda Nesse primeiro Semestre Parabéns A Beth De fato São Gonçalo É sim Um polo Das nossas Folias de Reis Nosso Congado E de todas As outras festas Populares Ao Anderson Que fala Referente Dos editais De município Nós temos Como falei Anteriormente Nós temos Fizemos Pela primeira vez A publicação De editais Voltados Para os municípios No ano passado Foram 6 milhões De reais Destinados Em dois editais Diferentes E este ano Já publicamos Um edital Voltado Para os municípios Que se chama Calhas e telhados Especificamente Para essa manifestação Para essa manutenção Que você citou Ainda não foi construída Nenhuma política pública Nenhum edital Voltado Para esse repasse De recursos Dos municípios Mas que poderá Ser feito em breve Obviamente Conversando com o CONSEC Viabilizando Esse edital Eu não vejo Nenhum problema É de fato Sim uma necessidade Para que todos os municípios Consigam participar Dessa concorrência Aproveito Dentro dessa fala Do Anderson Ainda no meu tempo Que é muito importante Que os municípios Também trabalham Os seus ISS O seu imposto Sobre serviço Que consigam fazer editais Dentro dos seus municípios Utilizando a renúncia fiscal Do ICMS Tecnicamente falando E bem brevemente Quando você fala De renúncia fiscal Nós temos Pelo órgão federal A destinação Do imposto de renda A destinação Do estado Que é dever nosso Pelo ICMS Que é um imposto Praticamente Absorvido pelo produto E dentro dos municípios O imposto Sobre serviço Popularmente chamado De ISS Então se a gente conseguir Trabalhar com esses Três mecanismos A gente consegue Atender sim aos mecanismos Aos municípios E aos mecanismos Então fica aqui Minha dica Para que o município Que você não citou Também trabalhe Com o edital do ISS Dentro do seu sistema Municipal de cultura Para a elaboração Dessas políticas públicas NAACP Se eu não me engano Eu não sabia Eu desconheço Essa mudança Da palavra de garimpeiros Eu de fato Desconheço isso Vamos trabalhar Com essa etimologia Eu vou procurar saber Inclusive meus técnicos Já anotaram aqui Para que a gente Consiga viabilizar sim E se de fato Estiver errado A gente vai fazer a alteração Com toda certeza Desconhecia esse termo E por último Cris Empresa privada Patrocinando editais Inclusive eu falei isso Com uma aspas Eu lembro até Colocado aspas aqui Falei olha Aspas Patrocinando Os nossos editais E aí eu vou voltar Em uma fala Que eu também falei Nós temos hoje Um teto De percentual De cada uma Especialidade De um edital Que nós fazemos Tanto de pessoas físicas Municípios E as famosas OSCs Que são As nossas organizações Da sociedade civil Não é Quando você fala Patrocínio Você pensa em name rights Você pensa em visibilidade De marca da Natura Você pensa em visibilidade De marca da empresa Incentivadora Seja ela qual for E não é bem assim O que acontece pelo fundo Hoje já é praticamente isso É uma destinação de recurso Pelas empresas Que patrocinam projetos Na lei Indo para o nosso fundo Estadual de cultura Com a aprovação Do Decentra Nós teremos Um valor maior Um percentual maior Para que essas empresas Consigam destinar Esse recurso Para o fundo Por isso que eu falei Que o nosso fundo Vai aumentar Inclusive Porque são mais Empresas Patrocinando projetos E ao contrário Do que hoje acontece As empresas Não podem elaborar Junto com o governo Esses editais Do fundo Estadual de cultura Quando for um recurso Específico Como no caso Foi dito pelo secretário A Natura gostaria De fazer isso muito Ela tem esse recurso Ela já faz isso Em Santa Catarina Se não me engano Em outro estado também Ela é aumentar O percentual do ICMS E fazer um edital Destinado por exemplo Para a música Que ela trabalha bastante Então não é bem Um patrocínio É trabalhar junto Com o governo do estado Um recurso maior De aporte do ICMS Para fazermos Novos editais Então por isso Que eu quero Deixar isso bem claro Esse patrocínio Não é uma aspas Bem grande É só uma destinação Maior desse recurso Por meio da renúncia Do ICMS E fazendo as minhas Considerações finais Já agradecendo A Ariane Ribeiro Mais uma vez Parceira Amiga Uma grande companheira Que o CONSEC tem É muito bom Saber com que a Ariane Esteve presente Nesse momento histórico Do CONSEC Com os 18 mil votos Que nós tivemos No ano passado Ariane Muito obrigado Por todas as falas Ao Sérgio também Presidente da rede Mais uma vez Sérgio Obrigado pelo companheirismo Pela parceria Pelas dicas Você sempre está construindo Junto conosco Da Secretaria de Cultura As nossas políticas públicas E ao Xisto Grande artista Sem dispensa comentários Muito relevante Para o nosso cenário artístico E sempre cutucando Na sua melhor Na seu melhor jeito Para que consigamos Sempre melhorar As nossas ferramentas E os nossos mecanismos Gostaria de deixar Por último Algumas novidades Bem brevemente Que nós teremos Nesse ano Chamamentos Que vamos potencializar Empresas Vai ter chamamento Do Circuito Liberdade Vai ter chamamento Para a utilização Dos nossas bibliotecas Museus Do arquivo Vai ter chamamento Para a utilização Dos nossos equipamentos Culturais Vai ter chamamento Para a cultura viva Que é aumentar O nosso patrocínio cultural Então este ano Nós temos previstos Cinco ou seis Chamamentos culturais Que ainda serão publicados Inclusive no primeiro semestre Muito obrigado a todos Foi ótimo Deputado Mais uma vez Muito obrigado Muito obrigado Igor Gomes Nosso subsecretário de cultura Na Secretaria de Estado De cultura e turismo Com certeza A participação do senhor Foi Extremamente Importante Para enriquecer Esse nosso debate E as participações Estão aí O senhor está verificando Então com certeza Esse debate Até o final do dia Hoje nós teremos Inúmeras participações Com contribuições Importantes Para que nós possamos Então Lapidar ainda mais Essa proposta Que já é muito boa E com essas contribuições Já ficará ainda melhor E Desta forma Nós vamos chegando Ao final Dessa primeira Etapa Do nosso Debate Lembrando a todos Que na parte da tarde Nós teremos a segunda Mesa de trabalho Cuja A mesa O tema Será Financiamento A cultura Como incluir novos Territorialidades E agentes Nas políticas Culturais Então Temos aí um tema Muito importante Mudanças nos mecanismos De financiamento A cultura Simplificação de procedimentos E editais Orçamentos públicos Continuidade Nas cadeias De produção Cultural Atração Atração de novos Patrocinadores E democratização De acesso Aos mecanismos De fomento A cultura Em Minas Gerais Então agradeço A todos os Debatedores Expositores Que participaram Conosco Nesse primeiro momento Todas as autoridades E os participantes Que estão aí Contribuindo conosco E lembrando a todos Que teremos aí Um intervalo Então De praticamente Duas horas E retornaremos Então Às 14 horas Então muito obrigado A todos Obrigado a Michele A nossa Apresentadora Obrigada Voltamos às 14 Contamos com a presença De todos É isso aí Michele Muito obrigado a todos E estão Até às 14 horas Com a retomada Do nosso debate público Proposta de alteração Da lei 22.944 De 2018 Novos caminhos Para a descentralização Das políticas culturais Em Minas Gerais Muito obrigado Ao debate público Proposta de alteração Da lei 22.944 De 2018 Novos caminhos Para a descentralização Das políticas culturais Em Minas Gerais Daremos então início A segunda mesa Deste debate Os interessados Em participar do debate Deverão se inscrever Junto aos assessores Da ALMG Podendo formular perguntas Por escrito Aos ilustres convidados Indicando o expositor Que deverá respondê-la Ao final de cada mesa Passamos então A instalação E composição Da segunda mesa De trabalhos Lembrando que Na parte da manhã Nós tivemos A primeira mesa De trabalho Cujo O tema Foi Articulação Institucional Participação Social E sistemas Municipais De cultura Reestruturação Normativa Do CONSEC Transferência De recursos Aos municípios Para Institucionalização E indução De políticas Culturais Locais E viabilização De instâncias Colegiadas Representativas Então essa foi A nossa primeira mesa Na parte da manhã E com muito sucesso Com a participação Muito efetiva Inclusive Com inúmeras sugestões E participação Online De várias regiões De vários municípios Do nosso Estado Portanto Nesse momento Nós passamos Então A composição Da segunda mesa De trabalho Antes porém Quero convidar O nosso subsecretário De cultura E turismo O senhor Igor Gomes Por gentileza Para compor conosco A mesa Representando aqui O nosso secretário De cultura E turismo Leônidas de Oliveira Esta segunda mesa Tem por Finalidade O financiamento A cultura Como incluir Novas territorialidades E agentes Nas políticas Culturais Mudanças Nos mecanismos De financiamento A cultura Simplificação De procedimentos E editais Orçamentos Públicos Continuidade Nas cadeias De produção Cultural Atração De novos Patrocinadores E democratização De acesso Aos mecanismos De fomento A cultura Em Minas Gerais Iniciamos A segunda fase Das exposições E informo A cada expositor Que disporá De 15 minutos Para a sua apresentação Dispensada A formalidade Das saudações Pessoais Convidamos Para compor A mesa De trabalho Os ilustres Convidados A senhora Janaína Amaral Pereira da Silva Superintendente De fomento Cultural Economia Criativa E Gastronomia Da Secretaria De Estado De Cultura E Turismo Secult Seja bem-vinda Janaína Muito obrigado Pela presença Convidamos também O diretor De Economia Criativa Da Secretaria De Estado De Cultura E Turismo De Minas Gerais José De Oliveira Júnior Muito obrigado Júnior Pela sua presença Desde cedo Conosco Aqui Muito obrigado Também está Conosco De forma Remota O mestre Em Administração Pela Universidade Federal De Minas Gerais E Comfundador Da Nexo Investimento Social E Startup Prosas Senhor Tiago Alvim Muito obrigado Tiago Por ter aceitado Nosso convite Por estar Participando Conosco Também Convidado Os expositores Passamos Aos Debatedores Temos a Satisfação De registrar E desde já Agradecer A presença Do Israel Do Vale Israel Também nos brindando Com a sua presença Ele que é membro Do Fórum Permanente Cultura De Minas Gerais Seja bem-vindo Ismael Muito obrigado Por estar Conosco Neste debate Também Conosco A Madalena Rodrigues Atriz Presidente Do Sindicato Dos Artistas E Técnicos Em Espetáculos De Versões De Minas Gerais Vice-Presidente Do Conselho Estadual De Política Cultural Do Nosso Conselho Madalena Muito obrigado Pela presença Como sempre Participando ativamente Conosco E contribuindo Conosco Nas Políticas Públicas Da Cultura Também Está conosco A senhora Adriana Almeida Do Carmo Muito obrigado Adriana Pela sua presença Adriana Que é gerente Investimento Social Da Fundação Arcelomital Muito obrigado Adriana Seja bem-vinda Viu Também Conosco O jornalista Mestre Em Gestão Pública Pela Universidade Federal De Alfenas E membro Do Comitê De Gestor Da Rede Mineira De Pontos De Cultura Paulo Moraes Muito obrigado Paulo Por estar conosco Participando Desse debate Conosco Neste Quero aqui Antes de Iniciarmos Aqui A participação Dos nossos Expositores Destacar Aqui Entre nós Aqui E agradecer A presença Da Daiane Soares Conosco Conosco Ela que é titular Da cadeira De Gastronomia Do CONSEC Muito obrigado Vildane Pela presença Aqui conosco E dando início Então A participação Dos nossos Expositores Passo A palavra A Janaína Amaral Pereira da Silva Nossa superintendente Fomento Cultural Economia Criativa E Gastronomia Da Secretaria De Estado De Cultura Com você Janaína Obrigado Boa tarde A todos A gente A gente Trouxe um slide Para passar Pode Dentro de Estantes Já está tudo ok Tudo ok Tudo ok Então Janaína É com você Ok A gente trouxe alguns números Para falar do panorama atual Do sistema de financiamento A cultura Pode passar por favor Hoje Nós tivemos aí A lei de renúncia fiscal Conhecida como A lei estadual De incentiva à cultura Ou IFC Que teve alteração Então temos aí O número de 35 municípios Que usam 95% Do total Destinados A Belo Horizonte Fundo Estadual de Cultura 184 municípios Que usam 89% Do total E a lei Aldir Blanc Que vê a lei Emergencial Que atendeu no total 323 municípios Destinados a todos Os editais culturais Ok Pode passar por favor A situação do FEC Hoje Tivemos aí Alguns gráficos Pode passar por favor Com o estudo A partir de 2015 Com os recursos Destinados aí Pelas regiões Tendo aí Esse azul mais claro A porcentagem Destinada A projetos De Belo Horizonte Então a gente vê aí Um acúmulo Em Belo Horizonte E por isso Essa proposta Do Decentra Vem para Tirar esse Recurso Destinado Para Belo Horizonte Pode passar por favor A situação da lei Estadual de Científica A Cultura Pode passar Em 2020 Tivemos aí 114 milhões Disponíveis A captação De janeiro A dezembro 40 milhões Foi aí Um valor Bem abaixo Do esperado Média de 3,3 milhões Por mês E aí a gente tem Dentro desses recursos Alguns meses Que eles Se acumulam Sobretudo em dezembro Que muitos projetos Captam Mais ao final do ano E em 2021 116,5 milhões Disponíveis E a captação Também bem abaixo Que foi 63 milhões Eu já trouxe aqui Alguns números De 2022 Que a gente Não incluiu A gente tem 149 milhões Disponíveis E homologadas Apuradas Até fevereiro Primeira quinzena De março A gente teve 10 milhões Captados Então a gente Observa Que a gente Tem um valor Disponível alto Mas a captação Ela não chega Ela chega A 50% Mas ela não Ultrapassa A gente não consegue Chegar nesse teto Então como ampliar E potencializar A captação Na primeira mesa O Igor Disse muito bem Sobre as capacitações Que a gente Está propondo Tendo com as Empresas Incentivadoras Porque a gente Precisa estreitar Esses laços Também Não só Fazer a capacitação Para Para os Projetos Culturais Mas também Tentar estreitar Esses laços Junto com as Empresas Incentivadoras Então uma forma De ampliar E potencializar Essa captação De recursos Seria Aproximar A empresa Para que ela Entenda Que incentivar Em cultura É um bom Caminho E como induzir A captação A beneficiar Os interiores Seriam exatamente Essas capacitações Esses encontros Com as empresas E também Com os sindicatos De contadores Que Muitas vezes Direcionam Os recursos A serem incentivados Pelas empresas Então A gente também Tem a ideia De fazer Esses encontros No interior Não só Para empresas De Belo Horizonte Pode passar Por favor Alteração Proposta A mudança Da seleção Dos projetos Dos instrumentos Que a gente Utiliza hoje Na legislação Hoje a gente Faz por meio De editais Para pessoas Físicas Jurídicas Então A gente Vai ampliar Essa seleção Para os moldes Da Lei Aldir Blanc Por exemplo Para repasse De ajuda De custo Então É uma das modalidades Previstas Nessa alteração Da lei As vinculadas Da Secult Podem ficar Responsáveis Para seus editais Setoriais Então Na mesma forma Como foi Na Lei Aldir Blanc Que a gente Contou Com as vinculadas Participando Dos processos De análise Dos processos De habilitação Contratualização E de prestação De contas Então Na nova legislação A gente abre Essa possibilidade De que as vinculadas Então Elas seriam Responsáveis Por esses editais Setoriais O IEFA Com sua especificidade A IMC E por aí vai Caracterização Das atividades De povos E comunidades Tradicionais Como processo De memória E expressão E aí a gente Vem com essas Possibilidades Que hoje Muitas Encontram Dificuldades De entrar Nos editais Do fundo estadual Então A gente Pensou também Sobre essa Caracterização Das atividades Então No texto Da alteração Da lei Tem de forma Bem detalhada Todas as possibilidades Todos Os povos E comunidades Tradicionais Que podem receber Esses recursos Pode passar Por favor A modalidade Como eu disse Hoje a gente Tem a premiação O termo de fomento Então a gente Vai ter a premiação Política estadual De cultura viva O fomento O patrocínio Que a gente Traz aí Como Uma possibilidade Também E a ajuda De custo A questão Do patrocínio Hoje já existe Mas ela não é muito usual Que é o financiamento Reembolsável Então a gente Só trouxe Na legislação Essa alteração Para ficar mais claro Indução do estado Os sistemas Municipais De cultura Desculpa Possibilidade De redução Da contrapartida No FEC Então a gente Vai trazer Mais à frente Uma tabelinha Para ficar mais claro Acréscimo De possibilidade De empresas privadas Então hoje a gente Tem o edital De ação especiais Que ela é Por empresas públicas Mas a gente Está trazendo Essa proposta De que empresas Privadas Também possam Colocar recursos No fundo estadual Para que amplie A possibilidade De novos editais E editais Mais robustos Também Prodan E política estadual De cultura viva Que passam A ser beneficiários Diretos Do edital De ação especiais Hoje a gente Tem essa previsão A gente precisa Melhorar essa parte Então por isso A gente já colocou Estabelecido na lei Para que aí Quando vier o decreto Ela já tenha Essa previsão E inserção De glossário Para que a gente Consiga Tornar mais claro Os termos Que a gente Já conhece Que a gente Já tem Essa facilidade E muitos empreendedores Não tem O mesmo acesso Que a Secretaria De Cultura Muitas vezes A gente traz Alguns Alguns Critérios Algumas Algumas Nomenclaturas Que sempre A gente tem Que ficar explicando Olha isso Então essa possibilidade De glossário Para facilitar Mesmo O entendimento Por todas Todos os beneficiários Do FEC A regionalização Então a mudança Nos marcos regulatórios Elas vão permitir Que o incentivo fiscal A cultura A nossa chamada Lei Estadual De incentivo Ela seja ampliada De 35 Para 150 municípios E o FEC Ampliar de 184 municípios Para 400 Então a gente Dessa forma Consegue fazer Uma regionalização Municipalização Dos recursos Representantes culturais Tradicionais Beneficiados Então a gente Chegou nesses números Até mesmo Por conta da lei Aldir Blanc Então temos aí 466 comunidades Cerca de 12 mil pessoas 2.983 grupos Cerca de 30 mil pessoas E cerca de 2.200 mestres De capoeira e violeiros Ampliar emprego e renda Cerca de 25 mil postos De trabalho E cerca de 90 mil Beneficiários diretos Pode passar, por favor E aí a questão Dos recursos Não vai ter um impacto Orçamentário Essa alteração A gente vai utilizar A mesma Mesma porcentagem De recursos Sem aumento Dos limites E ajustada Ao fluxo De caixa Do Estado Ali a gente Tem uma alteração Sobre o faturamento Das empresas Através do nosso Convênio de CMS Que vai alterar Na verdade O percentual Deduzido Para 5% No caso Do inciso 3 Ali Na próxima tabela Vai ficar mais fácil Pode passar Por favor O cálculo Do valor Incentivado A gente vai ter A diminuição Dos 35% Para o FEC Mas tem Alguns regramentos Os projetos Do interior Ao invés De repassar 35% Para o Fundo Estadual Vai ser repassado 10% Pode ser Chegar a 10% E participação Do CONSEC Nos critérios De democratização A nova lei Ela prevê Que a cada 4 anos O CONSEC Pode definir Os critérios De priorização Na democratização E municipalização Dos recursos A serem aplicados Então Uma vez Que a empresa Ela atenda Esses critérios O repasse Dela De 35% Pode ser Reduzido Para 10% Pode passar Por favor E aí A gente Trouxe uma tabelinha Só mesmo Para explicar Na primeira aba Ali são Os percentuais Das empresas De pequeno Médio Grande Porte Os recursos Dedutíveis Continua sendo Incentivo ao projeto Mais o percentual Repassado ao FEC Com a diferença Que os projetos Da categoria 1 Não teriam Essa contrapartida Que sai do próprio bolso Que seria Sem dedução E os da categoria 2 Permanecem A contrapartida Podendo ter Redução No caso Dos critérios Também De municipalização Definidos Pelo CONSEC Então Os 35% E a contrapartida Obrigatória Ela pode haver Dedução Pode haver Redução Nesses percentuais Se a empresa Incentivadora Ela atender Os critérios De municipalização E a dedução Mensal Do ICMS Só teve Uma alteração Para a empresa De grande porte Que atualmente É 3% E a sua proposta De alteração Legislativa Ela pode fazer Dedução mensal A 5% Então Tem aí Uma possibilidade Dela Deduzir O percentual Maior Mês a mês Pode passar Por favor Acho que aqui Encerra O slide Eu acho que Vou passar a palavra Para o Zé Para ele complementar Caso ele O Zé vai ter a participação O Júnior Terá a participação Dele Também O momento dele Tranquilo Aí se tiver algum Complemento Aí ele fará No momento Ok Não Tudo tranquilo Bom Queremos agradecer Janaína Amaral Por sua participação E apresentação E Sobretudo Demonstrando Os números E a redução Dessa contrapartida Que nós Acreditamos Que é A grande dificuldade Hoje De captação Por parte De todos os grupos Aí De todos os Segmentos Da cultura Tem aí Essa Essa Grande dificuldade Essa grande barreira Que é exatamente A questão Da contrapartida Quando lá Da criação Da lei 22.944 O intuito Foi bom O intuito Foi de poder Fortalecer O fundo Fazer com que o fundo Pudesse ter um patamar Maior de recurso Para promover Uma maior distribuição Através do fundo Mas No decorrer Desses anos Da aplicação Da lei No exercício Dessa nova lei De 2018 Nós percebemos Que realmente Os 35% Acabou sendo Um grande entrave Na captação Desse recurso Então Com essa mudança Agora A gente acredita Que nós vamos Destravar realmente Esse procedimento De captação E eu acredito Que aí sim Nós vamos ter Mais facilidade Ou seja Os grupos Dentro dos seus projetos Vão ter mais facilidade De poder Fazer as captações Sobretudo Nos municípios Mais distantes Aqui da região metropolitana Mas enfim A questão Da contrapartida Impactou Não só Os municípios Mais distantes Mas também Aqui os grupos Da capital Da região metropolitana E eu acredito Que agora Com essa mudança Nós vamos Inaugurar um novo momento E elevar Esse índice de captação Que está muito 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 Abaixo Daquilo que poderíamos Chegar A gente percebe Que o potencial Ele pode ser atingido Mas é importante Fazer essa alteração Sobretudo Para fomentar ainda mais A cultura No nosso estado É verdade E com essa vinda Também Da iniciativa privada Das pequenas empresas Enfim Eu acho que Estamos no caminho certo E é isso aí Janaína Muito obrigado Pela sua Participação E contribuição E vamos lembrar aqui Aos Os interessados Em participar Deste debate Que poderão E deverão Se inscrever Junto a Nossa Assessoria Aqui da Assembleia Podendo formular Perguntas Aos ilustres convidados Indicando O expositor Que deverá Respondê-la Ao final De cada Mesa Pedimos a gentileza De enviar as perguntas Até o final Das falas Dos debatedores Porque senão Se for no finalzinho Do evento Desse Debate Possivelmente Não teremos tempo Para responder Todas as perguntas Então é importante Que Todos que estão Participando conosco De forma remota Possam participar Encaminhar Suas perguntas Suas sugestões Mas Se for alguma Pergunta Que requer Alguma Resposta Dos nossos Debatedores É interessante Que encaminha Até a fala De cada um Dando sequência A participação Dos nossos Expositores Passa a palavra Agora Ao José De Oliveira Júnior Diretor De Economia Criativa Da Secretaria De Estado De Cultura E Turismo De Minas Gerais José Júnior Com você Boa tarde Boa tarde Boa tarde A todos Obrigado Então A Janaína Ficou com a Parcela Da apresentação Dos números E eu Trago algumas Problematizações Relativas a esses números Que acho que são Importantes Que a gente vem discutindo Internamente Porque Parte Dos dados E informações Relativos A política Cultural do Estado Ainda estão sendo Consolidados Então Estávamos conversando Outro dia deste Lá dentro Da Secult Dos dados Dos anos anteriores Da lei de incentivo Então os dados Ainda eram fragmentados A gente está fazendo Um esforço Dentro da casa Para que esses dados Fiquem à disposição Da sociedade De forma Facilmente Visualizável Algumas das questões Que eu acho que são Importantes No ano passado Para o Conselho Estadual de Política Cultural Fizemos uma exposição Que tem aqueles Quatro Gráficos Relativos Ao Fundo Estadual De Cultura E a gente Tentava demonstrar A concentração Regional A concentração Regional É um Dos mais De 20 Indicadores De diversidade Cultural Que a gente Pode aplicar No uso Dos recursos Públicos Mas a regionalização Ela é uma questão Muito grave Num estado Que tem o tamanho Do nosso Então Quem está Acompanhando A gente Pela Internet Percebe Diretamente Na dificuldade Que o seu município Tem para implantar Os seus editais Durante a lei Odir Blanc Ficou muito claro Que a maioria Dos nossos municípios Nunca tinha aberto Um edital Então O estado Lançou um edital No ano passado Para sistemas Municipais De cultura Ainda foram Poucos Os municípios Que se Se inscreveram Mas acho Que uma coisa Que é importante É esse processo Acumulativo Então Tivemos Assim como O deputado Falou Um aperfeiçoamento Dos processos Através da lei Em 2018 E a gente Agora vem propondo Pequenas alterações Em mecanismos E acho Que é importante Perceber Que talvez A gente Não tenha certeza Que essas Propostas Feitas Sejam as Mais perfeitas Mas Que a tentativa É de fazer O recurso Chegar no interior Por isso A perspectiva De indução Que a gente Vem tentando A alteração Da contrapartida É uma coisa Solicitada Pelos municípios Há muito tempo Há muito tempo Porque a contrapartida Ela era fixa Em 20% Então Os municípios menores Eles tinham Dificuldade De pagar Essa contrapartida A gente pode achar Que é pouco Mas para um município Pequeno Que não tem Política cultural É muito delicado Ele colocar 20% A gente sentiu Isso agora Durante As inscrições Para o edital De sistemas Municipais Que tinha município Que falou assim Eu não tenho De onde tirar 2.700 reais Pode parecer Estranho Mas é a realidade Dos municípios menores E nós precisamos Pensar políticas Para esses 777 municípios Pequenos Porque essa É a realidade Do Estado O que vem acontecendo É que tanto O Fundo Estadual De Cultura Quanto a lei De incentivo A cultura O incentivo fiscal Ele vem Beneficiando Quem já é Organizado Quem já está Nas cidades maiores Então A gente já tinha falado Quando veio apresentar Aqui Adaptado A inserção Dos dois Instrumentos De repasse Para as culturas Populares A gente Conta com o apoio De vocês Aqui na Assembleia Para a gente conseguir Aperfeiçoar Isso que a gente propôs E que isso Possa beneficiar Efetivamente A lei Aldir Blanc A gente não conseguiu Chegar Até os artesãos A gente tem Mais de 8 mil Artesãos no Estado E eles não conseguiram Acessar a lei Aldir Blanc Por entraves Burocráticos Porque tem Uma exigência Que pode servir Para um grupo Profissional De Belo Horizonte De Juiz de Fora De Uberlândia Mas não serve Para as culturas Populares Então O fato De a gente pensar A interiorização E pensar A democratização É também Como aperfeiçoar Estes mecanismos Nós incorporamos Algumas sugestões Feitas No ano passado Ainda Para esse texto O texto Vai estar voltando Aqui para casa Com esses aperfeiçoamentos O que eu acho Que é mais significativo Disso Já encaminhando Aqui para Finalizar É como Que a gente pode Tem algumas questões Que dependem De organização interna Da casa Então Por exemplo O Igor Chegou e propôs A gente fazer Uma série De chamamentos Então Os chamamentos Já são Uma possibilidade Do Estado Cumprir o seu papel De articulador De chamar as empresas De aproximar Os artistas Das empresas Então Isso não precisa De modificação Na lei Agora algumas coisas A gente tem que modificar Na legislação E eu acho Que as coisas Mais centrais Nesse sentido São aquelas Que a gente está Trazendo Que é o que foi possível Acho que é importante frisar Para todo mundo Que está acompanhando A gente gostaria De uma mudança Mais profunda Inclusive Para que a gente Conseguisse Avançar Neste momento A gente fez Essas propostas Que eram aquelas Que eram Possíveis Nesse momento De negociação interna Que já são Muitas As alterações Propostas E eu acho Que a coisa Mais central A gente está tentando Melhorar a captação A gente não Não entra Porque a gente Entrou em ano eleitoral Ano passado Já tinham falado Que a gente Teria dificuldade Caso a gente Fizesse alguma proposta Que gerasse Despesa Continuada Para o Estado O deputado Depois pode Esclarecer melhor Os colegas Esse ano Em ano eleitoral Não posso fazer Não posso ter Criação De nenhuma Despesa Continuada Então A gente fez Uma opção Estratégica De melhorar Aquilo que fosse Possível Dessa legislação E a gente Trabalhar A origem De recursos Em uma proposta Posterior Fizemos a retirada De vários itens Inclusive O Tiago Que vai falar Depois Tinha feito Uma proposta Que a gente Tinha incorporado Mas a gente Retirou Que era do Endowment Então Tiago Já saiba Que você terá Que fazer As suas As suas Considerações Também A ideia Muito boa Mas a recomendação Era Vamos discutir Isso de forma Ampla No estado Porque Nós estamos Inovando Não tem nenhum Estado Que tenha Uma ferramenta De endowment Então Acho assim No geral Eu queria frisar Essas questões Mas principalmente Como que o Conselho Estadual De política Cultural E os Conselhos Municipais De cultura Podem Participar Deste Processo Então Os conselheiros Eu tenho sido Chato com os Conselheiros Para dizer A importância Que tem Da participação E está sendo Criado Um mecanismo Que dá A possibilidade Do conselho Estabelecer Diretrizes Então Foram pensadas Diretrizes Inicialmente Que já eram Fechadas A, B e C Então Interior Periferia De cidades E projetos De culturas Populares E aí Ao conversar Com o conselho É melhor Que o conselho Defina Periodicamente Prioridades Para isso Por exemplo Nos gráficos Que a Janaína Apresentou Tem três Regiões Do estado Que neste Momento São aquelas Que menos Acessam Os mecanismos Do estado Tanto o fundo Estadual Quanto a lei Estadual São as Regiões Do deputado Região Intermediária De patos de minas A região Intermediária De uberaba E a região Intermediária De governador Valadares Neste momento Histórico São essas três Então É necessário Que se faça Alguma coisa Específica Neste momento Para essas Três regiões Então O conselho Pode definir E recomendar A secretaria Que faça Capacitações Especificamente Nessas três Regiões Ou Que dê Pontuação Maior Para projetos A serem Realizados Nessas três Regiões São questões Que podem ser Resolvidas Com recomendações Do conselho Os conselheiros Até falaram Assim Mas como é Que a gente Vai fazer isso Então A gente está Fazendo uma Proposta De alteração No texto Da legislação Que traz Uma Uma Um detalhamento Comparativo Dos investimentos Nos últimos Quatro anos Dos mecanismos De incentivo Para os conselheiros Entenderem Como é Que é No texto Atual Está previsto Que tem que Entregar Um detalhamento Aí Uma Tabela Vale como Detalhamento E a gente Está propondo Uma coisa Um pouco mais Especificado Demonstrando Como é Que os Incentivos E o fundo Vem atuando Nos últimos Quatro anos Aqueles Gráficos Que a gente Colocou Que vão Ficar à disposição Depois Para todo Mundo Acompanhar Eles Demonstram Que a gente Está tendo Uma concentração Maior De 2015 Para 2019 Na região Intermediária De Belo Horizonte Mas é porque A demanda Da região Intermediária De Belo Horizonte Vem aumentando Muito Com a migração De projetos Que não conseguem Captação Para o fundo Então a gente Precisa Rediscutir Até o papel Do fundo O que Que o fundo Deve financiar Então é importante Pensar isso Porque eu preciso Incentivar Mais pessoas De mais regiões A apresentar Projetos Não adianta só a gente Falar assim Que eu tenho que ter Um mínimo Percentual Por região Pode acontecer Já vi que tem sugestões Foram feitas sugestões Nesse período Pelos conselheiros Disso Mas é mais do que isso Porque senão a gente Vai ter que aprovar Porque é daquela região E não tem projetos Apresentados Então a gente Precisa ter uma série De ações Para fortalecer Até a confiança Das pessoas Em apresentar projetos Eu sou da região Tal Eu vou apresentar Porque eu estou Confiando que vai sair A ideia original Do Decentra Que foi realizada Foi iniciada Em Belo Horizonte Quando o Leônidas Era presidente Da fundação É justamente essa Então beneficiar Aquelas regiões Que não são beneficiadas Como é que eu faço isso Eu posso ter Editais específicos Que não precisa de lei Para isso Mas eu posso Definir critérios Pelo conselho E é um pouco Essa daí A ideia Deputada E a gente espera Que aqui na casa Vocês contribuam Para a gente Definir melhor E de forma Mais operativa Esses instrumentos De repasse Para as culturas populares Tenho profunda confiança Que a gente vai conseguir Avançar nisso aqui Obrigado Nós que agradecemos José Júnior Ele que é diretor De economia criativa Da Secretaria De Estado de Cultura E Turismo E dizer José Júnior Que Pode ter a certeza Absoluta Que Tanto a Secretaria De Estado de Cultura E Turismo O Governo Estado de Minas Gerais E sobretudo Todas as pessoas Envolvidas Na questão cultural De Minas Gerais Terá total apoio Nosso Da Assembleia Desta comissão Como sempre teve E esse descentra Realmente É necessário É importante Que nós possamos chegar Até esses grupos Mais distantes Grupos Como já foi citado Aqui pela manhã Grupos de capoeira De Congar De Folias De Reis Que são Membros Importantes Da nossa cultura Segmentos Importantes Da nossa cultura E que muitas das vezes Enfrentam Essas dificuldades Na captação De recursos Precisam Necessitam De recursos Desde as suas Vestimentas Para aquisição De instrumentos Coisas Às vezes Simples Para nós Mais importante E necessário Para eles Lá na ponta E eles não conseguem Porque muitas das vezes Não tem Uma personalidade jurídica E muitas das vezes Os editais Anteriores Exigiam Que teria que Ter uma personalidade jurídica A questão também Da prestação de conta Gente Pelo amor de Deus Que dificuldade O mestre do saber Lá da ponta Lá Que tem os conhecimentos Dele Que traz aí Uma cultura tradicional De tantas gerações Ter que Enfrentar Vamos dizer assim Um computador Um programa Altamente técnico Para fazer ali Primeiro Para participar Do edital No segundo momento Para prestar conta Tanto é Que nós temos Inúmeros segmentos Da cultura Que estão hoje Respondendo Processos Em tribunais De conta E tudo mais Em virtude Prestação de conta Que estão Impossibilitados De participar De tantos projetos Então Nós temos certeza Que e absoluta Pelo conhecimento Que a gente tem Pelo trabalho Que essa comissão Tem realizado Com apoio Aqui de todos os membros Presidentes da casa Nós vamos avançar sim E aquilo que a gente Puder contribuir Nós vamos contribuir Porque nós precisamos Fazer com que esse recurso Chegue lá na ponta E chegue Em quem faça realmente Essa cultura Posso fazer dois reparos Deputados Por gentileza Primeiro Eu já vi gente Perguntando aqui Por que a gente colocou lá Ampliar os municípios No incentivo fiscal De 35 Para 150 Só Não Isso é a meta Inicial Em até dois anos Porque o pessoal Já está lá desesperado Por que só 853 Para 155 A gente tem que colocar Uma meta factível Para que a gente Possa avançar Mas se superar Melhor Se superar está ótimo E a gente está colocando Bastante pé no chão E de 184 municípios Que é o que a gente tem Atualmente no fundo Para 400 Em até dois anos Isso não quer dizer Que a gente está restrito A 400 Quer dizer que a gente sabe O tamanho das pernas do Estado E o que a gente Dá conta de fazer Se na Léo de Blanc A gente conseguiu chegar A 323 A gente consegue Chegar a 400 No fundo estadual de cultura Em dois anos Acho que isso é Perfeitamente execuível Então E o segundo reparo É a questão Desses mecanismos Eu falei só Dos dois mecanismos Para as culturas populares Mas a gente está trazendo Outros mecanismos Que não estavam previstos Na legislação original A gente tinha somente Premiação Termo de compromisso Repasse ao município Então a gente Teve muito problema Para dialogar Com os órgãos de controle Sobre bolsa de criação Porque disseram Que isso não existia aqui Então A gente Inseriu isso Nessa nova legislação De uma forma clara Então Os editais de bolsa Foram Aqueles que deram Mais certo Na lei Aldir Blanc Porque beneficiaram Diretamente Quem precisava Do recurso O circense Todos os artistas Das diversas linguagens Receberam as bolsas De criação Então Essa é uma Isso foi um apontamento Que a lei Aldir Blanc Trouxe para a gente Que foi incorporado Nesse texto da legislação Então Só esses dois reparos Deputado Agradeço Jair Júnior E dando sequência A exposição Dos nossos Expositores Convido agora O mestre em administração Pela Universidade Federal De Minas Gerais E fundador Da Nexo Investimento Social E Startup Prosas Com a palavra Tiago Alvim É com você Tiago Boa tarde Deputado Boa tarde A todos E a todas Que estão acompanhando Queria pedir Para colocar Compartilhar a apresentação Por favor E Eu já começo A minha fala Indo bem No cerne Da discussão De O que é isso Que a gente está falando Eu me atendo Aqui muito mais Ao incentivo fiscal Pode passar Para a próxima Por favor Pode passar Dois slides Por favor A forma Que eu gosto De ver O incentivo fiscal Como um fomento Indireto A cultura Pode passar Mais um E aí Da importância De a gente Manter esse foco Nessa análise Dessa ferramenta De política pública Como uma ferramenta De incentivo A produção cultural Pode passar Mais um Por favor Isso Então Assim Ter esse foco Que leis De incentivo A cultura De uma forma Geral São mecanismos Muito eficientes Para trazer Recurso E aplicar No fomento A produção Cultural Em alguns momentos A gente Acaba Fixando A análise Como se fosse Um incentivo As empresas Patrocinadoras E aí A gente Começa A criar Muita regra Para saber O que é justo Ou injusto Para a empresa Patrocinadora Se ela está Ou não Substituindo O papel Do Estado Mas o grande Foco Que a gente Não pode perder É que só Deve existir Lei de incentivo Se isso for Uma forma De fazer Recurso Chegar Nas organizações Então O foco No fomento Cultural No fomento Cultural E menos Na isenção De imposto Para a empresa E esse mecanismo Para mim Ele tem Uma grande vantagem Que é pulverizar A decisão Sobre alocação De recursos Que deixa De estar Concentrado Na mão Do secretário Na mão Do poder executivo E passa A estar Pulverizado Para preferencialmente E aí Esse é um ponto Muito importante Não adianta A gente tirar 100 milhões De reais Ou 150 milhões De reais De potencial Como a Janaína falou Que estariam Se fosse Comento direto Tudo na mão Para a condução Da política Por um secretário Para empresas Se a gente Distribuir isso Para 3, 4, 10 empresas Então o ideal É que a gente Consiga distribuir isso Para uma grande Quantidade de empresas Então esses são Pontos centrais E aí eu não consigo Falar das propostas Pode passar Por favor Sem analisar O porquê Que a gente Está aqui Discutindo hoje Uma nova Alteração Da lei de incentivo Depois de pouquíssimos Anos da reforma Anterior A lei anterior É de 2018 E a gente Já está aqui 4 anos depois Discutindo A reforma Pode passar 5% por mês Ao longo Dos 12 meses Da reforma anterior Que a gente Tem menos de 50% Do recurso Sendo utilizado Então a gente Saiu De um modelo Que 100% Se esgotava Em apenas 4 meses Ou seja No final de abril Todo o dinheiro Disponível Para a lei de incentivo Já estava na mão Dos projetos Para um modelo Que a gente Não gasta 50% Do recurso É muito bom A gente lembrar Desses dados Porque próximas reformas Virão E talvez Se essa reforma Agora For um sucesso E a gente Passar a gastar O recurso todo Muito rapidamente A tese Da bola de neve Pode voltar E a gente Está vendo agora Nos últimos 4 anos O que aconteceu Próximo slide Por favor E aí dá para a gente Ver uma Bem O que que A reforma Lá de 2018 Ela tinha um claro Interesse De fortalecer o fundo É uma forma legal De falar Mas na minha visão É uma forma também De concentrar a decisão Na mão do Poder Executivo Então o Poder Executivo Fica muito fortalecido E passa a definir As linhas Dos editais De 35% Do recurso Do incentivo fiscal É como se a gente Quisesse cativar Os deputados A aplicar Emendas parlamentares Para a área da cultura Mas impusesse a eles Uma cota De 35% Do que você vai aplicar Você não vai poder Dar sua opinião Manda para cá E a secretaria Vai resolver depois Obviamente Nenhum deputado Ia ficar feliz Com essa ideia E pararia De destinar Recursos De incentivo E do outro lado Se a gente ler A lei bem atentamente Tem uma intenção Clara De punir as empresas Algo como Vocês estão tendo Incentivos demais Se quiser participar Da lei de incentivo Aqui de Minas Vai ter que pagar mais E aí criou-se Uma série de obstáculos Não é só Da contrapartida Mas outros obstáculos Que eu vou mostrar Mais na frente Já como sugestão De correção O resultado Foi um mecanismo De incentivo Super complexo Eu não consigo Explicar A lei estadual De incentivo Para um empresário Hoje Sem ter uma cola Para poder falar De qual percentual Que se aplica Em cada caso Mas nesse caso É isso Se for no interior É menos Enfim Ficou complexo Ninguém consegue Explicar sem uma bola E isso já Já complica Deixa muito complicado A relação Com as empresas E o resultado Foi uma desistência De muita empresa Que desistiu De trabalhar Com incentivo De Minas E uma redução Drástica Do valor Investido Como eu mostro Agora Próximo slide Por favor A gente chegou Essa linha amarela E ajustado Pelo IPCA Mas só pelo nominal A gente chegou Em 2016 Com 86 milhões De reais E depois Foi ladeira abaixo Nessa época Dos 84 86 A gente usava O 100% Do potencial Era para a gente Estar subindo Chegando nos 150 milhões E a gente começou A descer Ladeira abaixo Pode passar O próximo slide Por favor Isso tudo Fruto de uma Reforma Que começa Em 2015 Então em 2015 A gente já não teve O tradicional edital anual Que a gente tinha Da lei estadual Por causa da bola de neve Estava sobrando O projeto Paramos de fazer Editais anuais 2015 2016 Não tivemos editais 2017 Um edital Super às pressas Uma coisa Super mal arrumada Já fez com que O investimento Caísse Em 2018 A partir da Aprovação Da nova lei A gente tem mais aí O incentivo Desaba Mais uma vez Até chegar 2020 Com 28 milhões A lei Sendo apenas Um cheiro Do que ela já foi Antigamente Pode Passar um slide Por favor E com isso Eu estava Trabalhando Com um potencial Até Na casa 120 milhões A Janaína já Falou De 150 A minha estimativa É que a gente Tenha deixado De investir Em projetos Culturais Em Minas Nos 4 2017 2017 A 2020 Mais de 160 Milhões De reais Então 160 Milhões De reais É o mínimo Por baixo O que a cultura Estadual Perdeu Porque a gente Fez uma reforma Na legislação Para dificultar A vida das empresas Se a gente Quer um mecanismo De incentivo fiscal A gente tem que Atrair as empresas A gente tem que ser Amigo das empresas E não querer Dificultar a vida Delas Na hora que a gente Quis dificultar Elas entenderam O recado Foram embora Não alterou Nada Na vida Delas Continuam lá Com a sua Atividade Empresarial Normal Mas eu tenho Certeza Que principalmente Em época De pandemia Esses 160 Milhões De reais Fizeram Muita falta Para a produção Cultural Aqui em Minas Gerais Pode passar Por favor Vamos encaminhar Agora para algumas Sugestões De alteração Então basicamente Dois blocos Esse primeiro Eliminar Ou reduzir Drasticamente Essas restrições Que foram criadas Para dificultar A vida das empresas Tratar as empresas Como parceiras Do desenvolvimento Cultural E do turismo Em Minas E não Como inimigo Que eu vou sempre Querer dificultar A vida E do outro lado Ampliar a relevância De empresas De pequeno e médio porte Essa é minha premissa Inicial lá Que uma lei de incentivo Ela vai ser saudável Se ela tiver Uma grande quantidade De patrocinadores Não dá para a gente Decentralizar De um secretário Para dez Grandes empresas E aí Esse a gente Tem um problema Sério Na proposta Que eu Venho Sugerir Alteração Que é ampliar O teto De faturamento Para aplicação Do 7 10% Do ICMS Devido E rever A substituição Tributária Então próximo slide Por favor Detalhe um pouco Dessas propostas Então na redução De restrições Os 35% A gente já viu Que ficou completamente Descabido Tirou o interesse Das empresas Então minha sugestão É que reduza Para apenas 10% do valor aportado E definitivamente Sendo eliminado Para projetos do interior Se o objetivo Do fundo É levar recursos Para o interior Não tem por que Eu cobrar pedágio De recursos Que já está indo Para o interior Até porque Esse dinheiro Que vai para o fundo Ele vai demorar Um ano Para ser aplicado Então a gente Está tirando O dinheiro Que chegaria Mais rápido Nos projetos E vai fazer Com que ele volte Só um ano Depois Reduzir a contrapartida Obrigatória Que as empresas Colocam em dinheiro Apenas para os projetos Da categoria 2 E essa categoria 2 A regulamentação Dela Foi um grande Pacote de maldades Para impactar Algumas empresas Especificamente E reduzir Que é Essa questão De reduzir As hipóteses De empatramento Na categoria 2 Em especial Para mim O pior Critério Para a categoria 2 É quando Uma empresa Queria levar Um projeto Para alterar Na abrangência Geográfica original Que é muito característico A empresa Ela quer levar O projeto Para a sua região E a reforma anterior Fez com que a contrapartida Aumentasse muito Quando a empresa Fizesse essa opção As empresas Pararam de usar Essa flexibilidade Que era excelente E pararam de investir Então a minha sugestão É eliminar Três dos cinco Critérios Que incluíam Os projetos Na categoria 2 Que são os projetos Que têm Uma contrapartida maior Próximo slide Por favor Aí falando Do Que aí é uma discordância Minha com a proposta Atual Que está tramitando Hoje Pode aplicar 10% do ICMS Devido Empresas que faturam Até 19 milhões E 7% Empresas que faturam Até 38 milhões Veja A ideia é muito boa Mas a gente está Igualando Uma empresa Que fatura 40 milhões Tanto uma empresa Que fatura 40 milhões Como uma empresa Que fatura 5 bilhões Elas estão Enquadradas No mesmo limite De 3% E aí o meu ponto É que não é Desejável Aumentar O limite De 3 para 5% Para as empresas Gigantes Porque senão Elas vão monopolizar Cada vez mais O patrocínio De projetos Daqui a pouco A gente vai voltar A bater o 100% Mas esses 100% Que vai estar Concentrado Na mão de 10 Empresas Isso não é Saudável Para o financiamento Da cultura Em Minas O ideal É que a gente Use Uma forma De espalhar Esse recurso Para o máximo De empresas Possível Então a minha Sugestão Que o teto Hoje De 19 milhões Para os 10% Suba Para um teto De 240 milhões Então empresas Com faturamento Até 240 milhões Poderiam aplicar O limite De 10% Do ICMS Devido Empresas Com faturamento Até 480 milhões 7% E acima De 480 milhões Sim Manteriam 3% O que é a minha Preocupação Deputado Hoje Hoje você tem Uma Semic Que com 3% Do ICMS Devido Ela poderia Quase que Patrocinar O ICMS Inteiro Do Estado O limite Tudo A Regap Petrobras Se quisesse Poderia monopolizar E resolver O ICMS Inteiro Não tem Por que A gente Aumentar O poder De fogo Dessas poucas Empresas A gente Precisa Aumentar O poder De fogo Das empresas Que tem ali 200 milhões De reais De faturamento Essas Empresas Estão Naturalmente Espalhadas Pelo Estado É muito Mais fácil Achar uma Empresa No interior Que fature 100 200 Milhões Do que Uma empresa Que fature Bilhões Essas De bilhões A gente Sabe quais São A gente Consegue Nomear São Meia dúzia Então Essa é Uma mudança Que Se alterar De 3 Para 5% A gente Vai aumentar O valor Aplicado No ICMS Rapidamente Então Vai dar Uma sensação De boa Notícia Mas Depois A gente Vai ficar Refém De 10 Empresas Eu não Acho Esse Um Modelo Sustentável E desejável E olha Que eu sou Pró Empresa Eu sou Pró Mercado Defendo Incentivo Fiscal Mas Desde Que ele Seja Pulverizado O Empreendedor Cultural Ele tem Que ter Oportunidade De bater Em várias Portas E não Ficar Na mão De apenas 5 ou 6 7 Empresas E a última Sugestão Acabou de dar Meus 15 Minutos A última slide Por favor Que também Caminha nesse Sentido A gente Tem Hoje Uma Veda Ação Como a gente Tem no ICMS A figura Da Subscrição Tributária A maior Parte do ICMS Aplica Esse Mecanismo De Subscrição Então Por exemplo O supermercado Que está no Estado Inteiro Ele Sofreu A Subscrição Tributária Ao sofrer A Subscrição Tributária O percentual O percentual Que se aplica A ele Aplica-se Exclusivamente Ao ICMS Devido Se a gente Autorizar Que esse Cara Use Para Base De cálculo Para Patrocínio O ICMS Todo Inclusive Aquele Que foi Arrecadado Lá Na Constituição O potencial De Centenas De Empresas Vai Aumentar Consideravelmente E aí De novo Aumentando A quantidade De Empresas Elas Estarão Mais Espalhadas No Estado E a gente Vai Conseguir De Alocar Com Mais Gente Empresa Investe Onde Está Localizada Na A Celor Investe Nos Territórios Onde Tem Planta A Gerdau A Mesma Coisa Isso É Natural Então A gente Tem Que Reconhecer Essa Realidade E Criar Mecanismos Para Que Mais Empresas Possam Participar Não Necessariamente Aumentar O Potencial Das Poucas Que Hoje São Relevantes Então Essas São As Minhas Contribuições E Eu Fico A Disposição Para O Debate Para Tirar Dúvidas A gente Poder Bater Um Pouco Mais De Bola E Até Falar Do Fundo Patrimonial Que O Zé Júnior Tocou No Assunto Que Acho Seria Um Grande Avanço Muito Obrigado Muito Bem Tiago Muito Obrigado Pela Sua Contribuição Pela Sua Participação Interessante Os Números Apresentados Isso Nos Remete A Uma Maior Reflexão Sobre A Proposta E Com Certeza A Sua Participação Traz Para A Gente Tanto Para A Secretaria De Estado De Cultura E Turismo Tanto Conosco Para Nós Aqui Da Comissão De Cultura Com Grande Contribuição Muito Obrigado E Continue Conosco Iniciando A Segunda Fase De Debates Informo A Cada Debatedor Que Dispor Também De Até 15 Minutos Para Sua Apresentação Dispensada Formalidade Das Saudações Pessoais Neste Momento Eu passo A Palavra Ao Israel Do Vale Membro Do Fórum Permanente De Cultura De Minas Gerais É com Você Israel Israel que está Conosco De Forma Remota Não é isso? Chegando Bem aí? Isso Perfeitamente Deputado Boa tarde A todas E a todos Obrigado Deputado Bosco Mais uma vez Pelo papel Essencial Que a Comissão De Cultura Cumpre Abrindo O Diálogo Com a Sociedade E Nesse Caso Especificamente Se Antecipando A Tramitação Interna E No Âmbito Da Comissão De Constituição E Justiça Para Que a gente Possa Tem Um Tempo Maior Para Refletir A Respeito Das Propostas Trazidas Pelo Governo E Quem Sabe Qualificar E Aprimorar Esse Projeto Eu queria Cumprimentar Os Colegas E Especialmente Os Agentes Culturais Produtores Técnicos Empresários Gestores Toda A Cadeia Produtiva E Criativa Da Cultura Que Nos Acompanha Aqui E Que Vem Enfrentando Esse Nível De Dificuldade Para Conseguir Avançar Na Estruturação Das Suas Vidas Em Um Ambiente Tanto Favorável Do Ponto De Vista Do Impacto Da Pandemia Mas Também Do Ponto De Vista Da Carência De Políticas Públicas Essa oportunidade É Valiosa Para A gente Tentar Avançar Um Pouco Mais Na Direção Do Que O Governo Aponta E O Fórum Permanente Cultura Tem Feito Um Trabalho De Monitoramento Permanente Das Políticas Da Condução Dessa Gestão Assim Como De Todas As Anteriores Desde Seu Nascimento Em 2015 Nós Contribuímos Diretamente Inclusive Aproveito Aqui Para Agradecer A Um Dos Nossos Membros O Guilardo Veloso Que Foi Conselheiro Do Consec Também Membro Do Consec E Assumiu Em nome Do Fórum A Condução Desses Debates Na Tentativa De Estruturar Os editais Foram Lançados No Entorno Da Lab Que Distribuiu 300 Milhões Como Disse O Zé Júnior Agora A Cerca De 300 Municípios Mineiros Então O Papel Do Fórum Neste Momento É Sobretudo O De Tentar Dar O Ponto De Vista Da Sociedade Civil Do Setor E Do Trabalhador Da Cultura É Importante Que A O Setor Cultural Ele Aglutina Algumas Categorias Profissionais Que Estão Certamente Entre As Mais Precarizadas De Toda A Estrutura Econômica Do País Você São Pouquíssimos São Exceções Os Trabalhadores Da Cultura Que Dispõem De Garantias Sociais Mínimas De 13º De Férias De Plano De Saúde De Auxílio Alimentação De Auxílio Transporte A gente Está Falando De Um Seguimento Da Sociedade Que Já É Muito Penalizado Pela Ausência De Políticas Públicas Que Está Vivendo Um Momento Ainda Mais Difícil Por Força Das Restrições Da Pandemia E Que Espera Sim Dos Nossos Governantes E Dos Nossos Legisladores Caminhos Que Apontem Para Um Futuro Um Pouco Mais Favorável Do Que Esse Se tem E Do Ponto De Vista Do Fórum Permanente Cultura Eu sou Porta-voz De Um Coletivo Que Reúne Num Grupo De Zap Mais De 4 mil Pessoas De Todas As Regiões Do Estado A Gente Tem Um Grupo Muito Ativo No Whatsapp Desculpe Num Grupo Esse Grupo Maior É Um Grupo Do Facebook Nós Temos Um Grupo Muito Ativo No Dia A Dia Operacional Mesmo No Whatsapp Que Reúne Cento E Poucos Produtores Que São Muito Atuantes E Muito Qualificados Pessoas Que Passaram Tiveram Postos De Destaque Inclusive Na Gestão Pública Em Algumas Gestões Passadas E O Que Trago Aqui É Portanto A Visão Do Fórum Permanente Cultura Resumindo Numa Frase O Posicionamento Do Fórum Permanente Cultura Em Relação A Se Tem Até Onde Ela Avançou O Nosso Julgamento É De Que Se Trata De Uma Proposta Tímida E Bastante De Um Pacto Bastante Reduzido Diante Do Tamanho Do Desafio Que Nós Temos Neste Momento Sobretudo Tímida Por Que Porque Ela Não Enfrenta Alguns Problemas Crônicos Que Nós Vimos Colecionando Ao Longo Dos Anos A Apresentação Do Tiago Alvinha Ela Muito Elucidativa Do Ponto De Vista Do Manejo Dos Números Né Desse Passado Recente Do Impacto Dessas Mudanças Que Foram Feitas Em 2018 Mas Não Era Objetivo Dele E Passou Ao Largo O Fato De Que A Gente Tem Vários Outros Problemas Tão Graves Quanto A Começar Do Fato De Que Quando Nós Paramos Para Discutir Fomento A Cultura A Gente Tem Um Cacoete Enorme Que É O De Ficar Olhando Obstinadamente Para A Lei De Incentivo E O Fundo Estadual De Cultura Construção De Políticas Públicas Requer Imaginação Requer Capacidade De Gestão Capacidade De Formulação Quando A Gente Transforma Mecanismos De Renúncia Fiscal Que Foram Adotados Ao Longo Das Últimas Duas Décadas E Meia Por Todo O País Para Tentar Dar Respostas A Esse Desejo De Pulverização Dos Recursos Numa Política Quando A Lei De Incentivo Se Torna A Política De Cultura Alguma Coisa Está Errada E No Caso Da Lei De Minas Gerais A A Gente Está Falando De Mais De Duas Décadas De Construção E De Problemas Crônicos Que Foram Se Acumulando Ao Longo Dos Tempos Houve Avanço Sem Dúvida Nenhuma Essa Própria Proposta Do Decentro Aponta Sim Alguns Caminhos Que São Simbolicamente Muito Importantes Relevantes E Que Precisam Ser Levados Adiante Mas Eles Por Exemplo Não São Capazes De Dar Resposta Ao Fato De Que Progressivamente O Executivo O Governo De Minas Gerais Vem Se Eximindo De Cumprir Com Seu Papel De Colocar Recursos Diretamente Do Tesouro A Disposição Do Campo Cultural Isso Isso Não Não Dá Conta Por Exemplo Do Fato De Que Houve Nessa Gestão Um Movimento Que Muito Nos Entristeceu Com a Fusão Da Cultura Com o Turismo E Que Desestruturou O Setor Os Próprios Técnicos Da Secretaria Os Próprios Gestores Da Secretaria Viveram Na Pele Esse Processo Todo No No Período De Execução Da LAB E A Gente Deve Reconhecer O Esforço Enorme Que Foi Feito Pelos Técnicos Da Secretaria Pelos Gestores Dos Órgãos Vinculados Na Tentativa De Viabilizar Da Melhor Maneira Possível Não Sem Sobressaltos Não Sem Alguns Equívocos Que São Da Natureza Da Construção Em Tempo Real Que Se Fez De Uma Ação Dessa Magnitude Mas Que Mostra Como Hoje A Estrutura De Gestão De Formulação De Políticas No Âmbito Do Governo Estadual É Frágil Há Outras Questões Que Não São Enfrentadas Que São Igualmente Sérias No O a todo o resto do setor, isso quer dizer alguma coisa, tem alguma coisa torta. E aqui eu não estou desmerecendo o trabalho de excelência da orquestra filarmônica, longe disso, acho admirável e incrível que bom que Minas Gerais pode ter uma formação como essa. Mas a gente não pode perder de vista que se trata de uma iniciativa de uma empresa privada, de uma OS, e que destinar recursos desproporcionalmente, como se fez a filarmônica, sem que haja recursos minimamente adequados para o resto do setor como um todo, está errado. Então, vamos manter esse padrão de excelência da filarmônica? Claro, todos queremos isso. Vamos manter esse volume de recursos? Seria lindo se for possível, mas é possível fazer isso sem penalizar todo o resto do setor, todos os outros profissionais e todas as outras áreas, todas as outras iniciativas, ações e empreendimentos que são feitos? De que maneira? Deve haver meios. Por exemplo, se é tão importante assim para o governo manter essa estrutura, por que é que o governo não define um teto ou um parâmetro inicial do orçamento da cultura com base no que é gasto com essas ações que são tão importantes para o governo? Então, se o governo quiser, por exemplo, destinar 10% do seu orçamento anual a uma formação como a que é essa filarmônica e a gente tiver garantias de que a gente vai ter 90%, nove vezes, 90% restantes, desculpem, destinados para todo o resto, eu acho que é um bom parâmetro inicial. Não é possível manter esse jogo, essa proporção que se tem hoje. Outra questão que aí diz mais respeito efetivamente ao projeto proposto, que nos parece bastante preocupante, é essa que envolve o eterno dilema das contrapartidas. Importante, acho que o Tiago faz muito bem quando ressalta que o setor cultural é, sim, amigo da empresa, que nós queremos o empresariado do nosso lado, nós somos parceiros e queremos juntar forças com o empresariado. Mas, de outro lado, a política pública, da maneira como ela se constituiu, isso tem a ver com a reforma que foi feita em 2018 também, não foi corrigida desde então, se constituiu num desvirtuamento do que se entenderia como dinheiro novo para o Fundo Estadual de Cultura. O que eu quero dizer com isso? Rapidamente aqui, eu tenho mais quatro minutos, me parece. Eu espero que fique claro a confusão que vem sendo feita em relação à ideia de que os 35% equivaleriam à contrapartida. Sei que o Tiago Alvim tem clareza de que não é disso que se trata, mas o grosso do setor entende dessa maneira ainda. Quando um projeto aprova 100 mil reais, a própria secretaria autoriza esse projeto a gastar, captar no mercado 65% só desse valor para que os outros 35% sejam destinados pela empresa diretamente ao FEC. A legislação de 2018, ela não diz em momento algum que este seria o manejo adequado. O que se fez foi uma leitura conveniente que acomoda interesses de lado a lado, entre o governo, entre os próprios produtores e a iniciativa privada. Agora, na prática, o que a gente tem visto, o que o setor tem visto e que tem se ressentido, tem impactado o seu dia a dia, é que 35% do projeto, do valor global do projeto aprovado, acaba sendo sequestrado para o FEC, embora todos nós do Fórum Permanente de Cultura sejamos favoráveis, sim, a esse desenho, a esse manejo, talvez não nessa proporção, mas, sobretudo, não da maneira como se faz. Por quê? Olhem só o nível de desvirtuamento. O que tem sido feito é que o produtor apresenta um projeto, digamos, de 100 mil reais, ele, se tiver o projeto integralmente aprovado, vai receber 65 mil, e, na prática, o que na prática significa que ele, já de saída, tem que se organizar para readequar o projeto. Ou seja, o que nesse mecanismo está sendo feito é uma lógica um pouco perversa de indução dos empreendedores em geral para que eles ou superdimensionem o projeto, para que, na hora do corte dos 35%, ele fique num tamanho adequado para ser viável, não ser descaracterizado, ou pior ainda, que ele seja superfaturado para que, no corte dos valores, chegue-se ao que, de fato, vai ser disponibilizado. Quer dizer, sob todas as hipóteses, esse modelo está absolutamente equivocado, na medida em que ele penaliza o produtor, não há dinheiro novo algum, portanto, é absolutamente incorreto falar em contrapartida, esses 35% não são dinheiro novo, não são dinheiro bom, como se diz, do empresariado, eles são dinheiro do próprio projeto. Ou seja, quem financia o Fundo Estadual de Cultura hoje é o produtor cultural, é o empreendedor cultural. E aí, quando a gente olha para esse projeto, para finalizar, que eu estou esgotando o meu tempo, e percebe que ele sugere não só a redução, o que eu acho que precisa ser discutido, sim, de maneira sensata, mas ele aponta para o fim da contrapartida, que era o que, de fato, havia de dinheiro bom, a gente está vendo que as coisas estão completamente tortas. Quer dizer, num contexto em que há tantas empresas se posicionando publicamente na direção da responsabilidade social. E a gente ouviu falar aqui, por exemplo, de duas delas. da Natura, da Semir, que estão loucas para aportar dinheiro diretamente no FEC. Será que cabe a gente dizer ao empresariado que a gente não quer o dinheiro bom dele? Dinheiro novo circulando? Eu acho que é isso que esse projeto, da maneira como ele foi formulado, ele aponta. Para concluir, eu gostaria de pedir aos nossos colegas, aos gestores públicos que aqui se encontram, que a gente tivesse meios de acessar com mais facilidade os dados disponíveis do manejo da gestão, né? Da gestão pública. Eu sei, inclusive, deputado Boço, que há um pedido, um requerimento do deputado Celinho, do SintroCel, nesse momento, tramitando na Assembleia, buscando informações qualificadas, detalhadas, desses três anos anteriores da gestão, que hoje estão indisponíveis. Eu gostaria de contar com a sua ajuda, falo aqui, portanto, em nome do Fórum Permanente de Cultura, para que a gente possa ter acesso aos dados e fazer uma reflexão e uma análise mais substanciais, de verdade, né? na direção da mensuração do impacto desses movimentos que estão sendo propostos. Muito obrigado. Agradeço a Israel do Vale. Muito obrigado, Israel, pela participação, sempre presente conosco aqui nos debates da Comissão de Cultura. E a sua participação, com certeza, é de fundamental importância para a gente prosseguir nesse debate e, sobretudo, aprimorar ainda mais esse projeto, para que seja realmente um projeto que possa contribuir cada vez mais com a cultura de Minas Gerais. Você, pela experiência, pela vivência, tem muito para contribuir. Fato é que teve a oportunidade de passar agora nessa sua participação. Mais uma vez, muito obrigado. E, dizendo também a você, Israel, que já passou por esta comissão este requerimento de autoria do deputado Celíndio Citroxel, foi aprovado pela comissão, com certeza já está sendo encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. E esta comissão também, nós vamos promover aqui o tema de financiamento à cultura para o acompanhamento e detalhamento do Fiscaliza Mais, que é um programa da Assembleia que nós estamos realizando todos os anos. E a gente já vem promovendo e tendo uma participação efetiva do governo, do secretariado, que vem até a Assembleia, vem até as comissões, para poder fazer o detalhamento de projetos, enfim, das ações de cada secretaria, e no caso aqui da Comissão de Cultura. Então, nós já fazemos parte, esse tema já está na nossa pauta para o Fiscaliza Mais, para a gente debater esta questão do financiamento à cultura. Então, com certeza, vai ser uma grande oportunidade para o próprio secretário, Leônidas e toda a sua equipe estar trazendo essas e outras informações aqui através desta comissão. Neste momento, eu passo a palavra à nossa amiga, parceira também, Madalena Rodrigues, atriz, presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões de Minas Gerais. Muito obrigado, Madalena, por estar conosco mais uma vez, ao longo de muitos anos, de muitas lutas, de muitas batalhas. Vou ser sempre ativa, sempre participando com a gente, desde lá da criação do Plano Estadual de Cultura, desta lei que estamos agora estudando essa mudança, da Lei 22.944, quando viajamos por toda Minas Gerais, ouvindo os diversos segmentos para implementar o sistema de cultura, o sistema de financiamento e também o apoio à cultura viva, e agora, na revisão da lei no Decentra Cultura de Minas Gerais. Seja bem-vinda, muito obrigado pela presença e a palavra está com você. muito obrigada, deputado Bosco. Quantas vezes a gente já teve em eventos semelhantes, sempre buscando uma melhor forma de fazer com que os recursos cheguem ao interior, que esse interior seja reconhecido, seja pautado para essas mudanças também, mais claramente. cumprimento a Janaína, o Zé Júnior, nosso companheiro aqui também do sindicato, o Tiago Alvim, o Israel do Vale, a Adriana, o Paulo Moraes, também esse companheiro do CONSEC, que eu pude participar durante quase 10 anos. E eu cumprimento também a Michele Castro, nossa colega, atriz, que eu estou vendo aí como locutora hoje em dia do evento e tudo mais, pessoa da mais alta competência do nosso meio. E eu queria começar também cumprimentando o CONSEC, que está realizando um grande trabalho estimulando a participação, a que as pessoas pensem, repensem, se pensem neste meio, nesse contexto, como fazedores de cultura, como artistas e tudo mais. Eu vou ter que concordar muito com a fala do Israel do Vale, porque ele toca pontos muito importantes. Ele falou, por exemplo, se a gente for imaginar que lei de incentivo é política pública de cultura, alguma coisa está errada. E eu só falo fundada nesses tantos anos que a gente sentou várias vezes, que a gente sentou lá no início para a gente colocar as primeiras letras no plano estadual de cultura, e que a gente não tinha indicador nenhum. Isso demonstrou, naquele momento, a indigência que a gente estava naquele momento e eu não sei se a gente já saiu muito desse lugar. Eu falo com coragem de falar, porque eu mesmo estava no processo. Então, a gente, cada vez que avança, nós tivemos a Lei 22.944 assinada, promulgada em janeiro de 2018, a gente ficou feliz demais da conta, puxa vida, avançamos. e aí me vem, também salta aqui na minha cabeça os 35% de renúncia que iam, de renúncia não, de contrapartida, que iam sustentar o fundo, afinal teríamos fundo e tudo mais. Só que a gente vai adquirindo também uma maturidade em saber que tudo que a gente, todas as nossas conquistas apontam para progressos e que ainda precisam ser pensados, feitos, repisados e a gente precisa caminhar numa direção para que as coisas realmente sejam efetivas. O Júnior falava que não é uma proposta perfeita, procura ser, com o que a gente detecta de problemas, a gente sempre faz o melhor, o melhor para aquele momento. mas, voltando à fala do Israel, a política de cultura deve incentivar um desenvolvimento. E quando a gente fala em incentivar o desenvolvimento, a gente imagina que a gente já tem um setor organizado, porque não adianta a gente falar em desenvolvimento se o setor não é minimamente organizado, aí me atrevo a dizer que a gente ainda está nos primórdios de uma organização efetiva do nosso meio artístico e cultural. e quando a gente vai ainda com atenção a todos esses itens, principalmente a cultura popular, povos e comunidades tradicionais, esse universo tão grande que se apresentou com a Leodir Blanc, da qual também fizemos parte e o Conselho trabalhou ativamente, eu só queria pontuar que eu não sou mais vice-presidente do CONSEC, por engano colocaram aí, mas a Ariane Ribeiro que falou hoje com tanta propriedade mais cedo é que é a nossa nova vice-presidente. Eu agora estou me dedicando a levar o Sindicato dos Artistas para frente na medida do possível. E quando eu falo isso, tudo que a gente está pensando hoje reflete aqui levar o Sindicato dos Artistas e Técnicos para frente, como é que a gente vai pensar em futuro e pensar em profissão quando a gente não tem minimamente o sustento que a gente possa projetar para permanência nessa atividade de cada um de nós. Eu sou artista, tirei o registro profissional aqui na minha cidade, minha cidade fica muitos quilômetros de Belo Horizonte e tal, e o que eu vou fazer agora? Eu não sei acessar esses incentivos, eu não tenho ninguém a quem procurar, aqui na minha cidade eu não tenho, eu tenho que ligar para o Belo Horizonte, eu tenho que entrar no site, lá, o que eu faço? então, quando eu falo em setor organizado também, a gente fica pensando nas outras áreas, sempre gosto de pensar a cultura, conversando também com as outras áreas, com a segurança, com a educação, com tudo, com tudo que a gente tem disponível para o cidadão, como é que o cidadão vai acessar aquilo que seja do seu interesse na área que ele necessita, por exemplo, na área da saúde, em qualquer cidadezinha, pequenininha, por menor que seja, tem um posto de saúde, ou seja, ela sabe que o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde Estadual, Secretaria Municipal de Cultura, está ali representada ali naquele posto de saúde que ela vai procurar o seu, a sua informação, o seu atendimento, né? A cultura, não tem nem algo parecido com isso, né? A gente não tem uma unicidade de pensamento no que significa as secretarias municipais de cultura. Eu estou falando isso só porque a gente viu que foram 323 municípios que acessaram os recursos, né? Então, assim, no universo de 853, né? A gente pensa realmente, Israel, que tem alguma coisa errada, né? Errados, talvez estejamos todos nós, né? Mas, aqui a gente não está responsabilizando nem a gestão, nem ninguém, só que é uma estrutura que a gente ainda precisa reconhecer, né? para que a gente faça as propostas necessárias para gerar esse desenvolvimento, né? Quando a gente viu na Lei de Blanc que as pessoas ficavam desesperadas, desesperadas, pensando em como que elas iam fazer, elas não estavam entendendo aquilo, né? A quem procurar, né? E a gente viu a secretaria num esforço descomunal, sobre-humano, né? Fazendo de tudo para atender essas pessoas. E o Igor informou que foi a maior execução, né? Do país. Foi em Minas Gerais. Que coisa boa, puxa vida, a gente fica muito feliz, mas isso só mostra o tamanho do problema que a gente tem pela frente, né? Não é uma observação pessimista, é pé no chão, né? A gente só teve a certeza de que o trabalho está apenas começando, de que nós estamos apenas chegando a reconhecer o tamanho da... o tamanho a dimensão da cultura e das artes em nosso estado. Aí a gente lê o projeto, né? Do Decentra e tudo mais, o projeto 2976, também não posso discordar do Israel, que é um projeto tímido, mas tímido do que a gente sabe onde pode chegar, mas neste momento é o que é possível a gente propor, né? talvez ele aprovado e já funcionando, a gente chegue à conclusão de que realmente a gente precisa reformar novamente, né? O que que é, o que que significa descentralizar? né? Quais são esses critérios de descentralização, regionalização que a gente quer atingir, né? É... Fiquei muito feliz quando eu vi no projeto também e participei dele, né? Lá atrás, mas a gente, mesmo que a gente contribua, que a gente veja como substanciado no papel lá, uma ideia que você deu e tudo mais, nunca é o que precisa ser feito, né? Eu vi lá que tem a caracterização de povos e comunidades tradicionais, vi isso com muita esperança até de que a gente tenha também a oportunidade de fazer a caracterização de... das artes, né? Quando elas saem da cultura, né? Quando elas nascem no meio cultural e vêm para um caminho de desenvolvimento para profissionalização, né? A gente vê o pessoal reclamando e com uma certa razão porque, assim, todo mundo que reclama alguma coisa é porque tem a vivência daquilo ali, porque dói na pessoa aquilo que ela está expressando, né? Então, assim, não adianta a outra pessoa arrogantemente falar assim, não, mas isso é um absurdo, né? Mas não é. Por mais simples que seja a observação, isso significa que é o que dói na pessoa, né? A gente vê, por exemplo, os vários segmentos, né? Cobrando uma visualização do nome do segmento aqui, né? Eu estou cobrando a visualização do nome do meu segmento que é dança, eu estou cobrando a visualização do meu segmento aqui que é teatro, eu estou cobrando a visualização do meu segmento aqui que é circo, né? Tem até uma referência ao circo, projetos do circo aqui no Decentra. Os técnicos, por exemplo, não estão vendo o nome deles aqui no meio, então eles se consideram excluídos do processo, né? Eles não veem clareza de fazer um projeto só da área técnica, porque todo mundo está acostumado a ver a regulamentação da nossa profissão, né? Por exemplo, é regulamentação de artistas e técnicos em espetáculos de diversões, ou seja, o técnico está junto com os artistas, né? Mas é muito difícil numa hora dessa, num recurso emergencial, por exemplo, eles se enxergarem nessa proposta. Como é que eles técnicos vão reivindicar um recurso emergencial com um projeto próprio, se eles sempre estão linkados a um projeto artístico? e não teria como visualizar esses técnicos fora desse projeto artístico, né? Como a bolsa, como disse o Júnior, foi o mais efetivo que a gente encontrou, né? Mas como crescer isso e como dar efetividade a essas bolsas, a esse formato para que os técnicos venham a participar dos recursos de forma mais clara, de forma mais tranquila, né? Eu sei que já estou me estendendo, o tempo já está acabando, mas eu fico pensando, por exemplo, a forma de acesso ao projeto, de você apresentar o seu projeto, ficaria mais interessante, por exemplo, se tivesse um app, um aplicar ativo que possibilitasse a pessoa pegar no seu celular lá, né? Como a gente tem o MG Cidadão, por exemplo, e tem lá todas as áreas, segurança, educação, saúde, tudo, e tem cultura, né? Cultura, a única coisa que tem escrito lá na cultura, programação do plano. Não que isso não seja importante, é muito importante. Só que, tudo bem por aí? tudo ok, estamos te ouvindo bem, Madalena. Oi, é importante, mas já pensou se o cidadão pudesse acessar o aplicativo do governo do estado, MG Cidadão, clicar-se lá na cultura, e lá estão disponíveis todos os editais, onde ele pode entrar, mesmo o auxílio emergencial, já vem uma outra fase aí, né? Com a lei do Paulo Gustavo, e tudo mais. Se a pessoa pudesse entrar ali, e esse, esse, esse link já tivesse, já, correspondência com o, o site, com o SEI, por exemplo, com o sistema eletrônico de informações, né? Talvez facilitar-se um pouco mais, né? Só já tentando resumir, né? O projeto também fala em regime jurídico simplificado. Ô, meu Deus, a gente sofreu muito na Leodir Blanc com essa questão de regime jurídico simplificado, porque os órgãos de controle não entendem o que é simplificar, né? O que já existe na lei, né? Mas a gente sente muita necessidade de que isso seja mais entendido, de que seja recepcionado de alguma forma, até pela, pela Assembleia Legislativa, Comissão de Cultura, para que a gente pense junto, né? Talvez, promovendo um seminário, né? vi hoje com muita alegria o Oscar Lopes, o pessoal da Semig, o Bergamini, né? Se eu não estou me enganado com o nome, o Paulo Bergamini, e quem sabe os conselhos, o conselho de contabilidade também, não poderia convocar as suas regionais nas diversas cidades, né? E a gente fazer um grande seminário para que esses, esses contadores das localidades também tivessem informação, né? Sobre o que significa o incentivo, como utilizar esse incentivo, como colocar isso para frente e também como estimular as empresas, né? Para as quais eles trabalham a incentivar a cultura, né? e junto um seminário que fosse sobre contrapartida e regime jurídico simplificado. Esses dois itens são cruciais para que a gente avance, para que os artistas tenham mais tranquilidade, mais segurança jurídica, mais clareza de como apresentar os seus projetos, né? Porque uma legislação ela precisa servir efetivamente a essa política cultural, né? Não adianta muito a gente ter uma legislação, a gente se esforçar para caramba para que isso seja claro, mas a maioria dos usuários não tem onde procurar ajuda, onde procurar a informação necessária para que ele vá para frente, né? A lei de incentivo de uma forma geral, isso que eu estava falando de organização do setor lá no início, né? Ainda é meio obscura, né? No que diz respeito ao desenvolvimento porque ela não identifica as fases de desenvolvimento, né? Dentro da cultura, né? Primeiro você faz ali, por exemplo, a gente só está dando um exemplo, quase toda cidade tem um grupo que realiza, que a comunidade realiza a Semana Santa, uma encenação da Semana Santa, né? Que as pessoas, que a comunidade toda participa, a mãe, a avó, a tia, as irmãs costuram ali os figurinos, todo mundo participa, né? Piedosamente da encenação e tudo mais. Depois o pessoal gosta disso e dali surge um grupo de teatro e daí já teria, a pessoa já teria que ter clareza de como avançar, como eu avanço, né? Eu gostei disso, eu quero fundar um grupo de teatro aqui, mas nós queremos caminhar para a profissionalização. A gente quer fazer que nossa cidade tenha uma visibilidade com o grupo de teatro que a gente está fundando e está profissionalizando, né? A gente não tem isso claro na legislação, né? Quando que eu começo, como que eu desenvolvo e como eu me torno um profissional, né? Então, assim, são vários pontos que a gente precisa considerar quando eu falo em descentralizar e regionalizar. É preciso que a gente zele pela organização do setor para que a gente tenha a maior clareza possível. Eu agradeço muito o convite, viu, deputado Bosco? Agradeço a todos os colegas aí do CONSEC, agradeço ao Israel, a todos que estão aí tão generosamente contribuindo, Paulo Moraes que sempre contribuiu muito generosamente com a capacidade dele e eu fico até pensando, Paulo, nos pontos de cultura. Quem sabe? A gente não poderia, eu não estou querendo dar serviço para vocês, não, mas seria interessante se a gente pensasse, se houver possibilidade disso, né? Às vezes eu estou falando aqui uma bobagem, quando a gente pensa em aproximar a Secult dos diversos segmentos, regionalizar, quem sabe a gente não poderia aproveitar os pontões de cultura, né, organizados juridicamente e tudo mais para abrigarem ali um atendimento da Secult, né, para atender essas pessoas, né? Já que agora com a Leodin Blanc se reconheceu que as vinculadas poderiam analisar projetos e também analisar prestação de contas e tudo mais, olha que coisa boa, quem sabe a gente não vai descentralizando cada vez mais, né? E a gente tem a Secult mais perto das pessoas também. Muito obrigada, viu, deputado? Muito obrigada a todo mundo e que a gente avance infinitamente. Obrigada. Muito bem, Madalena, como sempre, dando show na sua participação aí conosco, muito obrigado pela contribuição. pessoal. Antes de passar a palavra ao nosso próximo convidado, eu gostaria de lembrar aqui ao nosso público que está nos acompanhando neste evento, no chat da reunião do portal da Assembleia, pedimos a gentileza de enviar as perguntas até o final das falas dos debatedores exatamente para que eles possam responder dentro do tempo desse nosso debate público e que não tenhamos nenhuma pendência para serem respondidas posteriormente. Se caso for necessário, faremos dessa forma. Mas, por gentileza, encaminho o quanto antes para que todos os nossos convidados, os nossos debatedores possam responder às perguntas, às indagações a eles dirigidas. Neste momento, eu passo a palavra à gerente de investimento social da Fundação ArcelorMittal, Adriana do Carmo. Muito obrigado, Adriana do Carmo, pela presença. É com você. Obrigada, deputado. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sessão desse espaço e o convite para que as empresas incentivadoras também possam apresentar a sua atuação, falar um pouco do seu papel. As empresas incentivadoras também são atores importantes na aplicação da política pública, na aplicação dos incentivos fiscais e para a Fundação ArcelorMittal foi uma honra receber esse convite e estar aqui falando em nome das empresas. Eu preparei também uma apresentação para a gente poder conversar um pouquinho, mas de antemão também queria parabenizar essa casa e a Secretaria de Cultura pelos avanços na política pública. Os colegas já falaram bastante aqui, hoje saio daqui também com bastante anotações aqui e referências importantes. A política pública no Estado de Minas tem avançado bastante nos últimos anos em termos de acesso. Então, a gente falando sobre a democratização do acesso. Eu sou do campo da cultura, trabalho nesse campo há mais de 20 anos, há mais de duas décadas e é visível como temos avançado na democratização do acesso. E hoje eu ouço aqui colegas que compõem essa mesa trazendo a importância também da democracia cultural como um termo muito utilizado pela pesquisadora querida Isaúria Botelho que traz para a gente também a importância de reconhecer a cultura feita nos territórios e para que esses recursos também possam ser descentralizados. Acho um nome muito interessante o Decentra que eles possam ser descentralizados e que a gente chegue também a territórios que hoje são poucos alcançados por meio da política pública. Eu queria pedir a gentileza de colocarem para a gente por favor o material que eu trouxe. Eu queria contar um pouquinho sobre a aplicação dos recursos e como que a Fundação ArcelorMittal hoje ela opera esses recursos incentivados. Então eu estou na Fundação ArcelorMittal desde 2013 sou gerente de investimento social pode passar por gentileza. A Fundação ArcelorMittal ela opera hoje a aplicação dos incentivos fiscais da ArcelorMittal Brasil e do grupo que ArcelorMittal ela é hoje uma das maiores produtoras de aço do mundo está presente em mais de 60 territórios e a Fundação ela opera esses incentivos fiscais com o objetivo de formação cidadã. o público alvo da Fundação ArcelorMittal é o público de crianças e jovens e ela trabalha nos três eixos no eixo de educação com aporte de recursos próprios com diversos projetos na área da cultura e também na área do esporte. Em 2021 fomos agraciados como maior incentivador do Estado de Minas no campo da cultura no esporte já éramos há alguns anos desde 2016 mas na área da cultura em 2021 ArcelorMittal por meio do trabalho da Fundação ela atingiu ela se configurou como maior incentivadora do Estado de Minas atendendo e distribuindo esses recursos mais à frente vocês vão ver por mais de 25 territórios o Tiago Alvim lembrou muito bem em geral as empresas buscam e tem como desafio operar nos territórios onde elas têm atuação e a ArcelorMittal ela hoje está em diversos territórios em Minas e esses recursos eles são eles chegam a mais de 25 territórios em Minas Gerais pode passar por gentileza e como a gente está falando aí de recurso público há um cuidado muito grande em também apoiar e suportar os desafios da política pública para o campo da cultura então em 2008 foi elaborada uma política interna para aplicação desses recursos que tem aí como desafio também desafios da própria política no que tange a formação de gestores a formação de públicos e plateias a formação artística e projetos com a parte de demandas sociais ou demandas que são identificadas hoje pode passar por gentileza a fundação ArcelorMittal pode mudar o slide por favor não mudou aqui para mim não só um instante Adriana o pessoal já está providenciando a mudança ok assim isso ótimo muito obrigado deputada bom então hoje a gente tem uma satisfação muito grande de dizer que a fundação ArcelorMittal ela tem o maior programa formador de público de teatro para o Brasil que tem mudado o cenário de produções também mineiras ao mesmo tempo que o programa ele forma público para o teatro por meio de uma programação ininterrupta regular de qualidade continuidade que agora em 2022 vai chegar a mais de 60 territórios um dos maiores programas de formação de público infantil ele também opera na formação artística e fortalece a cadeia produtora do teatro infantil em Minas então ele tem esse duplo chapéu esse duplo trabalho na outra ponto um outro programa que também tem mais de uma década é o programa forma e transforma que tem desafio de junto com a política pública formar gestores formar artistas e dar e ofertar uma política ofertar para que esses produtores que muitas vezes estão no interior em locais de difícil acesso que eles possam também se ver e passar por uma formação em gestão inclusive eu queria comentar que hoje a gente está lançando juntamente com a ONG Favela isso aí um programa de formação de gestores totalmente online que oferece disciplinas como captação de recursos produção e muitas vezes esses projetos eles chegam em territórios que ainda não tem uma política pública construída muitas vezes são cidades municípios que não têm uma secretaria de cultura onde esses produtores têm mais dificuldade de acessar esses recursos então com o objetivo também de democratização cultural e parcerias com diversas instituições hoje os projetos eles têm eles são recebidos por meio de uma plataforma a gente tem um desafio também de dar transparência nesse processo de seleção é um portal de projetos uma ferramenta online que opera também nos mesmos moldes da secretaria para facilitar com que projetos de todo o território mineiro de todo território nacional eles possam chegar aí eles possam passar por um processo de avaliação nessa política ela tem critérios para seleção desses projetos e os projetos obviamente que atendem tem maior aderência a esses critérios eles são selecionados e eles recebem esses recursos por ano são recebidos mais de 500 propostas de todo o Brasil a lei de incentivo à cultura de Minas é um dos mecanismos que a fundação utiliza mas a gente utiliza também leis de incentivo do Rio Grande do Sul de São Paulo de outros estados leis municipais e também as leis federais de incentivo e tem um comitê que faz a seleção dessas propostas que vão receber esses recursos pode passar por gentileza em 2021 também foi um ano desafiador em termos econômicos mas para a gente é muito orgulho de dizer que foi um ano com maior aporte de recursos incentivados foram quase 120 milhões em todas as leis de incentivo um total de 157 projetos que receberam esses recursos em 56 municípios do Brasil em Minas Gerais pode passar por gentileza para o próximo slide volta mais um por favor passaram dois em Minas Gerais esses recursos eles chegam a 25 cidades mineiras já foi falado aqui também na mesa que muitas vezes os proponentes a maioria deles residem nas regiões centrais mas é um desafio que esses recursos e que esses projetos sejam executados e que esses recursos cheguem de fato a outros territórios fora da região central em Belo Horizonte a região central de Belo Horizonte ela é hoje onde a ArcelorMittal e as empresas do grupo aportam menor valor de recurso então a maioria desses recursos são de fato destinadas a interiorização então no ano de 2021 como eu comentei foi o recorde de aporte de recursos por meio da lei estadual de Minas Gerais e aí somada recursos para o fundo com recursos que foram de incentivos que ficaram de fato com os projetos chegamos a mais de 14 milhões e meio ali e nos últimos sete anos foram quase 50 milhões pode passar também por gentileza eu trouxe rapidamente um um videozinho acho que ele tem menos de dois minutos para exemplificar um pouco e trazer aí alguns projetos algumas iniciativas que são executadas no interior é o slide anterior vamos ver se o áudio vai funcionar bem aí para todo mundo Adriana eu quero até pedir desculpa a você porque esses vídeos foram repassados em PDF e por estar em PDF não vai ser possível a gente exibi-los aqui neste momento então peço até a sua compreensão pessoal da consultoria técnica que já havia até me passado esse detalhe por estarem em PDF aí não será possível a gente exibi-los tudo bem deputado obrigada mas então para finalizar comentando um pouquinho é um desafio também para a fundação para a célula orbital que esses recursos de fato sejam distribuídos a territórios hoje a fundação tem atuação em diversas regiões no Vale do Jequitinhonha região do Rio Doce muitas vezes essas cidades e comunidades nessas cidades e comunidades a fundação e a célula orbital são as únicas instituições que de fato apoiam essas iniciativas e que de fato levam e fazem com que esses recursos operem nesses territórios então como eu disse no início da minha fala para a fundação é muito importante essa evolução a política ela é um mecanismo vivo então é importante que ela seja ajustada e adequada e as demandas sociais e aos desafios aí que no que tange a política pública para o campo da cultura no mais muito obrigada mais uma vez deputado e uma boa tarde nós é que lhe agradecemos Adriana pela participação contribuição e que você possa também levar o nosso abraço a todos os membros aí da fundação acelomital né por essa valorização a cultura né do Brasil que vocês colocaram investimentos né extremamente significativos a nível nacional e também a nível de Minas Gerais e já dentro dessa proposta né que está sendo colocada desse novo projeto que é do Decentra né então você já fez questão aqui na sua apresentação de demonstrar né e pontuar esses investimentos da da fundação ArcelonMittal então parabéns né a vocês que vocês possam continuar incentivando e motivando a nossa cultura de Minas Gerais muito obrigado nesse momento eu passo a palavra para um jornalista mestre em gestão pública pela Universidade Federal de Alfenas e membro do comitê gestor da Rede Mineira de Pontos de Cultura nesse momento eu passo a palavra ao Paulo Moraes por gentileza Paulo Ok tá nos ouvindo bem Paulo parece que o seu áudio agora sim tá sim bom boa tarde a todos então prazer aqui falar com todos tá alguns colegas aí de militância e também de política pública já de de longa data né desse dessa interminável luta pra gente conseguir fazer política pública chegar em todos os lugares do estado eu falo aqui em nome da Rede Mineira de Pontos e Cultura mas também já fui conselheiro estadual e eu queria iniciar minha fala aqui diante da fala de alguns colegas aqui da mesa né saudando né manifestando minha solidariedade aos acionistas dos bancos aos acionistas da Petrobras né que estão sofrendo aí com a política de preços aos acionistas das grandes mineradoras enfim eu reconheço que realmente a vida do empresariado é muito difícil né vocês podem pesquisar os os lucros dos bancos nos últimos anos deve estar muito difícil hoje em dia ser acionista né ser gestor no setor bancário então manifesto minha solidariedade iniciar minha fala querendo dizer que nós estamos à disposição nós da cultura se vocês precisarem de ajuda nós estamos à disposição para o que precisar eu acho eu fico muito um pouco até incomodado com algumas soluções que quando a gente vem nesses debates que são reiterados assim a cada de tempos em tempos a gente volta a debater lei de incentivo fundo é uma conversa parece que nunca acaba e a cada vez que a gente volta todo mundo tem soluções para as coisas aí a gente faz uma solução faz um trabalho assim intenso para conseguir colocar essas soluções no papel muita gente muito interesse na hora que a gente coloca tudo isso no papel passa um tempo a gente começa a refletir de novo e aparece outros os problemas continuam e aparece as soluções novas aparecem novas entre aspas aparece tudo de novo se a gente pegar os relatórios das conferências estaduais de cultura 2003 2009 2013 depois das discussões do fórum estadual do plano estadual de cultura nós já vamos ver sensibilização dos contadores sensibilização dos departamentos de marketing das empresas um esforço para descentralização geração de indicadores culturais enfim várias das coisas que estão sendo discutidas aqui democratização do incentivo fiscal tudo isso que a gente está falando hoje ao longo dos últimos 20 anos nós já estamos debatendo isso e parece que a gente chegou no impasse agora parece que 2022 aquilo que a gente está discutindo ao longo de tanto tempo não vingou e a culpa cai numa reforma em 2018 e parece que ela que empacou tudo sabe nós estamos 20 anos nesse impasse e uma lei que está aí para completar quatro anos parece que é a culpada de tudo eu até reconheço que pode ter alguns problemas que a gente pode mudar mas eu queria em relação ao que está sendo falado aqui tem umas coisas que precisam ser pontuadas assim melhor esclarecidas para a gente entender por que que essa lei vai ser a boia de salvação dessa vez ou se a gente vai ter que esperar mais quatro anos para lamentar de novo juntos aqui na mesma mesa de debates daqui a quatro anos por que que deu errado por exemplo foi falado hoje mais cedo algumas soluções para chegar no interior sensibilização dos contadores isso foi falado aqui formação de consórcios de empresas médias e pequenas no interior para poder fomentar projetos culturais por que que isso nós já estamos no final isso vai ser começado agora em março de 2022 faltando nove meses para o governo acabar eu acho faz sentido assim a gente olhar teoricamente sabe eu acho que é até plausível essa ideia mas assim na lei de Blanc até antes dela principalmente agora quando começou a pandemia eu mesmo junto com a Madalena o Israel os colegas dos pontos de cultura do Consec eu nem sei eu não sei eu não pus no papel quantas reuniões nós tivemos eu queria saber quantas reuniões a Seculte teve com contadores nesse tempo todo eu queria saber quantas reuniões a Seculte teve com empresários de média e pequeno posto do interior o consórcio de pequenas empresas do interior essa ideia qual município foi tentado nesses últimos três anos o que que impediu de ser tentado se houve algum impedimento para isso se não houve impedimento quantos foram tentados a meta do incentivo fiscal a cultura passar de 35 para 150 municípios uma coisa também que é importante que os dados que foram mostrados ali da lei de incentivo a partir de 2018 acho que tem que ficar muito claro também que nos últimos anos a gente teve uma campanha muito forte em virtude da última eleição uma campanha de crítica pesada baseada em mentiras sobre a classe cultural vocês podem chegar em qualquer roda de conversa hoje em dia uma roda de conversa popular no próximo churrasco para esse fim de semana e tocar no assunto da lei Rouanet que vocês sabem do que que eu tô falando as pessoas têm pavor as pessoas o cidadão comum tá sendo martelado ao longo dos últimos anos na cabeça deles que fomenta a cultura é coisa de pessoas que não tem o que fazer de não é trabalho é pessoas que são desocupadas e que querem sugar viver de uma mata e sugar o dinheiro público eu queria saber por que ou seja fica parecendo que quando a gente vê os dados do incentivo fiscal que caiu eu concordo pode ter vários problemas em relação à lei pode ser os 35% pode estar sendo caos pra empresa pode estar impedindo todo mundo pode estar impedindo o lucro dos bancos estar pequeno pode ser que 35% de 100 milhões de reais seja pouco seja muito pra eles pode ser que as mineradoras estejam sofrendo pode ser que as telecomunicações estejam sofrendo no caso dos pequenos empresários até vai até entendo esse tipo de colocação mas assim o que eu quero dizer com essa fala é que às vezes a omissão ao longo dos últimos três anos e meio ela vai recair em cima da lei e vão ser mostradas soluções entre aspas que poderiam ter sido tentadas e que não foram ou se foram cadê onde estão quantas reuniões aconteceram como é que a gente vai chegar de 183 municípios atendidos pelo FEC em 400 se nos últimos três anos diminuiu o recurso do tesouro no Fundo Federal de Cultura se nos últimos três anos a Secult não conseguiu atender a requisitos que a lei colocou e teve que cancelar editais ou seja agora faltando nove meses para acabar o mandato apareceu essa solução tomara que consiga estou torcendo a que aconteça mas o histórico condiz com essa projeção vocês estão assim eu não sei eu fico pensando o pessoal que está assistindo a sociedade civil organizada nos últimos três anos e meio vocês têm confiança de que pelo que foi feito nos últimos três anos fora a lei Aldir Blanc que veio como um recurso do Fundo Nacional de Cultura vocês estão confiantes de que a Secult consegue levantar de 183 para 400 municípios em dois anos o que não fez em três anos e meio e eu quero dizer também em relação aos pontos de cultura que a política estadual de cultura viva concorda plenamente com a Madalena isso não é quando ela fala assim ah precisamos aproximar dos pontos pontões de cultura isso não é jogar serviço nenhum para a gente pelo contrário isso é atender uma demanda que a gente está querendo há muito tempo a rede mineira de pontos de cultura nós estamos aí desde 2003 o desenho da rede está pronto está dentro dessa lei 22.944 nós estamos três anos e meio nós tivemos uma reunião com o Leônides em 2019 para apresentar a política estadual de cultura viva e cobrar a democratização nós tivemos um seminário técnico em 2020 já online já no começo da pandemia para poder falar sobre a regulamentação da lei cultura viva e nós estamos vivendo os 15 dias mais longos que o mundo já viu eu não sei porque ali foi proposto que em 15 dias sairia uma minuta de regulamentação até hoje a gente não sentou para debater então assim não é só questão de dinheiro também não é uma questão de engenharia dos mecanismos de fomento de participação e aí a política de cultura viva está ali proposta nessa lei a política de cultura viva beneficia quem? está escrito na lei grupos de cultura popular quilombolas grupos de periferia grupos do interior por que que agora fica parecendo assim que precisamos mexer na lei inteira não é a lei inteira precisamos mexer em alguns pontos da lei para que a gente possa iniciar um processo de descentralização por que que o cultura viva não saiu do papel nem um milímetro qual o esforço foi feito quando chegou a lei cultura a lei Aldir Blanc estava lá escrito na lei que os cadastros homologados poderiam ser repassos direto porque era uma enfim para facilitar porque era recurso emergencial e a gente foi descobrir que os cadastros estavam desatualizados estavam com problemas estavam com uma série de limitações e que a gente trabalhou muito para colocar esses cadastros no dia no caso da política estadual de cultura viva nós fizemos um mapeamento com os recursos da lei Aldir Blanc uma coisa que era obrigação do governo porque está na lei 22.944 que é criar o cadastro estadual de pontos de cultura nós fizemos um mapeamento para saber quantas cidades os pontos de cultura atingem quantos postos de trabalho são criados pelos pontos de cultura quantas linguagens artísticas cada ponto desenvolvem porque além disso a lei cultura viva ela é multilinguagem ela não tem essa divisão artificial que a gente às vezes cai nela por linguagem que coloca nós uns contra os outros então assim eu fico perguntando se a política está aí vai mexer por quê? pode até mexer pode fazer esses reparos que vocês estão propondo mas o que que não por que que vocês não tentaram nada dentro do desenho que já existia o que que esse desenho atual amarrava tanto assim que essas coisas que eu estou comentando aqui não poderiam ser iniciadas sabe então assim eu quero dizer a minha fala dizendo o seguinte que se for para ficar os próximos anos com a mesma morosidade essa mesma dificuldade e com essa porque também olha vamos pensar o quanto foi enxugado os recursos humanos da Secult quantas pessoas foram demitidas os servidores públicos foi muita gente então enxugou fundiu com turismo é menos gente para fazer o triplo do que não foi feito como que vocês estão querendo dizer que agora vai ser possível chegar vai ser possível mais do que duplicar os valores do FEC se vocês tiraram o recurso do tesouro do FEC então assim são muitas perguntas para ser feita eu estou fazendo aqui num tom de desabafo é assim eu acho que é o nosso papel de sociedade civil com todo respeito ao Zé Júnior ao Igor a Janaína e ao Bosco também que acompanhou a criação do plano estadual de cultura eu acho que é nosso papel às vezes tensionar sim algumas coisas que tem que ser tensionadas eu não entendo por exemplo o meio por cento do orçamento do estado que é aquela proposta antiga da PEC 150 que a gente já fala há muitos anos que movimentação foi tentada para conseguir isso quantas reuniões foram feitas com a Secretaria de Estado de Fazenda com o governador se tem que partir do governador os recursos do Tesouro fora da Secult quantas reuniões foram tentadas para isso quantas negativas foram dadas para poder dizer que isso é impossível então assim eu acho que às vezes mais uma vez eu repito vamos mexer nos problemas da lei mas também não vamos usar os problemas da lei para omitir os problemas que a própria Secult criou nessa gestão atual e que assim tudo bem outros problemas aconteceram em outras gestões mas isso também não justifica esses três anos e meio que a gente teve e que infelizmente a gente chega agora quase já no fim do mandato com novas promessas e que eu não consigo enxergar e eu lamento muito mas eu não consigo enxergar a credibilidade que isso vai ser cumprido embora eu estou torcendo muito para que eu queime a língua aqui que a gente chegue nesses 400 que eu quero saber quanto também porque chegar só de 400 municípios esse número por si só não quer dizer muita coisa eu quero saber quantos projetos vão ser beneficiados quantos grupos com quantos vão ser projetos longos projetos prêmios de 15 mil 30 mil reais são super importantes mas são complementares onde está a política estruturante para o interior do estado nós vamos continuar distribuindo prêmios que fazem ações pontuais ou nós vamos avançar nós vamos voltar aos projetos de 3 anos igual já existiu em 2010 os órgãos de controle falaram que o convênio que a gente assinaria que a gente receberia o recurso da Secretaria de Estado e Cultura falaram que a gente não podia receber aqui na mesma assembleia nós tivemos uma audiência pública e foi resolvido porque nós sentamos com os órgãos de controle hoje o órgão de controle é uma desculpa que é uma desculpa infalível toda vez que a gente fala em política pública o órgão de controle aparece como uma barreira nós não podemos fazer isso porque o órgão de controle vai nos proibir disso o órgão de controle vai nos proibir daquilo a gente deixa de tentar porque existe uma figura abstrata que nos impede de fazer as coisas então mais uma vez desculpa pelo tom de desabafo mas eu acho que é o momento sim a política exige isso em alguns momentos e eu quero dizer que a rede mineira de pontos de cultura está sempre aberta para a gente debater muito mais do que só os recursos nós estamos abertos para discutir os desenhos das políticas públicas as formas de chegar a participação popular e muitas outras coisas que a gente considera relevante para o nosso estado de Minas Gerais e nós a política de cultura é a mais capilarizada das políticas públicas que existem e a gente pode mostrar esses dados a qualquer momento está no nosso mapeamento muito obrigado e até muito obrigado Paulo Moraes pela sua participação e se sente muita vontade como sempre se sentiu aqui em outros momentos e outras oportunidades e debate público é isso mesmo é um momento de expor ideias divergir de algumas de projetos ou divergir de outras ideias e sobretudo buscar aí um caminho que seja viável que seja propositivo que seja factível para a gente poder avançar porque o tempo urge e a gente nós temos que aproveitar dessas oportunidades da participação efetiva de todos que fazem parte desse segmento tão importante para a gente avançar cada vez mais então acho que esse é o papel nosso é o papel de cada um de nós independentemente do lugar que nós estamos participando ou ocupando o espaço mas é importante cada um dê a sua contribuição então a sua colocação muito boa com certeza coloca mais mais ânimo mais combustível aqui nesse nesse debate com certeza os nossos representantes aqui da Secretaria de Cultura que acompanharam atentamente as suas colocações estão pensando refletindo de uma de uma de uma de uma maneira tranquila e com certeza de uma maneira propositiva então Paulo Moraes mais uma vez obrigado pela participação e continuei conosco neste momento eu vou passar aqui a a palavra já temos aqui várias participações viu esse evento tá tá bacana viu tá bacana viu Júnior hoje é naína tá temos várias participações aqui com perguntas com cumprimentos enfim daqui a pouco nós vamos fazer a leitura aqui dessas participações mas antes porém eu vou passar a palavra aqui para o Igor Gomes nosso subsecretário de cultura e turismo para que ele também possa passar aqui e deixar aqui a sua mensagem obrigado deputado cumprimento meus colegas de seculte meus colegas de mesa nesse segundo turno desse debate tão importante do nosso segmento cultural eu gostaria de iniciar essa essa fala também cumprimentando os meus colegas que acompanham virtualmente a Madalena a Adriana o Paulo e também ao Tiago sobre as colocações que fizeram em suas falas tão importantes e que anotei grande parte delas fazendo algumas considerações que é muito importante que a Secretaria de Cultura se posiciona sobre algumas delas iniciando pela fala da Madalena tão importante e tão atenta no sentido de automação no sentido de indicadores no sentido de beneficiários no sentido de termos esses acessos quanto antes melhor a participação na automação do sistema inclusive conversando com o sistema do governo do estado isso é uma conversa efetiva e que a Secretaria de Estado de Cultura e de Turismo já vem fazendo há alguns meses sobretudo a chegada do secretário Leandres no ano de 2020 o Decentra Cultura quando nós falamos do projeto de lei de Decentra ele não é o início da descentralização a gente tem que falar que a descentralização dos recursos a descentralização do nosso trabalho ela já vem acontecendo desde a chegada do secretário Leandres foi quando nós iniciamos as nossas viagens conhecendo os trabalhos de cada um conhecendo a potencialidade de cada um conhecendo a demanda de cada um para que consigamos fazer o melhor trabalho dentro da Secretaria de Cultura e Turismo o próprio Desperta Cultura que foi o primeiro edital de formação é uma descentralização de conhecimento quando nós fazemos uma formação junto com outro projeto que se chama Seculti Itinerante é a descentralização do conhecimento é a descentralização de você poder aprender a fazer um projeto a apresentar um projeto cultural aprender a fazer uma prestação de contas aprender como lidar com o governo o terceiro setor uma instituição de serviços criativos ou seja a descentralização ela já iniciou lá atrás o projeto de lei decente ele vem para coroar esse trabalho é a cereja do bolo para que a gente consiga descentralizar o recurso de fato e não só a formação a própria automação também e aí deputado até faço te peço permissão um dia para que a gente venha nessa casa apresentar um sistema da lei Aldir Blanc fizemos um sistema de apresentar todos os resultados da lei Aldir Blanc super automático ele tem todas as informações lá de todos os segmentos de todos os municípios quantas pessoas de cada cidade quais são os segmentos quais são os editais quando que entrou quando que não entrou se foi pago ou se não foi pago é um sistema está automatizado bem disso como uma sugestão da nossa colega Madalena em sua fala e seria importantíssimo a gente apresentar esses números aqui para todos da lei Aldir Blanc que é o maior case de sucesso sim do nosso país considerando inclusive um dos estados com maior número de municípios com maior número de população 853 municípios ou seja você ser um case de sucesso não é assim tirando mérito por exemplo de Espírito Santo que não chega nem a 100 municípios mas o nosso trabalho foi muito maior são 853 municípios e você ainda sim ser o case de sucesso com a quantidade de servidores que nós temos distribuir o recurso chegar em 95% dos municípios e descentralizando as manifestações artísticas isso é muito importante isso já é o Decentra já é o Decentra acontecendo na sua melhor fase e isso é um outro resultado que condiz muito com isso que eu estou falando que entra na automação que entra na formação é que quando o secretário Leônidas chegou no governo nós tínhamos na sua plataforma digital que é onde que inicia todo o processo inicia o número de proponentes culturais 7.500 proponentes culturais aptos a escrever em projetos culturais seja lei seja lei de incentivo seja edital de fundo ou seja qualquer outro lei Aldir Blanc edital do turismo são 7.000 beneficiários aptos a receberem projetos e ano passado nós terminamos com 14.000 dobramos o número de proponentes culturais aptos dentro de uma plataforma digital que já trabalhava há anos a gente dobrou em um ano se tem mais pessoas na plataforma digital tem mais pessoas com acesso aos nossos mecanismos de fomento e isso é de suma importância isso já é o Decentra Cultura e o projeto de lei Decentra ele vai só potencializar isso sobretudo os recursos sim e aí eu converso e eu falo diretamente para o nosso amigo Paulo que sempre tem boas colocações em sua fala que esse processo todo Paulo ele não iniciou há 7, 8 meses no final do mandato não ele iniciou lá atrás lá atrás inclusive discutido com o conselho do Estado com o SEC quando apresentamos a nossa proposta de lei o projeto de lei Decentra isso foi no final de 2020 estamos em 2022 foi debatido com o CONSEC ou seja os pontos de melhoria foram vistos na ótica lá atrás não é um ato político não é nada é sobretudo uma melhoria dentro do segmento cultural e nós estamos discutindo isso aqui hoje justamente para a gente conseguir aprovar esse projeto de lei neste ano para que no próximo mandato a gente consiga executar e sim bater os nossos números de municípios sobretudo aumentar esses números e que a gente vai conseguir por causa que a lei Odir Blanc ela propicia isso nós percebemos pela lei Odir Blanc que a gente consegue chegar nesses municípios e com a aprovação de Centra eu não tenho a menor dúvida que a gente vai conseguir também foram essas minhas palavras estou pronto aí para as perguntas deputado tanto eu quanto o Zé e a Janaína aqui para a gente conversar ainda mais com os nossos colegas ok obrigado secretário Igor pela sua participação durante todo todo dia conosco participou conosco como expositor na primeira mesa na parte da manhã toda e agora na segunda conosco é um prazer poder tê-lo aqui conosco bom vamos aqui aos comentários nós temos dois comentários aqui que foram postados no final da manhã que eu faço questão de registrar e agradecer a participação ressalto aqui a participação da Júnia de Conceição do Mato Dentro ótima conversa gente parabéns uma outra pessoa também com as siglas aqui NACP de Vespasiano ressalta a importância da valorização do folclore e da comissão mineira de folclore seus acervos publicações folcloristas que muito tem contribuído para a cultura mineira nesses 100 anos de modernismo é ainda mais importante a valorização da comissão mineira de folclore bem como de sua história para as políticas públicas do patrimônio imaterial do folclore e de cultura popular e agora já na segunda mesa temos aqui a participação da Aline Barbosa de Santos Dumont José Júnior foi um agente importantíssimo na inclusão dos municípios mineiros na lei Aldir Blanc do Guilardo de Belo Horizonte a explanação do Tiago Alvim mostra a necessidade de conversarmos muito mais sobre o PL 2976 barra 2021 Guilardo também sempre presente muito obrigado pela participação Leidiane de Três Marias José Antônio Vicente presidente do Memorial Manuelzão para a ministra Secult pelo projeto Decentro Cultura Minas e afirma estaremos juntos para aprovação do projeto na Assembleia e a rápida edição do decreto de regulamentação temos também a participação da Bete de São Gonçalo Sapucaí dá parabéns ao José Júnior pelas palavras reais quem é do interior de Minas diz ela fica a deriva com os entraves burocráticos sugere que a cada nova norma aprovada haja um concurso online específico como participar de cada novo edital afirma que a cultura e o turismo deveriam estar em pastas separadas diz ainda o departamento de cultura e turismo de São Gonçalo Sapucaí para a menina e a comissão de cultura da LMG e todos os envolvidos muito obrigado Bete pela participação e uma boa sugestão Júnior dessas orientações online cursos online para que o pessoal possa ter mais facilidade ao acessar os editais temos também a participação da Simone Ramos da área de gestão de patrimônio cultural e da Aldir Blanc para os municípios em Minas Gerais agradeço o apoio de José Júnior ressalta que os municípios ainda não tem equipe de servidores especializada na área de cultura e isso deve ser considerado pela Secult a Bete de São Gonçalo Sapucaí concorda com essa preocupação temos também a participação aqui do Chico Damasceno daqui de Belo Horizonte da capital mineira que afirma que a fala de Israel acertou na mosca o grande problema do incentivo fiscal de acordo com ele é a prática predatória do poder público em concorrência com os interesses dos pequenos produtores e diz que abre aspas não dá mais para assistir e dizer amém para patrocínios que vão direto para os equipamentos públicos como a Fundação Clóvis Salgado Biblioteca Luiz de Bessa e Orquestra e Edseta festa fecha aspas também participação do Rodrigo também de Belo Horizonte afirma que abre aspas os equipamentos culturais do Estado de Minas Gerais estão sem recursos orçamentais segundo ele todos os prédios necessitam de reforma e manutenção salas estão fechadas há infiltrações falta de telefone e equipamentos segurança e etc fecha aspas também a participação da Cris também daqui de Belo Horizonte abre aspas sobre os 35% do fundo o principal problema é a interpretação da lei o projeto original era para o projeto era para o projeto receber 100% do recurso e os 35% do FEC não saíram desse recurso isto é sendo aprovados 100 mil para o projeto a empresa teria 135 mil de isenção do CMS sendo 100 mil para o projeto e 35 mil para o fundo a leitura de que os 35% seriam do escopo previsto para o projeto é uma distorção para que a empresa patrocine o mesmo número de projetos sem impacto de marketing cultural da empresa isso também precisa ser revisto independentemente de ser 35% ou 10% para não se repetir essa distorção também temos aqui a participação da Aline Barbosa de Santos Dumont que afirma que a Madalena é maravilhosa foi luz do meu escuro durante o processo da lei Aldir Branc gratidão aí a referência a nossa amiga e convidada Madalena e por fim temos aqui duas perguntas também é a primeira delas da Bete de São Gonçalo do Sapucaí que pergunta ao Paulo Moraes alô Paulo é onde tem ponto de cultura no sul de Minas Paulo se estiver presente ainda conosco viu Paulo no momento que puder retornar e temos aqui outra pergunta também do Mortimer de Belo Horizonte que faz a seguinte pergunta na linha dos questionamentos do Paulo porque o programa Música Minas não foi continuado pela secretaria quais as perspectivas reais de maior investimento aos pequenos produtores essa pergunta endereçada a nossa equipe da Secult então Paulo está aqui Paulo então passa a palavra a você Paulo Moraes com a pergunta da Bete ok ela faz a pergunta aqui acredito que você tenha ouvido aí onde tem ponto de cultura no sul de Minas ela está buscando uma informação o seu microfone Paulo aí agora sim agora sim a Bete Junho lá de Santa Rita pode acessar o site culturaviva.gov.br e também que lá tem os dados oficiais do Ministério antigo Ministério da Cultura e a gente tem também na pontosdecultura.mg.gov.br aliás pontosdecultura.mg.org.br lá tem um mapeamento de todos os pontos de cultura e você encontra por cidade já respondendo para todo o estado quem quiser saber na sua região ok Paulo muito obrigado acredito que a Bete foi contemplada e deve estar ainda participando aí conosco com certeza a segunda pergunta vai para Janaína ok primeiramente agradecer a pergunta e aí a gente tem recebido vários questionamentos nesse sentido sobre os programas tanto circula minas bandas de minas e por aí vai uma vez com essa alteração da legislação esses programas eles foram incorporados ao fundo estadual de cultura que tem a premissa de ter esses editais setoriais com os recursos do fundo estadual então não é que ele foi descontinuado ele ainda ele existe mas ele deve funcionar os novos moldes conforme o fundo estadual de cultura então ele entra também na pauta para os editais que tem o recurso do fundo estadual de cultura para serem executados ok muito obrigado Janaína nesse momento eu passo a palavra a Michele a nossa locutora oficial e nesse momento será então realizada uma entrega de sugestões para a alteração do PL 2976 2021 pedimos a gentileza de se posicionarem no local indicado pelo cerimonial o presidente da comissão de cultura deputado Bosco e o subsecretário de cultura da secretaria de estado de cultura e turismo Igor Gomes por favor convidamos também para fazer a entrega Daiane Soares Sarmento titular da cadeira de gastronomia do conselho estadual de política cultural CONSEC representando a vice-presidente Ariane Ribeiro do conselho Estão sendo entregues também sugestões do audiovisual sobre o PL 2976-2021 do Sindicato da Indústria Audiovisual de Minas Gerais, através do presidente Guilherme Fioza Zenha e do produtor cultural Paulo Rogério Aires Laje. Eu quero, neste momento, fazer um agradecimento muito especial aqui ao CONSEC, órgão esse que eu também faço parte em virtude do assento da Assembleia pela Comissão de Cultura e quero, através da Daiane, cumprimentar todos os conselheiros que não mediram esforços para poder contribuir, além do que já contribuíram anteriormente, junto à Secretaria, agora se desdobraram um tanto mais para poder apresentar aqui, neste debate público, mais algumas sugestões, mais algumas propostas. Então, em nome da Comissão de Cultura, em nome da Assembleia, eu quero aqui agradecer a todos os conselheiros do CONSEC, e vocês podem ter certeza absoluta que nós vamos analisar com muito carinho essas propostas para que realmente nós possamos ainda aprimorar esse projeto, que é um projeto que não é um projeto acabado, ainda bem que não é, que ainda dá essa oportunidade para nós trabalharmos tanta coisa com as participações que tivemos aqui hoje, dos nossos convidados, com a participação do público que tem enviado as suas propostas e agora do CONSEC. Então, o momento é muito oportuno para isso. e eu até aproveito aqui para ressaltar para todos aqueles que nos assistem, nos acompanham, que nos acompanharam desde manhã ou agora à tarde, que o que nós estamos fazendo aqui hoje, pela Comissão de Cultura, esse debate público, com o apoio de todos os integrantes desta comissão, tivemos aqui a participação de deputados, exemplo, do Mauro Tramonte, do professor Wendel, nosso vice-presidente da comissão, e, é claro, com o apoiamento de todos os membros que compõem essa nossa comissão, com o apoio também do nosso presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, nós antecipamos esse debate público para o dia de hoje, mesmo antes do projeto chegar até a nossa Comissão de Cultura, que é a Comissão de Mérito, que vai, de fato, discutir a questão do mérito do projeto 2976, e nós exatamente antecipamos, em virtude desse compromisso maior com a cultura de Minas Gerais, com aquelas pessoas que realmente faz a cultura acontecer. E nós sabemos que esse projeto, já previsto na Lei 22.944, porque lá na lei, quando aprovamos esta lei, em 2018, nós fizemos questão de constar no próprio bojo da lei, de que, após os dois primeiros anos da lei, ela passaria por uma revisão, exatamente visando esse aprimoramento, porque a sociedade avança, a sociedade avança e as coisas mudam, então é preciso que nós também acompanhamos essas mudanças, essas evoluções e, enfim, possamos corrigir rotas, porque eu acho que o que nós estamos fazendo aqui também, nessa proposta do Decentra, é corrigir rotas, é verificar aquilo que funcionou bem, aquilo que está dentro da Lei 22.944, que foi bacana, que representou avanço, muito bom, vamos manter. E esta oportunidade para nós corrigirmos aquilo que realmente, às vezes, está sendo um entrave, como foi dito e discutido aqui, a questão de contrapartida. Agora, a forma de ser, nós precisamos de realmente verificar qual é a melhor forma dessa contrapartida, de que forma ela deverá ser, de acordo com o faturamento de cada empresa, enfim, isso é o que nós vamos discutir. E essa é a razão deste debate, e foi muito bem colocada aqui pelos nossos expositores, debatedores, sugestões importantes. Eu, com certeza, vou encerrar aqui esse debate hoje aqui, muito feliz e, sobretudo, com a consciência de que avançamos. Então, agradeço imensamente ao Consec. Agradeço também a todo o pessoal do áudio e vídeo, que nos procuraram já lá atrás, já há algum tempo atrás, já demonstrando o interesse de participar do debate, de trazer também contribuições e colaborações. Nossa proposta também do nosso pessoal do audiovisual também está aqui e, com certeza, vão ser, serão todas também analisadas pela nossa consultoria, por todo o pessoal da nossa comissão. Então, agradeço o pessoal do audiovisual também pela contribuição. E quero também aqui agradecer a participação que esteve presente conosco nessa reunião também, durante a parte da manhã, o deputado Dalmo Ribeiro, que esteve presente conosco pela manhã. Ainda tem mais comentários aqui, estão me dizendo aqui, trazendo um bilhetinho aqui, para dizer que ainda temos mais alguns comentários aqui e requerimento de votos e congratulações. Então, vamos lá. Mas... Cadê os comentários? Estão aqui. Então, faremos aqui a leitura, já estamos caminhando para o final desse nosso debate público. Faço aqui a leitura aqui. Temos aqui a participação da Bete, de São Gonçalo de Sapocaí, que lembra que também a experiência dela durante a operacionalização da Lei Aldebranca também foi de muita dificuldade. David de Caeté diz que, abre aspas, os artistas teatrais encontram muitas dificuldades em se profissionalizar, já que para aprimorar a formação é necessário o deslocamento para a capital. Também a manifestação aqui da Simone, de Martinho Campo, conta que Martinho Campo tem a honra de ser beneficiada pelos projetos da ArcelorMittal. A Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal de Cultura estão alinhados com o ArcelorMittal, sempre em prol da comunidade. Cláudio César de Ubar, acompanho o debate e percebo que são grandes as dificuldades, principalmente as que são comuns entre os municípios e suas secretarias de cultura. Mas os caminhos não orientam e boa vontade temos. Mas, corrigindo aqui, mas os caminhos nos orientam e de boa vontade temos. Vamos em frente. Muito bem, Cláudio de Ubar. César de Unaí afirma que precisamos de editais através do FEC para ações de manutenção de centros culturais e dos pontos de cultura. ressalta que os prazos de análise, aprovação e pagamentos editais geram desconforto e estresse aos proponentes. Essa é a palavra do César de Unaí. Com relação aos prazos. Temos aqui também uma última participação do André, de Além Paraíba, comenta que a Secult deve apoiar os grupos e organizações que deixaram de existir, principalmente que voltem e recebam o apoio do FEC, além de uma atenção especial para os museus e pontos de cultura. Bete, de São Gonçalo, do Sapucaí. Parabéns. Obrigado, Bete, e todos que participaram deste dia tão significativo. Bete, nosso muito obrigado, nosso abraço a toda a população de São Gonçalo, do Sapucaí. Obrigado pela sua participação, não só por agora, na parte da manhã. E nos ajude aí, não só neste debate, mas fazer com que realmente essas ações possam ser implementadas aí em São Gonçalo, do Sapucaí, e toda a região. A participação de vocês é de extrema importância. Nós temos, vamos apresentar neste momento, para apreciação na Comissão de Cultura, um requerimento de voto e contolações aos nossos queridos artistas, que abrilhantaram a abertura do nosso debate público de hoje e pela manhã. Os deputados que esse subscreve requerem, nos termos regimentais, que seja formulado voto e contolações com o violeiro Chico Lobo e com o tenor Tatar Simpa pela participação na abertura do debate público proposta de alteração à Lei nº 22.944, de 2018, Novos Caminhos para a Decentralização das Políticas Culturais em Minas Gerais. Belo Horizonte, Sala das Comissões, em 14 de março de 2020, deputado Bosco, deputado Mauro Tramonte, deputado professor Wendel e os demais deputados que deverão assinar conosco essa proposta, já que vamos votar na próxima reunião ordinária desta comissão. Bom, vamos agora às considerações finais. Quero passar a palavra aqui à Janaína, para que você possa fazer as considerações finais. Janaína, fica à vontade. Primeiramente, agradecer o espaço para a nossa fala, que eu acho que é muito importante a gente estreitar os laços, explicar um pouco como a cultura funciona de dentro para fora também. Eu acho que muitas vezes a gente busca, de certa maneira, sobretudo mostrar os prazos editais, todas as nossas dificuldades, mas a gente também tem tentado fazer algumas alterações que vão para além da lei, com as nossas capacitações. A gente também tem revisto os processos internos de readequação, de prestação de contas, tudo isso em construção, com as demandas que a gente recebe, seja ela por meio de requerimento, seja ela por meio de e-mail, WhatsApp. Então, a gente está atento a todas essas questões. E, com certeza, todas as falas de hoje, a gente começou a fazer algumas anotações, elas servem também para a gente amadurecer algumas questões importantíssimas que a gente tem aí e que a gente passou por esse processo de alteração de equipe desde 2019, que a gente vem sofrendo com isso, mas a gente também vem encontrando dentro da própria casa formas e alternativas de suprir essas necessidades, como a gente traz aí na legislação, que as vinculadas possam nos ajudar com esses editais específicos, com o corpo de trabalho, o corpo técnico e tudo mais. Então, é muito importante para a gente receber esse feedback e também tentar mostrar um pouco como funciona a Secretaria de Cultura para que todos tenham esse acesso, essa transparência que a gente tanto almeja, com dados consolidados, a gente tem essa dificuldade que o Zé levantou, mas a gente vem buscado driblar essas barreiras, e eu acredito que a gente tem conseguido demonstrar, sobretudo na PL que a gente apresenta, com algumas alterações que a gente já havia identificado, e a gente acredita que, sim, que seja um ponto mais do que positivo para as políticas de investimento, as políticas de fomento e incentivo à cultura. No mais, agradecer, colocar à disposição, os meus contatos estão no site também, a gente tem recebido, nesse primeiro momento, muitas demandas, e a gente tem olhado a todos com bastante atenção e tentado dar a tratativa necessária para todas elas. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Janaína. Nesse momento, eu passo a palavra ao José Júnior para as suas considerações finais. Júnior, com você. Obrigado, deputado. Eu comentava com os colegas que amanhã foi paz e amor e a parte da tarde foi a parte da gente ter algum calor de discussão. Acho que isso é importante para a gente poder avançar. Afinal, a gente não está aqui para poder fazer gracinha. Algumas coisas que eu queria frisar, para poder finalizar, o fato de a gente trazer o Conselho Estadual de Política Cultural para a legislação do Sistema Estadual de Cultura, os colegas falaram na parte da manhã, mas acho que é muito significativo a gente sair de uma lei de reforma administrativa, que muda a cada quatro anos, e a gente trazer para uma legislação específica da cultura. e a possibilidade de a gente ter ajuda de custo para os conselheiros, que está sendo colocado, está sendo abraçado, acho que é a Casa também, o governo, e a participação de representantes regionais no Conselho. Essas duas coisas são importantes. Queria fazer uma solicitação ao deputado. A gente tem uma necessidade objetiva, o Paulo falou mais antes, da gente fazer um seminário da casa com os órgãos de controle. A gente precisa avançar nisso, deputado, porque todas as grandes questões, isso serve para o interior, porque as dificuldades que a gente sentiu com os órgãos de controle, a gente precisa desanuviar o nosso panorama. Eu acho que seria de muito bom tom a gente fazer alguma atividade, um seminário com os órgãos de controle, que pudesse abrir uma perspectiva mais equilibrada para com os setores de cultura e arte. Então, o Paulo falou muito, e de verdade, para quem está dentro do Estado, parece que a gente tem que ficar provando o tempo inteiro para os órgãos de controle. Então, acho que seria de muito bom tamanho a gente fazer uma conversa executiva, legislativa, e os órgãos de controle de como a gente pode avançar nisso. Porque os órgãos de controle tratarem os artistas o tempo inteiro como pessoas que querem burlar o Estado, não é legal. Então, o Paulo falou, e é sério, e eu acho que fazer um pedido para a Comissão de Cultura para que a gente consiga avançar nesse sentido. Acho que, assim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, sim, a gente está trabalhando na Comissão de Revisão do Plano Estadual de Cultura, deputado, que também tinha previsão na legal de a gente fazer a revisão. Então, a gente está trabalhando com quatro grupos de trabalho. Acho que é importante os colegas do interior saberem que estão acompanhando a gente. Tem a participação praticamente das mesmas representações da Comissão de Gestão Estratégica da Lei Aldeblanc. Acho que é importante frisar isso, porque o Conselho abriu a possibilidade de a gente ter outras participações. Os técnicos representados, a Associação Mineira de Municípios, a própria Assembleia Legislativa, o Fórum Permanente de Cultura. Então, todos aqueles que podem contribuir com esse processo, a Rede Mineira de Pontos de Cultura, para a gente poder fazer essa revisão do plano. Só para atualizar aos colegas, que talvez não saibam, dentro dessa perspectiva de discutir este PL, a gente trouxe também essa previsão que já está lá na legislação e a gente colocou para funcionar, já publicou, já está fazendo o trabalho e vai ser apresentado na próxima reunião do Conselho, o relatório desses grupos de trabalho. Acho que isso é uma coisa bastante positiva. E, para finalizar, uma coisa que eu acho importante deixar registrado, estava comentando com o Igor antes, é o chamamento que vai ter para a Rede de Pontos de Cultura, chamamento de financiamento através da Lei Estudório de Incentivo à Cultura para a Rede de Pontos de Cultura. É uma saída que a gente encontrou, exatamente porque a gente não conseguiu fazer a contratualização da emenda parlamentar dos colegas lá da Rede de Ponto de Cultura. Então, acho que é uma coisa importante para dizer que a gente tem algumas soluções, que elas precisam ser apresentadas. Eu queria agradecer aos colegas do interior que estão fazendo esforço de estar junto com a gente, que a gente vai estar mais junto ainda. Espero que nesses próximos cinco, seis anos a gente tenha muita coisa ainda para comemorar. Obrigado. Muito bem, Zé Júnior, nós é que agradecemos. As suas sugestões também são bastante importantes, valiosas, principalmente no que diz respeito aos órgãos de controle. Nós sabemos que há uma interpretação, muitas das vezes, no pé da, como a gente diz no direito, no pé da letra, na letra fria, às vezes, ali, de uma norma, de uma exigência, e muitas das vezes, sem conhecer de fato o que acontece na outra ponta. Então, acho que essa articulação, acho que essa troca de ideias, acho que ela é extremamente importante. Então, já notamos aqui, nossa consultoria já vai colocar aí no nosso radar para que a gente possa estar priorizando. Quero também, mas passar a palavra ao Igor aqui para as suas considerações finais, agradecer a todo o pessoal do interior, e o faço aqui através da Cíntia Versosa, representando aqui a cidade de Araxá, presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, que tem feito também um belíssimo trabalho frente à Fundação Calmon Barreto, e, sobretudo, de apoio aos artistas, às pessoas que trabalham de forma direta ou indireta com a cultura. A Araxá também foi sucesso na implementação da Lei Aldir Branc, então, fica aí os nossos cumprimentos à Cíntia, ao nosso prefeito Robson Magela, e também a todos os vereadores da Câmara Municipal que engajaram, e estão sempre muito bem engajados, engajados na questão da cultura. Bom, quero passar a palavra também ao nosso subsecretário para as suas considerações finais. Vamos lá, deputado. Eu quero agradecer mais uma vez o convite. É muito importante que a gente debata, que a gente explicita cada vez mais esse projeto de lei Decentra, que, deste ano, não passa a aprovação, porque é muito importante para o nosso setor. Quero agradecer meus colegas de mesa, Janaína e Zé Júnior, tão importantes para a Secretaria de Cultura. Se não fossem eles, esses projetos todos editais, como que a base técnica funciona. Quem aparece, geralmente, é a pontinha do iceberg, mas eles são fundamentais nas construções dos nossos editais e projetos, bem como, não vou nomear todos, porque não estão aqui, mas a parte técnica da Secretaria de Cultura é muito importante, ela é essencial e muito qualificada. Eu gostaria de parabenizar também ao CONSEC, o CONSEC, que é o nosso conselho mais votado de todo o país, bateu o recorde do ano passado, 18 mil votos, tão bem representando a comunidade, ativa, com informações, trazendo repertório para a construção dos nossos documentos, enfim, são muito importantes para a gente. Eu parabenizo em nome da Ariane, que é a vice-presidente do CONSEC, e, por último, agradecer ao nosso secretário Leônidas pela confiança, dada desde o início, uma carta branca para a execução dessas políticas públicas que são essenciais para o Estado de Minas Gerais. Deixar um abraço para a Adriana, nossa gerente da ArcelorMittal, tão importante, dos nossos patrocínios. A ArcelorMittal foi a empresa que mais patrocinou projetos no ano passado, passando, inclusive, a CEMIG, ou seja, muito fundamental no aporte dos recursos, com projetos descentralizados, diversas áreas, manifestações artísticas. Madalena, tão importante também no CONSEC, e que deixa um abraço também para uma artista veterana, que conhece muito o nosso território mineiro. Ao Paulo e ao Israel também, fica aqui o meu abraço. Eu deixo, por último agora, parabenizando ao deputado Bosco por ser o presidente dessa comitiva, da classe cultural aqui dentro da Assembleia, tão importante para a gente, deputado. Nós estamos muito bem representados. Obrigado. Bom, quero também destacar aqui e agradecer aqui a essa equipe nossa que fica aqui na retaguarda, nos apoiando não só aqui, viu, Igor, no dia de hoje, mas a gente já vem trabalhando aí já há meses a elaboração e realização desse debate público. então quero aqui consultar, cumprimentar e agradecer a Ana Cristina pelo apoio, a assessoria a Alessandra, a Abigail, a Regina Moraes, a Gabriele, o Thomas e o Marcelo também. Cadê o Marcelo? Está por aí. E a Michelle Castro, mestre de cerimônia, que também está aqui nos apoiando desde o primeiro momento. e a nossa assessora de gabinete, a Janaína, muito obrigado. Obrigado a todos vocês por ter contribuído conosco na elaboração desse debate público, que eu tenho certeza que vai contribuir bastante. Bom, não mais agradecer os nossos convidados, eu faço aqui através do Igor, através do meu amigo Júnior e também da Janaína, através de vocês, eu quero agradecer todos que estão participando dessa mesa conosco, o Israel do Vale, o Thiago, a Madalena, a Adriana e também o Paulo. E através de vocês agradecer aqueles que participaram pela manhã conosco, agradecer a todos que participaram de forma online, tivemos um, batemos aqui, eu fiquei sabendo que batemos recorde aqui hoje nesse modelo de debate público de forma online. Para nós é muito diferente nesse momento, eu falava com o meu pessoal, porque a gente já realizamos aqui na Assembleia debates públicos calorosos, de forma presencial, é muito diferente a manifestação, a gente mais próximo aqui das pessoas, então já tivemos aqui grandes debates calorosos com essa participação, mas logo, logo estaremos voltando, se Deus quiser, com as nossas reuniões e com os nossos debates públicos aqui de forma presencial. Então, essa modalidade remota não deixa de ser uma nova experiência, mas experiência boa também, com grandes, muitas participações, já tive informações aqui que entram outros debates realizados aqui, não desmerecendo os outros, mas o nosso também obteve aí uma participação bastante significativa, então isso demonstra que realmente as pessoas estão interessadas nesse projeto, e o setor cultural é um setor representativo e participativo, e que questiona, que cobra, isso é muito importante, debate público é isso, e nós tivemos tudo isso aqui hoje e está aqui demonstrado nessa participação. Agradecer também mais uma vez o CONSEC, Daiane, todo o pessoal que estiveram aqui conosco, participando conosco, as propostas, nos enviadas, nós ainda vamos falar muito sobre esse projeto pela frente, o projeto continua na CCJ, a CCJ está pronta para poder dar o parecer e fazer com que esse projeto chegue até a nossa comissão, porém, há de ressaltar aqui que o projeto só não foi analisado, votado na CCJ, porque está aguardando, estava até então aguardando algumas mudanças, a inclusão de mais algumas planilhas, de mais algumas informações do governo do Estado, isso já aconteceu, e então certamente em breve agora a CCJ estará recebendo isso de forma oficial para que aí sim ela possa apreciar o projeto já com as alterações feitas aí pelo Poder Executivo e aí sim para seguir para a nossa comissão, mas já demos um passo importante que mesmo o projeto não está na nossa comissão, nós já estamos aqui promovendo esse debate e colhendo essas sugestões para a gente aprimorar ainda mais o projeto. Quero fazer um agradecimento especial aqui ao nosso presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, que também é um grande defensor da cultura de Minas Gerais, do turismo, já foi secretário de Estado de Turismo e sempre tem sido um grande parceiro e um grande apoiador das nossas ações aqui através da Comissão de Cultura, então, portanto, presidente Agostinho, fica aqui o nosso reconhecimento desta comissão da Secretaria Estadual de Cultura e Turismo e, sobretudo, das pessoas, dos artistas, de todas essas pessoas integrantes da cultura de Minas Gerais. e chegamos, então, ao final, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os parlamentares que estiveram conosco, participaram de forma presencial e também remota, dos convidados e dos demais participantes e determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.